Joyce Meyer, Campo de Batalha da Mente, Vencendo a Batalha em Sua Mente Dedico este livro ao meu filho mais velho, Dave. Sei que a personalidade dele é tão igual a minha que teve sua cota de lutas na área mental. Eu o vejo crescendo continuamente e sei que está experimentando as vitórias que vêm da renovação da mente. Eu o amo, Dave, e tenho orgulho de você. Vá em frente. Parte 1. A Importância da Mente Porque as armas da nossa milícia não são carnais, armas de carne e sangue, e sim poderosas em Deus, para destruir, derrotar, fortalezas, anulando sofismas, visto que refutamos argumentos e teorias e questionamentos e toda a altivez e superioridade que se levante contra o verdadeiro conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento e propósito à obediência de Cristo, o Messias ungido. 2 Coríntios 10, 4 e 5 Como podemos expressar suficientemente a importância dos nossos pensamentos para transmitir o verdadeiro significado de Provérbios 23, 7? Porque como uma pessoa imagina em sua mente, assim ela é? Quanto mais sirvo a Deus e estudo sua palavra, mais percebo a importância de pensamentos e palavras. De forma bastante regular, encontro o Espírito Santo me direcionando para estudar essas áreas. Eu disse, e creio que é verdade, que, enquanto estivermos nesta terra, precisaremos estudar as áreas do pensamento e das palavras. Não importa quanto saibamos em qualquer área, sempre há coisas novas a aprender e coisas que aprendemos anteriormente em que precisamos nos reciclar. O que exatamente significa Provérbios 23, 7? A versão King James diz, Porque como um homem imagina em seu coração, assim ele é. Outra tradução diz, Como um homem pensa em seu coração, assim ele realmente se torna. A mente é a líder ou a precursora de todas as ações. Romanos 8, 5 torna claro. Porque os que se inclinam para a carne e são controlados por seus desejos ímpios, cogitam das coisas da carne, colocam as suas mentes e buscam aquelas coisas que gratificam a carne. Mas os que se inclinam para o Espírito e são controlados pelos desejos do Espírito, cogitam das coisas do Espírito, colocam sua mente e buscam aquelas coisas que gratificam o Espírito Santo. Nossas ações são resultado direto de nossos pensamentos. Se tivermos uma mente negativa, teremos uma vida negativa. Se, por outro lado, renovarmos nossa mente de acordo com a palavra de Deus, provaremos, em nossa experiência, o que está escrito em Romanos 12, 2, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Dividi este livro em três partes principais. A primeira trata da importância dos pensamentos. Quero estabelecer firmemente em seu coração para sempre que você precisa começar a pensar sobre o que você está pensando. Os problemas das pessoas estão tão enraizados em padrões de pensamento que, na realidade, produzem os problemas que elas experimentam na vida diária. Satanás oferece formas de pensar erradas a todo mundo, mas nós não somos obrigados a aceitar sua oferta. Aprenda que tipos de pensamentos são aceitáveis ao Espírito Santo e que tipos não são aceitáveis. A segunda carta aos Coríntios, 10, 4 e 5, indica claramente que devemos conhecer suficientemente bem a palavra de Deus para sermos capazes de comparar o que está em nossa mente com o que está na mente de Deus. Qualquer pensamento que tente se exaltar a si mesmo, além da palavra de Deus, deve ser lançado fora e levado cativo a Jesus Cristo. Oro para que este livro ajude a fazer isso. A mente é um campo de batalha. É uma necessidade vital que alinhemos os nossos pensamentos com os pensamentos de Deus. Esse é um processo que demandará tempo e estudo. Jamais desista, porque pouco a pouco você vai mudando. Quanto mais sua mente mudar para melhor, mais sua vida mudará para melhor. Quando começar a ver o bom plano de Deus para você em sua maneira de pensar, começará a andar nele. Capítulo 1 A mente é o campo de batalha. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Não estamos combatendo apenas contra oponentes físicos, e sim contra os despotismos, os principados e potestários, contra os espíritos mestres que são dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes, sobrenaturais. Efésios 6.12 Nessa passagem, vemos que estamos em uma guerra. Um estudo cuidadoso desse verso nos informa que nossa guerra não é contra outros seres humanos, mas contra o mal e seus demônios. Nosso inimigo, Satanás, tenta nos derrotar com estratégia e engano, mediante planos bem elaborados e engano deliberado. O diabo é o mentiroso. Jesus chamou de o pai das mentiras e de tudo o que é falso. João 8.44 Ele mente para você e para mim. Ele nos diz coisas sobre nós mesmos, sobre outras pessoas e sobre as circunstâncias, que simplesmente não são verdadeiras. Ele não nos diz, entretanto, a mentira toda de uma vez. Ele começa bombardeando nossa mente com o padrão astuciosamente delineado de pequenos pensamentos importunos, suspeitas, dúvidas, medos, perguntas, questionamentos e teorias. Ele se move vagarosamente e cautelosamente. Afinal de contas, planos bem elaborados tomam tempo. Lembre-se, ele tem uma estratégia para a sua guerra. Ele tem nos estudado há um longo tempo. Ele sabe do que gostamos e do que não gostamos. conhece nossas inseguranças, nossas fraquezas e nossos medos. Sabe o que mais nos aborrece? Ele está pronto para investir o tempo que for necessário para nos derrotar. Um dos pontos fortes do diabo é a paciência. Demolindo fortalezas Porque as armas da nossa milícia não são carnais. Armas de carne e sangue. E sim poderosas em Deus para destruir e derrotar fortalezas anulando sofismas. Visto que refutamos argumentos e teorias e questionamentos e toda altivez e superioridade que se levante contra o verdadeiro conhecimento de Deus levando cativo todo pensamento e propósito à obediência de Cristo, o Messias, o ungido. 2 Coríntios 10, 4, 5 Satanás tenta estabelecer fortalezas em nossa mente mediante uma estratégia cuidadosa e engano astuto. Uma fortaleza é uma área na qual somos mantidos escravizados em prisão em decorrência de certa forma de pensar. Nessa passagem, o apóstolo Paulo nos diz que temos as armas de que precisamos para dominar as fortalezas de Satanás. Aprenderemos mais sobre essas armas mais tarde, mas agora note que estamos mais uma vez engajados em uma guerra, a guerra espiritual. O verso 5 nos mostra claramente o local da batalha na qual essa guerra é travada. A tradução desse versículo na Amplified Bible, Bíblia Amplificada, diz que devemos tomar essas armas e refutar os argumentos. O diabo argumenta conosco, oferece-nos teorias e questionamentos. Toda essa atividade se passa na mente. A mente é o campo de batalha. Resumo da situação. Portanto, até aqui vimos que 1. Estamos engajados em uma guerra. 2. Nosso inimigo é Satanás. 3. A mente é o campo de batalha. 4. O diabo trabalha diligentemente para estabelecer fortalezas em nossa mente. 5. Ele faz isso mediante estratégia engano, plano bem elaborado e engano astuto. 6. Ele não está com pressa. Desenvolve seu plano com o tempo. Vamos examinar seu plano mais claramente por meio de uma parábola. O lado de Maria. Maria e seu marido João não estão desfrutando um casamento feliz. Há discórdia entre eles o tempo todo. Ambos estão irritados, amargos e ressentidos. Eles têm dois filhos que estão sendo afetados pelos problemas em casa. A discórdia está transparecendo nos trabalhos escolares e no comportamento deles. Uma das crianças está tendo problemas de estômago causados pelos nervos. O problema de Maria é que ela não sabe como deixar João ser o cabeça da família. Ela é mandona, quer tomar todas as decisões, administrar as finanças e a disciplina das crianças. Ela quer trabalhar, pois assim terá seu próprio dinheiro. Ela é independente, barulhenta, exigente e resmungona. A esta altura você deve estar pensando. Eu tenho a resposta para ela. Ela precisa conhecer Jesus. Ela o conhece. Maria recebeu Jesus como seu salvador há cinco anos, três anos depois que ela e João haviam se casado. Você quer dizer que não houve uma mudança em Maria desde que ela recebeu Jesus como salvador? Sim, houve mudança. Ela acredita que vai para o céu, mesmo que seu mau comportamento a faça sentir sem constante condenação. Agora ela tem esperança. Antes de encontrar Jesus, era infeliz e desesperançada. Agora é só infeliz. Maria sabe que sua atitude está errada. Ela quer mudar. Ela tem sido aconselhada por duas pessoas e pede, em quase cada frase das suas orações, vitórias sobre a ira, a rebeldia, a falta de perdão, o ressentimento e a amargura. Por que não tem visto mais progresso? A resposta encontra-se em Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, este mundo modelado e adaptado aos seus costumes superficiais, mas transformai-vos pela completa renovação da vossa mente, por seus novos ideais e novas atitudes, para que experimenteis por vós mesmos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, aquilo que é bom e aceitável e perfeito à vista dele para vós. Maria tem fortalezas em sua mente. Ela tem estado lá por anos. Ela nem mesmo entende como elas foram parar lá. Ela sabe que não deveria ser rebelde, mandona, resmungona, etc. Mas não sabe o que fazer para mudar sua natureza. Parece que simplesmente reage diante de certas situações de forma inconveniente, porque não consegue controlar suas ações. Maria não pode controlar suas ações porque não controla seus pensamentos. Ela não controla seus pensamentos porque eles são fortalezas que o diabo colocou bem cedo em sua mente. Satanás começa a desenvolver seus bem elaborados planos e a semear seu engano deliberado em uma idade bem tenra. No caso de Maria, seus problemas começaram há muito tempo, na infância. Na infância, Maria tinha um pai extremamente dominador, que frequentemente a espancava apenas porque estava de mau humor. Se ela fizesse o movimento errado, ele descarregava sua ira nela. Por anos, ela sofreu sem nenhum auxílio, enquanto seu pai a maltratava, bem como sua mãe. Aos 16 anos, Maria tinha, por muitos anos, sofrido lavagem cerebral de Satanás, que ele tinha contado mentiras mais ou menos assim. Os homens realmente pensam que são alguma coisa. Eles são todos iguais. Você não pode confiar neles. Eles a machucarão e tirarão vantagem de você. Se você é um homem, está com a vida feita. Pode fazer qualquer coisa que quiser. Pode dar ordens às pessoas à sua volta, ser mandão, tratar as pessoas da maneira que lhe agrada. E ninguém, especialmente esposas e filhas, pode fazer qualquer coisa a respeito. Consequentemente, a mente de Maria estava resolvida. Quando eu for embora daqui, ninguém jamais me dará ordens outra vez. Satanás já estava promovendo a guerra no campo de batalha de sua mente. Repita esses pensamentos vezes e vezes em sua cabeça, umas 100 mil vezes ou mais em um período de 10 anos, e veja se você está pronta para se casar e se transformar em uma esposa doce, submissa, adorável. Mesmo que o queira, por algum milagre, você não saberá como. Esse é o tipo de confusão na qual Maria se encontra hoje. O que ela pode fazer? O que pode qualquer um de nós fazer em tal situação? João 8, 31-32 Aqui Jesus nos diz como devemos ganhar a vitória sobre as mentiras de Satanás. Nós devemos ter o conhecimento da verdade de Deus em nós, renovar nossa mente com sua palavra e, então, usar as armas de 2 Coríntios 10, 4 e 5 para destruir fortalezas e toda altivez e superioridade que se levantem contra o conhecimento de Deus. Essas armas consistem na palavra recebida por meio da pregação, ensino, livros, gravações, seminários e estudo individual da Bíblia. Mas nós devemos habitar, continuar na palavra até que ela se torne revelação dada pela inspiração do Espírito Santo. É importante continuar. Em Marcos 4, 24, Jesus diz Repito, devemos continuar usando a arma da palavra. As duas outras armas à nossa disposição são o louvor e a oração. O louvor derrota o mal mais rapidamente do que qualquer outro plano de batalha, mas deve ser louvor genuíno. As duas outras armas à nossa disposição são o louvor e a oração. O louvor derrota o mal mais rapidamente do que qualquer outro plano de batalha, mas deve ser louvor genuíno do coração. Não apenas louvor dos lábios ou método tentado para ver se funciona. Também ambos, louvor e oração, envolvem a palavra. Louvamos a Deus de acordo com a sua palavra e sua bondade. A oração é o relacionamento com Deus. É vir e pedir ajuda a Deus ou falar com Ele sobre alguma coisa que nos preocupa. Se você quer ter uma vida efetiva de oração, desenvolva um bom relacionamento pessoal com o Pai. Saiba que Jesus o ama, que Ele é cheio de misericórdia, que Ele o ajudará. Conheça Jesus, Ele é seu amigo, Ele morreu por você. Conheça o Espírito Santo, Ele está com você todo o tempo como seu ajudador. Deixe-o ajudá-lo. Aprenda a encher suas orações com a palavra de Deus. A palavra de Deus e as nossas necessidades são a base pela qual vamos a Deus. Então, nossas armas são a palavra usada de várias formas. Como Paulo nos diz em 2 Coríntios, nossas armas não são armas carnais. Elas são espirituais. Precisamos de armas espirituais porque estamos combatendo espíritos mestres. Sim, o próprio diabo. Mesmo Jesus usou a arma da palavra no deserto para derrotar o mal. Lucas 4, 1 a 13. Cada vez que o diabo mentia a Jesus, ele respondia, está escrito e citava a palavra. A medida que Maria aprender a usar suas armas, ela começará a destruir as fortalezas que foram construídas em sua mente. Ela conhecerá a verdade que a libertará. Ela verá que nem todos os homens são como seu pai terreno. Seu marido João não é. Ele a ama muito. O lado de João. O outro lado da história envolve João. Ele também tem problemas que contribuem para a situação com que ele e Maria deparam no casamento dele, no lar e na família. João deveria estar tomando seu lugar como chefe da família. Deus quer que ele seja o pastor de seu lar. João também é nascido de novo e conhece a ordem correta para a vida familiar. Ele sabe que não deveria permitir que a esposa administrasse a casa, as finanças, a vida das crianças e a dele. Ele sabe tudo isso, mas não faz nada a respeito, a não ser sentir-se derrotado e voltar-se para a TV e para os esportes. João está se escondendo da responsabilidade porque ele odeia o confronto. Ele prefere tomar uma atitude passiva, pensando, bem, quem sabe, se eu deixar a situação como está, ela se conserta por si mesma. Ou ele se descubra por fazer alguma coisa ao dizer, vou orar sobre isso. Claro que a oração é uma coisa boa, mas não se for apenas uma maneira de fugir da responsabilidade. Vou esclarecer o que quero dizer quando digo que João deveria assumir a posição que lhe foi dada por Deus em seu lar. Não quero dizer que ele deveria vir como senhor macho, discutindo e gritando sobre a sua autoridade. Efésios 5, 25, ensina que um homem deveria amar sua esposa como Cristo amou a igreja. João precisa assumir sua responsabilidade, pois com a responsabilidade vem a autoridade. Ele deveria ser firme com a sua esposa, amoroso, mas firme. Ele deveria assegurar a Maria que, embora ela tenha sido ferida quando criança, à medida que se entregar a Deus, tendo fé nele, embora ela tenha sido ferida quando criança, à medida que se entregar a Deus, tendo fé nele, ela irá acreditar que nem todos os homens são como seu pai era. João deveria estar fazendo muitas coisas, mas, como Maria, ele também tem opiniões já formadas que abrem a porta para que o diabo as mantenha. Há também uma batalha se travando na mente de João. Como Maria, ele também sofreu abuso na infância. Sua mãe dominadora sempre dizia, João, você é um desastre, você nunca será nada. João tentou muito agradar a sua mãe, porque ele ansiava por sua aprovação, como todas as crianças, mas, quanto mais tentava, mais erros ele cometia. Ele era desastrado, então sua mãe lhe dizia todo o tempo quão desajeitado ele era. Claro, ele derrubava coisas porque estava tentando de tal forma agradar que isso deixava nervoso, e assim ele frustrava seu propósito. Ele também experimentou algum tipo de rejeição por parte das crianças de quem desejava ser amigo. Esse tipo de coisa acontece conosco em alguma altura da nossa vida, mas isso arrasava João porque ele já se sentia rejeitado por sua mãe. E ainda havia uma garota de quem ele realmente gostara, no início do seu curso colegial, que o trocou por outro garoto. No momento em que todas essas coisas estavam registradas na vida de João, e o diabo havia trabalhado nele construindo fortalezas em sua mente por anos e anos. No momento em que todas essas coisas estavam registradas na vida de João, e o diabo havia trabalhado nele construindo fortalezas em sua mente por anos e anos, João simplesmente não teve coragem para ser outra coisa, senão alguém quieto, tímido e introvertido. João é uma pessoa apagada, que simplesmente prefere não atrair atenções. Por anos ele tem pensamentos em relação a si próprio, mais ou menos assim. Não faz sentido dizer a ninguém o que você pensa, ninguém ouvirá mesmo. Se você quer que as pessoas o aceitem, precisa apenas concordar com o que quer que elas queiram. As poucas vezes em que ele tentou dar sua opinião sobre um assunto, parecia-lhe que sempre acabava perdendo. Então, finalmente, decidiu que o confronto não valia a pena. Eu vou perder de qualquer forma no final, ele raciocinava. Então, por que começar qualquer coisa? Qual é a resposta? O Espírito do Senhor está sobre mim. Pelo quê? O ungido, o Messias. Me ungiu para evangelizar, pregar as boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, os tiranizados, machucados, esmagados e quebrados pela calamidade. E apregoar o ano aceito e aceitável do Senhor, o dia quando a salvação e os favores graciosos de Deus abundam profusamente. Lucas 4, 18 e 19 Com os problemas conflitantes de João e Maria, não é muito difícil imaginar como é o lar deles. Lembre-se, eu disse que havia muita discórdia nele. Discórdia nem sempre é guerra. Muitas vezes a discórdia é uma propensão oculta de ir a no lar, que todos sabem que está lá, mas ninguém trata dela. A atmosfera no lar é terrível e o diabo ama isso. O que acontecerá a João e a Maria, bem como a seus filhos? Eles conseguirão? Eles são cristãos. Seria uma vergonha ver o casamento fracassado e a família arruinada. Entretanto, isso é da conta deles. João 8, 31 e 32 será a passagem bíblica chave na decisão deles. Se eles continuarem a estudar a palavra de Deus, conhecerão a verdade e, agindo na verdade, ela os tornará livres. Mas eles devem encarar a verdade sobre eles mesmos e sobre o passado deles, à medida que Deus a revela a eles. A verdade é sempre revelada por meio da palavra, mas, tristemente, as pessoas nem sempre a aceitam. É um penoso processo encarar nossas falhas e lidar com elas. De forma geral, as pessoas justificam o mau comportamento. Elas permitem que seu passado e o modo como elas foram criadas lhes afetem negativamente o resto da vida. Nosso passado pode explicar por que nós estamos sofrendo, mas não devemos usá-lo como desculpa para permanecermos escravos dele. Ninguém tem desculpa, porque Jesus está sempre pronto a cumprir sua promessa de libertar os cativos. Ele nos conduzirá à linha de chegada da vitória em qualquer área, se estivermos prontos para caminhar toda a estrada com ele. A saída. Não vos sobreveio, não tomou conta de vós tentação, nenhuma provação que incite o pecado, seja como for que tenha vindo ou para onde leve, que não fosse humana. Isto é, nenhuma tentação ou provação veio a vós que estivesse além da resistência humana e que não fosse ajustada e adaptada e que não pertencesse à experiência humana, de tal forma que um homem pudesse suportar. Mas Deus é fiel, a sua palavra e a sua natureza misericordiosa, e não permitirá que sejais tentados e provados, além das vossas forças, habilidade e força de resistência e poder para resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, sempre vos proverá livramento, uma forma de escapar para um lugar de pouso, de sorte que sejais capazes e fortes e poderosos para que apossais suportar. 1 Coríntios 10, 13 Espero que você veja nesse exemplo de parábola como Satanás toma nossas circunstâncias e constrói fortalezas em nossa vida, como ele trava a guerra no campo de batalha da mente. Mas, graças a Deus, nós temos armas para destruir as fortalezas. Deus não nos abandona e nem nos deixa desamparados. A primeira carta aos Coríntios 10, 13 nos promete que Deus não permitirá que sejamos tentados além do que nós podemos suportar, mas com cada tentação, ele também providenciará a saída, o escape. Qualquer um de nós pode ser Maria ou João. Estou certa de que a maioria de nós, de alguma forma, se identifica com o cenário. Seus problemas são internos em seus pensamentos e em suas atitudes. Seu comportamento externo é apenas um resultado de sua vida interior. Satanás sabe bem que, se ele puder controlar nossos pensamentos, ele poderá controlar nossas ações. Você pode ter algumas importantes fortalezas em sua vida que precisam ser quebradas. Deixe-me encorajá-lo dizendo, Deus está do seu lado. Há uma guerra se desenrolando e sua mente é o campo de batalha. Mas a boa notícia é que Deus está lutando do seu lado. Capítulo 2 Uma necessidade vital Porque, como imaginem sua alma, assim ele é. Provérbios 23, 7 Esse versículo bíblico, por si só, nos deixa saber como é importante que pensemos adequadamente. Os pensamentos são poderosos e, de acordo com o escritor do livro de Provérbios, possuem uma habilidade criativa. Se nossos pensamentos podem influenciar no que nos tornaremos, então deve ser prioridade nossa ter pensamentos corretos. Quero que você sinta a absoluta necessidade de manter seus pensamentos em linha com a palavra de Deus. Quero que você sinta a absoluta necessidade de manter seus pensamentos em linha com a palavra de Deus. Você não pode ter uma vida positiva e uma vida negativa. Quero que você sinta a absoluta necessidade de manter seus pensamentos em linha com a palavra de Deus. Você não pode ter uma vida positiva e uma mente negativa. A mente da carne comparada à mente do espírito. Porque os que se inclinam para a carne e são controlados por seus desejos ímpios, cogitam das coisas da carne, colocam suas mentes e buscam aquelas coisas que gratificam a carne. Mas os que se inclinam para o espírito e são controlados pelos desejos do espírito, cogitam das coisas do espírito, colocam a mente e buscam aquelas coisas que gratificam o Espírito Santo. Romanos 8, 5 Na versão King James, o oitavo capítulo de Romanos nos ensina que, se colocarmos nossa mente nas coisas da carne, caminharemos na carne. Mas, se colocarmos nossa mente nas coisas do espírito, caminharemos no espírito. Deixe-me colocar de outra forma. Se temos pensamentos carnais, errados, negativos, não podemos caminhar no espírito. Parece que uma mente renovada, santa, é uma necessidade vital para uma bem-sucedida vida cristã. Haverá momentos em que nós, humanos, ficaremos preguiçosos a respeito de alguma coisa, se não nos dermos conta de quão importante é prestar atenção nela. Mas, quando percebemos que é um assunto que causará grandes problemas se o deixarmos para lá, então entramos em ação e cuidamos dele. Vamos dizer, por exemplo, que o banco lhe telefone e diga que sua conta está com 850 reais no vermelho. Você, imediatamente, procura resolver o problema. Talvez você descubra que não fez um depósito que pensou ter feito, e, então, corre ao banco imediatamente com o depósito para que não venha a ter mais problemas. Eu gostaria que você considerasse esse assunto de ter a mente renovada da mesma maneira. Sua vida pode estar em um estado caótico pela sua maneira errada de pensar. Se assim for, é importante que você entenda o fato de que sua vida não se endireitará até que sua mente o faça. Você deveria considerar essa área de necessidade vital. Seja sério a respeito de demolir fortalezas que Satanás construiu em sua mente. Use as suas armas da palavra, do louvor e da oração. Pelo Espírito Não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4, 6 Uma das melhores ajudas para ser livre é pedir a Deus ajuda e pedir frequentemente. Uma das suas armas é a oração. Pedir Você não pode vencer seus problemas sozinho. Uma das suas armas é a oração. Pedir Você não pode vencer seu problema sozinho. Você precisa ser determinado, mas determinado pelo Espírito Santo, não na força da sua carne. O Espírito Santo é seu ajudador. Busque a ajuda dele. Descanse nele. Você não pode realizar isso sozinho. Uma necessidade vital Para o cristão, pensar corretamente é uma necessidade vital. Uma necessidade vital é alguma coisa tão importante que simplesmente não podemos viver sem ela. Como a batida do coração é vital, ou a pressão sanguínea é vital, essas são as coisas sem as quais não há vida. O Senhor imprimiu essa verdade em mim anos atrás, com respeito à comunhão pessoal com Ele, em oração e com a palavra. Eu estava tendo muita dificuldade de me disciplinar para fazer essas coisas, até que Ele me mostrou que elas eram uma necessidade vital. Quando aprendi que a comunhão com Ele é vital, dei prioridade a isso em minha vida. Quando percebi que a forma correta de pensar é vital para uma vida vitoriosa, tornei-me mais séria sobre refletir sobre o que eu estava pensando e escolher meus pensamentos cuidadosamente. Como você pensa, assim você é. Ou fazei a árvore boa, saudável, e o seu fruto bom, saudável, ou a árvore má, doente, e o seu fruto mau, doente, porque pelo fruto se conhece e reconhece e julga a árvore. Mateus 12, 33 A Bíblia diz que uma árvore é conhecida pelo seu fruto. Isso é verdade em nossa vida. Os pensamentos produzem frutos. Tenha pensamentos bons e o fruto em sua vida será bom. Tenha maus pensamentos e o fruto em sua vida será mau. Na verdade, você pode olhar a atitude de uma pessoa e saber o tipo de pensamento que prevalece na vida dela. Uma pessoa doce e bondosa não tem pensamentos mesquinhos e negativos. Da mesma maneira, uma pessoa verdadeiramente má não tem pensamentos bons, amorosos. Lembre-se de Provérbios 23, 7 e permita que ele tenha um impacto em sua vida, porque como você pensa em seu coração, assim você é. Capítulo 3 Não importa quão ruim esteja a condição de sua vida e sua mente, Se necessário, reconquiste-o uma polegada de cada vez, sempre descansando na graça de Deus e não na sua própria habilidade para conseguir os resultados desejados. Em Gálatas 6, 9, o apóstolo Paulo simplesmente nos encoraja a continuar continuando. Não seja um desistente. Não tenha aquele velho espírito desistente. Deus está procurando por pessoas que vão caminhar com ele. Vá em frente. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, ele não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Nem a chama arderá em ti. Isaías 43, 2 Seja o que for que você esteja experimentando em sua vida neste momento, eu estou encorajando a ir em frente e a não desistir. Abacuque 3, 19, diz que a forma de desenvolvermos pés, como os da corça, a corça é um animal que pode galgar montanhas rapidamente, é andar, não ficar parado, aterrorizado, mas andar e fazer progresso espiritual em lugares altos, de problemas, sofrimento ou responsabilidade. A forma de Deus nos ajudar a fazer progresso espiritual é estando conosco para nos fortalecer e nos encorajar a continuar continuando nos tempos difíceis. É fácil desistir. Demanda-se fé para ir em frente. A escolha é sua. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Deuteronômio 30, 19 Nossa mente carnal, mundana, tem tanta prática de operar livremente que, com certeza, não temos de fazer qualquer esforço para pensar erradamente. Por outro lado, nós temos de escolher pensar certo propositadamente. Por outro lado, nós temos de escolher pensar certo propositadamente. Depois que finalmente decidirmos ter uma mente como a de Deus, então teremos de escolher e continuar a escolher pensamentos corretos. Quando começarmos a sentir que a batalha da mente está muito difícil e que não daremos conta, então devemos ser capazes de lançar fora esse tipo de pensamento e escolher pensar que vamos conseguir. Não apenas devemos escolher pensar que vamos dar conta, mas também devemos decidir não desistir. Bombardeados com dúvidas e medos, devemos tomar posição e dizer Jamais desistirei. Deus está do meu lado. Ele me ama e Ele está me ajudando. Teremos muitas escolhas a fazer ao longo das nossas vidas. Em Deuteronômio 30, 19, O Senhor disse ao povo que Ele havia colocado diante deles a vida e a morte e instou que eles escolhessem a vida. Em Provérbios 18, 21, está escrito A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. Nossos pensamentos se transformam em nossas palavras. Portanto, é vitalmente importante que escolhamos pensamentos geradores de vida. Quando fizermos, as palavras corretas seguirão. Não desista. Quando a batalha parece sem fim e você pensa que jamais dará conta, lembre-se de que você está reprogramando uma mente muito carnal e mudana para pensar como Deus pensa. Impossível? Não. Difícil? Sim. Mas pense, você tem Deus em seu time. Mas pense, você tem Deus em seu time. Ele é o melhor programador de computador que há por aí. Sua mente é um computador que tem o lixo de uma vida inteira programado dentro dela. Deus está trabalhando constantemente em você se você o convidou para tomar o controle dos seus pensamentos. Ele está reprogramando sua mente. Apenas continue cooperando com Ele e não desista. Isso definitivamente levará tempo e não será fácil. Mas você está indo na direção correta se você escolheu a forma de Deus de pensar. Você gastará seu tempo fazendo alguma coisa, então que seja indo em frente e não ficando na mesma confusão para o resto da sua vida. Volte e tome posse. O Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo, Tempo bastante havéis estado neste monte. Voltai-vos e parti. Ide à região montanhosa dos Amorreus e a todos os seus vizinhos, na Arabá, e à região montanhosa e à abaixada e ao Neguebe, e à costa marítima, terra dos Cananeus, e ao Líbano, até ao grande rio Eufrates. Eis aqui a terra que eu pus diante de vós. Entrai e possui a terra que o Senhor, com juramento, deu a vossos pais, Abraão, Isaac e Jacó, a eles e a sua descendência depois deles. Deuteronômio 1, 6 a 8. Em Deuteronômio 1, 2, Moisés assinala aos israelitas que era apenas uma jornada de onze dias até a fronteira de Canaã, a terra prometida. Entretanto, eles levaram quarenta anos para chegar lá. Então, no versículo 6, ele lhes disse, O Senhor, nosso Deus, nos falou em Horebe, dizendo, Tempo bastante havéis estado neste monte. Você tem estado por muito tempo no mesmo monte? Você gastou quarenta anos tentando fazer uma viagem de onze dias? Na minha própria vida, tive de, finalmente, acordar e perceber que não estava indo a lugar nenhum. Eu era uma cristã sem vitória. Como Maria e João, eu tinha muitas opiniões erradas, já formadas, e muitas fortalezas mentais que haviam sido construídas ao longo de anos e anos. O diabo havia mentido para mim e eu acreditei nele. Portanto, vivi em engano. Eu tinha estado na mesma montanha por muito tempo. Gastei quarenta anos fazendo o que poderia ter sido uma jornada bem mais curta se eu soubesse a verdade sobre a palavra de Deus. Deus me mostrou que os israelitas ficaram no deserto porque eles tinham uma mentalidade desértica, maneira de pensar errada que os mantinha em escravidão. Vamos tratar desse assunto em um capítulo à frente, mas agora recomendo-lhe com insistência que faça uma decisão excelente de que terá sua mente renovada e aprenderá a escolher seus pensamentos cuidadosamente. Tome uma decisão de que você não desistirá até que a vitória seja completa e você tenha tomado posse de sua herança legítima. Capítulo 4 Pouco a Pouco O Senhor, teu Deus, lançará fora estas nações pouco a pouco de diante de ti. Não poderás destruí-las todas de pronto para que as feras do campo se não multipliquem contra ti. Deuteronômio 7, 22 A renovação de sua mente acontecerá pouco a pouco, mas não desanime se o progresso lhe parecer lento. Imediatamente antes de entrarem na terra prometida, o Senhor disse aos israelitas que ele lançaria fora seus inimigos pouco a pouco para que as bestas do campo não se multiplicassem contra eles. Creio que o orgulho é a besta que nos consumirá se recebermos muita liberdade rapidamente. Na verdade, é melhor ser liberto em uma área de cada vez. Dessa forma, valorizamos mais nossa liberdade. Percebemos que é um verdadeiro presente de Deus e não alguma coisa que podemos conseguir por nosso esforço próprio. O sofrimento precede a libertação. Ora, o Deus de toda graça, quem Cristo vos chamou a sua própria e eterna glória, depois de terte sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, completar e fazer de vós o que vós deveis ser, firmar, fortificar e fundamentar. 1 Pedro 5, 10 Por que precisamos sofrer por certo tempo? Creio que desde o momento em que percebemos que temos um problema até que Jesus nos liberte, suportamos um tipo de sofrimento, mas nos regozijamos ainda mais quando a liberdade vem. Quando tentamos fazer alguma coisa por conta própria, falhamos, e então percebemos que devemos esperar em Deus. Nosso coração transborda com ações de graças e louvor quando Ele se levanta e faz o que não podemos fazer por nós mesmos. Nenhuma condenação. Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que vivem e caminham, não conforme os ditames da carne, mas conforme os ditames do Espírito. Romanos 8, 1 Não aceite condenação quando você tiver revezes ou dias maus. Simplesmente consiga suporte, sacuda a poeira e comece de novo. Quando o bebê está aprendendo a caminhar, ele cai muito, muitas vezes, antes de desfrutar a confiança de caminhar. Entretanto, uma coisa a favor do bebê é o fato de que, mesmo que ele chore um pouco depois de cair, sempre se levanta em seguida e tenta de novo. O diabo tentará, de forma muito dura, pará-lo nesta área de renovação da mente. Ele sabe que o controle dele sobre você termina quando você aprende a escolher os pensamentos corretos e a rejeitar os errados. Ele tentará pará-lo por meio do desânimo e condenação. Quando a condenação vier, use sua arma da palavra. Cite Romanos 8, 1 Lembrando a Satanás e a você mesmo que você não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Caminhar segundo a carne é depender de você mesmo. Caminhar segundo o Espírito é depender de Deus. Quando falhar, o que vai acontecer, isso não significa que você é um fracasso. Significa simplesmente que você não faz tudo certo. Nós todos temos de aceitar o fato de que temos pontos fortes e pontos fracos. Apenas deixe Jesus ser forte em suas fraquezas. Deixe-o ser sua força nos dias fracos. Repito, não aceite a condenação. Sua vitória total virá, mas tomará tempo, porque ela precisa vir pouco a pouco. Não desanime. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim e te lamentas? Espera em Deus. Espera nele esperançosamente, pois ainda o louvarei. A ele, meu auxílio e Deus meu. Salmos 42, 5. O desânimo destrói a esperança. Então, naturalmente, o diabo sempre tenta nos desanimar. Sem esperança, desistimos. E isso é o que o diabo quer que façamos. A Bíblia nos diz repetidamente para não ficarmos desanimados nem desalentados. Deus sabe que não chegaremos à vitória se ficarmos desanimados. Então, ele sempre nos encoraja quando iniciamos um projeto, dizendo-nos, não fique desanimado. Deus nos quer animados e não desanimados. Quando o desânimo ou a condenação tentarem atingi-lo, examine sua forma de pensar. Que tipos de pensamentos lhe tem vindo à mente? Eles se parecem com isso? Não vou conseguir. É muito difícil. Eu sempre fracasso. É sempre a mesma coisa. Nada jamais muda. Tenho certeza de que outras pessoas não têm tanto problema em ter a mente renovada. Bem que eu posso desistir. Estou cansado de tentar. Ora, mas parece que Deus não me ouve. Ele provavelmente não responde às minhas orações porque está muito desapontado com a minha maneira de agir. Se esse exemplo representa seus pensamentos, não é de admirar que você se encontre desanimado e debaixo de condenação. Lembre-se, você se torna aquilo que você pensa. Tenha pensamentos desanimadores e ficará desanimado. Tenha pensamentos condenatórios e ficará condenado. Tenha pensamentos condenatórios e ficará debaixo de condenação. Mude sua maneira de pensar e seja liberto. Em vez de pensar negativamente, pense assim. Bem, as coisas estão indo meio devagar, mas graças a Deus estou fazendo algum progresso. Tive um dia pesado ontem. Escolhi a forma errada de pensar o dia todo. Pai, perdoa-me e ajuda-me a continuar continuando. Cometi um erro, mas pelo menos esse é um erro que não tenho de cometer de novo. Hoje é um novo dia. Tu me amas, Senhor. A Tua misericórdia é nova a cada manhã. Eu me recuso a ficar desanimado. Eu me recuso a me sentir condenado. Pai, a Bíblia diz que Tu não me condenas. Tu mandaste Jesus para morrer por mim. Eu vou ficar bem. Vou ficar bem. Hoje será um dia maravilhoso. Tu me ajudas a escolher os pensamentos corretos hoje. Estou certa de que você já pode sentir a vitória nesse tipo de forma alegre, positiva e divina de pensar. Queremos tudo instantaneamente. Temos o fruto da impaciência dentro de nós, mas ele está sendo trabalhado a partir do nosso exterior. Algumas vezes, Deus faz as coisas vagarosamente no que diz respeito a nos trazer libertação total. Ele usa o difícil período da espera para aumentar a nossa fé e permitir que a paciência realize seu trabalho perfeito. Tiago 1, 4 O tempo de Deus é perfeito. Ele nunca está atrasado. Aqui está outro bom pensamento. Creio em Deus. Creio que Ele está trabalhando em mim independentemente de como eu possa me sentir ou de como a situação possa parecer. O Senhor começou sua boa obra em mim e Ele a levará a bom termo. Filipenses 1, 6, 2, 13 É dessa forma que você pode efetivamente usar a sua arma da palavra para destruir fortalezas. Recomendo-lhe que não apenas pense corretamente de propósito, mas também que você caminhe a milha extra e os repita em voz alta como sua confissão. Lembre-se de que Deus o está libertando pouco a pouco. Então, não se sinta desanimado e condenado se cometer um erro. Seja paciente com você mesmo. Capítulo 5 Seja positivo Seja feito conforme a tua fé. Mateus 8, 13 Mentes positivas produzem vidas positivas. Mentes negativas produzem vidas negativas. Pensamentos positivos são sempre cheios de fé e de esperança. Pensamentos negativos são sempre cheios de medo e dúvida. Algumas pessoas têm medo de ter esperança porque elas foram muito machucadas na vida. Elas tiveram tantos desapontamentos que não acham que podem enfrentar a dor de mais um. Portanto, elas se recusam a ter esperança para não serem desapontadas. Evitar ter esperança é um tipo de proteção contra a possibilidade de ser machucado. O desapontamento machuca. Então, em vez de serem feridas outra vez, muitas pessoas simplesmente se recusam a ter esperança ou a acreditar que qualquer coisa boa jamais lhes acontecerá. Esse tipo de comportamento estabelece um estilo de vida negativo. Lembre-se de Provérbios 23, 7 Pois como ela, uma pessoa, pensa em seu coração, assim ela é. Muitos anos atrás, eu era extremamente negativa. Sempre digo que se tivesse dois pensamentos positivos sucessivamente, minha mente teria câimbras. Minha filosofia era esta. Se você não esperar que nada de bom aconteça, então você não ficará desapontado quando não acontecer. Eu tinha encontrado tantos desapontamentos em minha vida, tantas coisas devastadoras haviam acontecido comigo, que tinha medo de acreditar que alguma coisa boa poderia acontecer. Eu tinha uma perspectiva terrível e negativa de tudo. Como meus pensamentos eram todos negativos, minha boca também era e, portanto, minha vida também. Quando realmente comecei a estudar a palavra e a confiar em Deus para me restaurar, uma das primeiras coisas que percebi foi que o negativismo tinha de desaparecer. Em Mateus 8, 13, Jesus nos diz que nos será feito de acordo com a nossa fé. A versão King James diz, Isso não significa que podemos conseguir qualquer coisa que queiramos apenas por pensar nelas. Deus tem um plano perfeito para cada um de nós e não podemos controlá-lo com nossos pensamentos e palavras, mas devemos pensar e falar de acordo com o desejo e o plano dele para nós. Se você não tem ideia alguma sobre qual seja o plano de Deus para você neste momento, pelo menos comece a pensar, Bem, não sei qual é o plano de Deus, mas sei que Ele me ama. Seja o que for que Ele fizer, será bom e serei abençoado. Comece a pensar positivamente sobre sua vida. Pratique ser positivo em qualquer situação que surgir. Mesmo que qualquer coisa que esteja acontecendo em sua vida neste momento não seja boa, espere que Deus trará o bem provenientemente dela, como Ele prometeu em sua palavra. Todas as coisas cooperam com Deus. É-nos assegurado e sabemos que, tendo Deus como parceiro em suas ações, todas as coisas cooperam e se enquadram em seu plano para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu planejamento e propósito. Romanos 8, 28. Esse versículo não diz que todas as coisas são boas, mas com certeza diz que todas as coisas cooperam para o bem. Vamos dizer que você está planejando ir fazer compras. Você entra no carro e ele não funciona. Há duas maneiras de você olhar para essa situação. Você pode dizer, Eu sabia, nunca falha. Toda vez que quero fazer alguma coisa, algo errado acontece. Eu tinha mesmo imaginado que esta ida às compras acabaria em fracasso. Isso sempre acontece com meus planos. Ou você pode dizer, Bem, eu queria ir fazer compras, mas parece que não vai ser agora. Vou mais tarde, quando o carro estiver pronto. Nesse meio tempo, acredito que essa mudança nos planos vai funcionar para o meu bem. Provavelmente há uma razão por que preciso estar em casa hoje, então eu vou aproveitar o meu tempo aqui. Em Romanos 12,16, o apóstolo Paulo nos diz para nos ajustarmos prontamente às pessoas e às coisas. A ideia é que precisamos aprender a nos tornar o tipo de pessoa que planeja as coisas, mas que não desmorona se o plano não funciona. Recentemente, tive excelente oportunidade de praticar esse princípio. Dave e eu estávamos em Lake Worth, na Flórida. Estivemos ministrando lá por três dias e estávamos fazendo as malas e nos arrumando para ir embora. Eu tinha planejado usar uma calça e uma blusa com sapatos baixos, pois assim eu estaria confortável durante a viagem de regresso. Comecei a me vestir e não encontrei minha calça. Verificamos tudo e, no fim, encontramos a calça no fundo do closet. Ela tinha escorregado do cabide e estava terrivelmente amassada. Sempre carregamos um ferro a vapor conosco, então tentei tirar o amassado com vapor. Vestei a roupa e vi que não estava parecendo boa. Minha única escolha, então, era um vestido e saltos altos. Eu podia sentir minhas emoções descontroladas com a situação. Veja você, toda vez que não conseguimos o que queremos, nossos sentimentos se rebelam e tentam nos colocar em uma atitude negativa e de autopiedade. Reconheci imediatamente que eu tinha de fazer uma escolha. Eu poderia ficar irritada porque as coisas não tinham saído do jeito que eu queria ou poderia me ajustar à situação, ir em frente e aproveitar a viagem para casa. Mesmo uma pessoa realmente positiva não terá tudo funcionando do jeito que ela gostaria o tempo todo. Mas a pessoa positiva pode ir em frente e ter prazer independentemente do que ia acontecer. A pessoa negativa nunca desfruta de nada. Não é divertido estar com uma pessoa negativa. Ela traz nuvens escuras para cada projeto. Há um peso em volta dela. Ela é reclamona, murmuradora e só enxerga defeitos. Ela sempre parece descobrir a única coisa que poderia ser um problema e potencial. Quando eu estava em meus dias de extremo negativismo, poderia ir a uma casa que tinha acabado de ser redecorada e, em vez de ver e comentar sobre todas as coisas bonitas, eu enxergaria um canto do papel de parede que estava solto ou uma mancha na vidraça. Estou tão feliz porque Jesus me libertou para desfrutar as coisas boas da vida. Estou livre para acreditar que, com fé e esperança nele, as coisas ruins podem se transformar em boas. Se você é uma pessoa negativa, não se sinta condenado. A condenação é negativa. Estou compartilhando estas coisas para que você possa reconhecer seu problema e ser negativo e começar a confiar em Deus para restaurá-lo, não para torná-lo negativo sobre o seu negativismo. O caminho da liberdade começa quando encaramos o problema sem arranjar desculpas para ele. Estou certa de que, se você é uma pessoa negativa, há uma razão para isso. Sempre há. Mas lembre-se, como cristão, de acordo com a Bíblia, você é uma nova pessoa agora. Um novo dia. E assim, se alguém está integrado em Cristo ou Messias, é nova criatura em todos os aspectos. As coisas antigas, a condição moral e espiritual anterior, já passaram. Eis que se fizeram novas e frescas. 2 Coríntios 5, 17 Como nova criatura, você não precisa permitir que as coisas velhas que aconteceram com você continuem afetando sua nova vida em Cristo. Você é uma nova criatura com uma nova vida em Cristo. Você pode ter uma mente renovada de acordo com a palavra de Deus. Coisas boas vão acontecer com você. Regozije-se. É um novo dia. O trabalho do Espírito Santo. Mas eu vos digo, nada exceto a verdade. Quando digo que é proveitoso, bom, conveniente, vantajoso, que eu vá. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for o consolador, conselheiro, ajudador, advogado, intercessor, fortalecedor, companheiro, não virá para vós outros, em comunhão íntima convosco. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei, para estar em comunhão íntima convosco. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça, e lhe demonstrará o pecado e a justiça, retidão de coração e condição correta com Deus e do juízo. A parte mais difícil de se libertar do negativismo é encarando a verdade, dizendo, sou uma pessoa negativa, mas quero mudar. Não posso mudar a mim mesmo, mas acredito que Deus irá me transformar à medida que eu confiar nele. Sou uma pessoa negativa, mas quero mudar. Não posso mudar a mim mesmo, mas acredito que Deus irá me transformar à medida que eu confiar nele. Sei que tomará tempo e não vou me sentir desanimado comigo mesmo. Deus começou boa obra em mim e Ele é capaz de completá-la. Filipenses 1, 6 Peça ao Espírito Santo para chamar sua atenção cada vez que você começar a ficar negativo. Isso é parte do trabalho dEle. João 16, 7 e 8 nos ensina que o Espírito Santo nos convencerá da justiça. Quando a convicção vier, peça a Deus que o ajude. Não pense que você pode lidar com ela sozinho. Apoie-se em Deus. Embora fosse extremamente negativa, Deus me permitiu saber que, se eu confiasse nele, ele iria me tornar muito positiva. Eu estava passando maus bocados, tentando manter minha mente em um padrão negativo. Agora não posso aguentar o negativismo. É como uma pessoa que fuma. Muitas vezes um fumante que deixou de fumar não tem tolerância alguma com cigarros. Eu sou assim. Eu fumei por vários anos, mas depois que parei, não posso nem mesmo suportar o cheiro do cigarro. Tenho a mesma reação sobre ser negativa. Eu era uma pessoa muito negativa. Agora não consigo suportar o negativismo de jeito nenhum. É quase ofensivo para mim. Acho que, como tenho visto tantas mudanças positivas em minha vida, desde que fui liberta de uma mente negativa, agora eu me oponho a qualquer coisa negativa. Enfrento a realidade e eu encorajo a fazer o mesmo. Se você está doente, não diga, eu não estou doente. Porque isso não é verdade. Mas você pode dizer, creio que Deus está me curando. Você não precisa dizer, provavelmente vou piorar e acabar no hospital. Em vez disso, você pode dizer, o poder curador de Deus está trabalhando em mim nesse exato momento. Creio que ficarei bem. Tudo deve ser equilibrado. Isso não significa temperar-se o positivismo com um pouco de negativismo, mas significa ter uma mente pronta para lidar com o que quer que lhe aconteça, seja isso positivo ou negativo. Uma mente pronta. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram, de fato, assim. Atos 17, 11. A Bíblia diz que devemos ter uma mente pronta. Isso significa que devemos ter a mente aberta para a vontade de Deus, seja ela qual for. Por exemplo, recentemente, uma jovem senhora, meia conhecida, experimentou a tristeza de um noivado desfeito. Ela e o rapaz estavam orando sobre se o senhor desejava ou não que eles continuassem a namorar. Embora eles tivessem decidido não se casar naquela época, a moça queria que o relacionamento continuasse e estava pensando, esperando e acreditando que seu ex-noivo a procuraria e iria se sentir da mesma forma. Eu aconselhei a ter uma mente pronta, caso as coisas não saíssem desse jeito. Ela disse, bem, isso não é ser negativa? Não, não é. Negativismo seria pensar, minha vida está acabada, ninguém jamais me quererá. Eu fracassei, agora serei infeliz para sempre. Ser positivo seria dizer, estou realmente triste. Ser positivo seria dizer, estou realmente triste porque isso aconteceu, mas vou confiar em Deus. Espero que meu namorado e eu possamos ainda namorar. Vou crer que nosso relacionamento será restaurado. Mas, mais do que qualquer coisa, quero a perfeita vontade de Deus. Se as coisas não acontecerem da maneira como quero, vou sobreviver, porque Jesus vive em mim. Pode ser que seja difícil durante algum tempo, mas creio no Senhor. Creio que no final tudo cooperará para o melhor. Isso é enfrentar os fatos, tendo uma mente pronta e ainda sendo positivo. Isso é equilíbrio. A força da esperança. Abraão, esperando contra a esperança, porque para ele a razão humana era contra a esperança, creu, esperou com fé, para vir a ser pai de muitas nações. Segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência, inumerável. E se enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, inteiramente impotente, como se estivesse morto, sendo já de cem anos e, considerando a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas, pela fé, se fortaleceu e foi cheio de poder pela fé, louvando e dando glória a Deus. Romanos 4, 18, 20 Dave e eu acreditamos que o nosso ministério no corpo de Cristo vai crescer todo ano. Sempre queremos ajudar mais pessoas. Mas também percebemos que, se Deus tiver um plano diferente, e se chegarmos ao final do ano sem nenhum crescimento, da mesma forma que começamos, não poderíamos permitir que a situação controle nossa alegria. Cremos por muitos motivos, mas, acima de todos eles, cremos em alguém. Esse alguém é Jesus. Nem sempre sabemos o que vai acontecer. Apenas sabemos que vai sempre cooperar para o nosso bem. Quanto mais positivos eu e você nos tornamos, mais estaremos no fluir de Deus. Deus é certamente positivo e, para fluir com Ele, nós também devemos ser positivos. Você pode estar passando por circunstâncias realmente adversas. Você pode estar pensando, Joyce, se você conhecesse a minha situação, você não esperaria que eu fosse positivo. Eu o encorajo a reler Romanos 4, 18 a 20, onde é relatado que Abraão, depois de ter analisado sua situação, ele não ignorava os fatos, considerou, embora apenas brevemente, a completa impotência do seu corpo e a esterilidade do útero envelhecido de Sara. Embora toda a razão humana para a esperança tivesse se acabado, ele esperou em fé. Abraão foi muito positivo numa situação muito negativa. Hebreus 6, 19 nos diz que a esperança é a âncora da alma. A esperança é a força que nos mantém firmes em tempo de provação. Jamais pare de ter esperança. Se você fizer isso, você terá uma vida miserável. Se você já está tendo uma vida miserável, porque você não tem esperança, comece a ter esperança. Não tenha medo. Não posso lhe prometer que as coisas acontecerão exatamente da forma que você quer que aconteçam. Não posso lhe prometer que você jamais se desapontará. Mas, mesmo em tempos de desapontamento, se eles vierem, você pode esperar e ser positivo. Espere coisas boas. Espere um milagre em sua vida. Espere coisas boas. Espere receber. Para receber, espere. Por isso, o Senhor zelosamente espera, tendo expectativa, procurando e desejando muito, para ter misericórdia de vós e, portanto, se detém para se compadecer de vós e vos mostrar sua bondade amorosa, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurados, felizes, afortunados, invejáveis são todos os que nele esperam, que têm expectativa e o procuram e o desejam e desejam sua vitória, seu favor, seu amor, sua paz, sua alegria e sua companhia incomparável e contínua. Isaías 30, 18. Esse versículo tornou-se uma das minhas passagens bíblicas favoritas. Se você meditar nele, ele começará a trazer grande esperança. Nele, Deus está dizendo que ele está procurando alguém com quem ser gracioso, bom, mas não pode ser alguém mal-humorado e de mente negativa. Deve ser alguém que tenha expectativa, procurando e desejando que Deus seja bom com ele. Pressentimentos malignos. O que são pressentimentos malignos? Pouco tempo depois que comecei a estudar a palavra de Deus, estava escovando o cabelo numa manhã no banheiro, quando percebi que no ambiente ao meu redor havia uma sensação vaga, ameaçadora. Alguma coisa ruim iria acontecer. Conscientizei-me de que, na verdade, eu tinha tido essa sensação comigo a maior parte do tempo. Perguntei ao Senhor, que sensação é essa que eu sempre tenho? Pressentimentos malignos, ele respondeu. Eu não sabia o que aquilo significava, nem jamais havia ouvido a respeito. Logo depois disso, encontrei a frase em Provérbios 15 e 15. Todos os dias do aflito e desalentado são maus, por causa de pensamentos ansiosos e maus pressentimentos. Mas a alegria do coração é banquete contínuo, independente das circunstâncias. Percebi, naquele momento, que a maior parte da minha vida tinha sido infeliz por causa de pensamentos e pressentimentos malignos. Sim, tive circunstâncias que foram muito difíceis, mas, mesmo quando não as tinha, ainda assim estava infeliz porque meus pensamentos estavam envenenando minha perspectiva e me roubando a habilidade de desfrutar. Ainda assim estava infeliz porque meus pensamentos estavam envenenando minha perspectiva e me roubando a habilidade de desfrutar a vida e ver bons dias. Guarde sua língua do mal, pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, felizes, seja isso claro ou não, refreia sua língua. Pois quem amar a vida, pois quem amar a vida e quer, pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, seja isso claro ou não, refreia a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente, traiçoeira e enganosamente. 1 Pedro 3,10 Esse verso diz-nos claramente que desfrutar a vida, ver dias felizes e ter mente e boca positivos são situações interligadas. Não importa quão negativo você seja ou por quanto tempo você tem sido assim, sei que você pode mudar, porque eu mudei. Custou-me tempo e muita ajuda do Espírito Santo, mas valeu a pena. Valerá a pena para você também. Aconteça o que acontecer, confie no Senhor e seja positivo. Capítulo 6 Espíritos aprisionadores da mente Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas, diante de Deus, as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Filipenses 4,6,7 Na minha caminhada com Deus, certa vez, estava achando difícil acreditar em algumas coisas. Eu não entendi o que estava errado comigo e, como consequência disso, fiquei confusa. A descrença parecia estar crescendo a grande velocidade. Comecei a questionar meu chamado. Pensei que estava perdendo a visão que Deus me havia dado para o ministério. Eu estava infeliz. A descrença produz infelicidade. Por dois dias consecutivos, ouvi esta frase vindo do meu espírito, espíritos aprisionadores da mente. No primeiro dia, não pensei muito sobre isso. Entretanto, no segundo dia, quando comecei o momento de intercessão, ouvi pela quarta ou pela quinta vez, espíritos aprisionadores da mente. Eu sabia, por causa de todas as pessoas a quem eu havia ministrado, que multidões de crentes têm problemas com a mente. Pensei que o Espírito estava me direcionando para orar pelo corpo de Cristo contra um espírito chamado aprisionador da mente. Então, comecei a orar e a interceder contra espíritos aprisionadores da mente em nome de Jesus. Depois de apenas poucos minutos de oração, senti uma tremenda libertação vir à minha própria mente. Foi muito dramático. Liberta dos espíritos aprisionadores da mente. Quase toda a libertação que Deus me tem dado tem sido progressiva e aconteceu por meio da crença e confissão da palavra de Deus. João 8, 31, 32 e Salmo 107, 20 são o meu testemunho. Em João 8, 31, 32 Jesus diz, Se vós permanecerdes, continuardes, na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Salmo 107, 20 diz sobre o Senhor. Enviou-lhes a sua palavra e o sarou e os livrou do que lhes era mortal. Mas desta vez eu senti e sabia imediatamente que alguma coisa havia acontecido na minha mente. Dentro de minutos eu era capaz de acreditar outra vez em áreas com as quais tinha estado lutando minutos antes do meu momento de oração. Vou lhe dar um exemplo. Antes de ter sido atacada por demônios aprisionadores da mente, eu acreditava que, de acordo com a palavra de Deus, o fato de que eu era uma mulher de Finto, Missouri, a quem ninguém conhecia, não faria nenhuma diferença em minha vida ao ministério. Gálatas 3, 28 Quando Deus estivesse pronto, Ele abriria portas que ninguém poderia fechar. Apocalipse 3, 8 E eu pregaria por todo o mundo as mensagens práticas libertadoras que Ele havia me dado. Eu acreditava que teria o privilégio de compartilhar o Evangelho com toda a nação pelo rádio, não por causa de mim, mas a despeito de mim. Eu sabia que, de acordo com as Escrituras, Deus escolhe as coisas fracas e tolas para confundir os sábios. 1 Coríntios 1, 27 Eu acreditava que o Senhor iria me usar para curar os doentes. Eu acreditava que nossos filhos seriam usados no ministério. Eu acreditava em toda sorte de coisas maravilhosas que Deus havia colocado em meu coração. Entretanto, quando os Espíritos aprisionadores da mente me atacaram, eu não conseguia parecer acreditar em muita coisa. Eu pensava coisas do tipo, bem, eu provavelmente inventei tudo aquilo. Eu só acreditei porque queria, mas isso provavelmente jamais acontecerá. Mas, quando os Espíritos foram embora, a habilidade para crer veio correndo de volta. Decida acreditar. Também o Espírito Santo semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas. Porque não sabemos orar como convém. Não sabemos que oração oferecer nem como oferecê-la de forma válida. Mas, o mesmo Espírito recebe a nossa súplica e intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis, muito profundos. Romanos 8, 26. Como cristãos, precisamos aprender a decidir acreditar. Deus, frequentemente, nos dá fé, um produto do Espírito. com relação a coisas com as quais nossas mentes simplesmente podem nem sempre parecer estar de acordo. A mente quer entender o porquê, o quando e o como de tudo. Frequentemente, quando esse entendimento não é dado por Deus, a mente se recusa a acreditar naquilo que ela não entende. Às vezes, acontece de um crente saber alguma coisa em seu coração, seu homem interior, mas somente lutar contra isso. eu tinha decidido muito antes acreditar no que a palavra diz e acreditar no rima, a palavra revelada que Deus me deu, as coisas que Ele me falou ou as promessas que Ele me fez pessoalmente, mesmo que eu não entendesse porquê, quando ou como isso aconteceria em minha vida. Mas essa coisa com a qual eu estava lidando era diferente. Estava além da decisão. Eu estava amarrada por esses espíritos aprisionadores da mente e simplesmente não conseguia fazer nada para acreditar. graças a Deus que por intermédio do Espírito Santo Ele me mostrou como orar e Seu poder prevaleceu, muito embora eu não soubesse que estava orando por mim mesma quando comecei. Tenho certeza de que você está lendo esse livro neste momento porque foi direcionado a isso. Você também pode estar tendo problemas nessa área. Se for assim, eu o encorajo a orar no nome de Jesus. Pelo poder do Seu sangue, coloque-se contra os espíritos aprisionadores da mente. Ore dessa forma, não apenas uma vez, mas sempre que você tiver dificuldade nessa área. O diabo jamais esgota seu estoque de dardos inflamados para jogar contra nós quando estamos tentando caminhar em frente. Levante seu escudo da fé e lembre-se de Tiago 1, 2 a 8 que nos ensina que podemos pedir sabedoria a Deus nas provações e Ele nos dará e nos mostrará o que fazer. Eu tinha um problema, um dardo inflamado que não tinha encontrado antes, mas Deus me mostrou como orar e fui liberta. Você será também. Tenho certeza de que você está ouvindo este livro neste momento porque foi direcionado a isso. Capítulo 7 Pense sobre o que você está pensando. Meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas. Os caminhos da vida marcados pela tua lei terei respeito. Salmos 119, 15 A palavra de Deus nos ensina sobre o que deveríamos gastar nosso tempo pensando. O salmista disse que ele pensava ou meditava nos preceitos de Deus. Isso significa que ele passou muito tempo ponderando e pensando sobre os caminhos de Deus, suas instruções e seus ensinamentos. No Salmo 1, 3 está escrito que a pessoa que faz assim é como árvore firmemente plantada e cuidada junto a correntes de águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha e tudo quanto ele faz será bem sucedido alcançará a maturidade. É muito benéfico pensar sobre a palavra de Deus. Quanto mais tempo uma pessoa gasta meditando na palavra mais ela colherá da palavra. Tenha cuidado com o que você pensa. Então, lhes disse atentai no que ouvis com a medida de pensamento e estudo com que tiver desmedido a verdade que você ouve vos medirão também vossa virtude e conhecimento e ainda se vos acrescentará a voz que ouvis. Marcos 4, 24 Que grande versículo! Ele nos diz que quanto mais tempo gastarmos meditando na palavra que lemos e ouvimos mais poder e habilidade teremos para fazê-lo. Mais revelação teremos sobre o que temos lido ou ouvido. Basicamente, isso nos diz que obteremos da palavra de Deus aquilo que investimos nela. Note especialmente a promessa de que quanto mais reflexão e estudo devotarmos a palavra mais virtude e conhecimento voltarão para nós. O dicionário expositivo das palavras do Novo Testamento Divine diz que em certas passagens da versão King James da Bíblia a palavra grega dynamis que significa poder é traduzida como virtude. De acordo com a nona concordância exaustiva da Bíblia de Strong outra tradução de dynamis é habilidade. A maioria das pessoas não investiga a palavra profundamente. Como resultado ficam confusas sobre o porquê de não serem cristãos poderosos vivendo vida vitoriosa. A verdade é que a maioria delas realmente não coloca muito esforço pessoal no estudo da palavra. As pessoas podem sair e ouvir outros ensinarem e pregarem a palavra. Podem escutar os sermões gravados ou ler a Bíblia ocasionalmente mas, na verdade, não se dedicam a fazer da palavra a maior parte da vida, incluindo gastar tempo meditando nela. A carne é basicamente preguiçosa e muitas pessoas querem conseguir alguma coisa por nada, sem esforço. Entretanto, essa não é realmente a forma como as coisas acontecem. Vou dizer outra vez, uma pessoa obterá da palavra aquilo que está pronta para investir nela. Medite na palavra. Bem-aventurado, feliz, afortunado, próspero, invejável, é o homem que não anda, nem vive, no conselho dos ímpios, seguindo seus conselhos, seus planos e seus propósitos. Não se detém, submisso e inativo, no caminho dos pecadores, nem se assenta para relaxar e descansar na roda dos escarnecedores e zombadores. Antes, o seu prazer e deleite está na lei do Senhor e na sua lei, nos preceitos, nas instruções, nos ensinamentos de Deus, medita, reflete e estuda de dia e de noite habitualmente. Salmo 1, 1 e 2. De acordo com o dicionário Webster, a palavra meditar significa 1. Refletir sobre ponderar 2. Planejar ou pretender na mente entregar-se à contemplação. O dicionário expositivo das palavras do Novo Testamento de Vine diz que meditar significa primeiramente ser cuidadoso com aplicar-se-á, praticar, ser diligente, praticar no sentido principal da palavra, ponderar, imaginar, premeditar. Provérbios 4, 20 diz Filho meu, atenta para as minhas palavras. Aos meus ensinamentos inclina os ouvidos, concorde e submeta-se aos meus ensinamentos. Se pusermos Provérbios 4, 20 juntamente com essas definições da palavra meditar, veremos que nós nos aplicamos a palavra de Deus meditando nela, refletindo sobre ela, estudando-a, repetindo-a ou praticando-a em nossa mente. A ideia básica é que se queremos fazer o que a palavra de Deus diz, devemos gastar tempo pensando nela. Lembre-se do antigo provérbio A prática produz a perfeição? Realmente não esperamos ser especialistas em qualquer coisa na vida sem muita prática. Realmente não esperamos ser especialistas em qualquer coisa na vida sem muita prática. Então, por que esperaríamos que o cristianismo fosse diferente? A meditação produz sucesso. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele de dia e de noite para que tenhas cuidado de observar e fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e então agirás sabiamente e serás bem sucedido. Josué 1,8 Se você quer ter um sucesso e prosperar em todos os seus procedimentos, quanto tempo você gasta meditando na palavra de Deus? Se você está tendo problemas em qualquer área da sua vida, uma resposta honesta para essa pergunta pode revelar a razão disso. Na maior parte da minha vida, eu não pensava sobre o que estava meditando. Simplesmente pensava em qualquer coisa que me viesse à cabeça. Eu não tinha nenhuma revelação de que Satanás poderia injetar pensamentos em minha mente. Muito do que estava em minha cabeça era ou mentiras que Satanás estava me dizendo ou pura bobagem. Coisas nas quais não valia a pena gastar o meu tempo pensando. O diabo estava controlando minha vida porque ele estava controlando meus pensamentos. Pense sobre o que você está pensando. Entre os quais também todos nós andamos, vivemos, outrora, segundo as inclinações da nossa carne, do nosso comportamento governado pela natureza corrupta e sensual, fazendo a vontade e obedecendo aos impulsos da carne e dos pensamentos. Efésios 2, 3. Paulo nos adverte aqui que não devemos ser governados pela nossa natureza sensual nem obedecer aos impulsos da carne, os pensamentos da nossa mente carnal. A Bíblia diz que você precisa meditar na palavra de Deus dia e noite. Embora eu fosse uma cristã, eu estava tendo problemas porque eu não tinha aprendido a controlar meus pensamentos. Eu pensava sobre coisas que mantinham minha mente ocupada, mas elas não eram produtivas positivamente. Eu precisava mudar minha forma de pensar. Uma coisa que o senhor me disse quando ele começou a me ensinar sobre o campo de batalha da mente tornou-se um ponto decisivo importante. Ele disse, pense no que você está pensando agora. Depois que comecei a fazer isso, não demorou muito tempo para que começasse a perceber por que eu estava tendo tanto problema em minha vida. Minha mente estava uma bagunça. Eu estava pensando todas as coisas erradas. Eu ia à igreja e havia feito isso por anos, mas, na realidade, jamais pensava sobre o que ouvia. Entrava por um ouvido e saía pelo outro, por assim dizer. Eu lia algumas passagens da Bíblia todo dia, mas nunca pensava sobre o que eu estava lendo. Eu não estava me aplicando a palavra. Eu não estava pensando no que eu estava ouvindo nem estudando. Portanto, nenhuma virtude ou conhecimento me voltava à memória. Medite nas obras de Deus. Pensamos, ó Deus, na tua misericórdia no meio do teu templo. Salmo 48, 9 O salmista Davi falava frequentemente a respeito da meditação em todas as obras maravilhosas do Senhor, os poderosos atos de Deus. Ele disse que pensava no nome do Senhor, na misericórdia de Deus e em muitas outras coisas correlatas. e em muitas outras coisas correlatas. Quando ele estava se sentindo deprimido, escreveu no Salmo 143, 5 Por isso, dentro de mim, envolto em trevas, esmorece o meu espírito e está oprimido e o coração dentro do meu peito se vê turbado. Lembro-me dos dias de outrora, penso em todos os teus feitos e considero nas obras das tuas mãos. Vemos nesta passagem que a resposta de Davi aos seus sentimentos de depressão e melancolia não era meditar no problema. Em vez disso, ele literalmente se sobrepunha ao problema, escolhendo lembrar-se dos bons tempos dos dias passados, considerando os feitos de Deus e as obras de suas mãos. Em outras palavras, ele pensava em alguma coisa boa e isso o ajudava a superar a depressão. Jamais se esqueça disso. Sua mente desempenha papel importante na sua vitória. Mas uma grande parte do trabalho que precisa ser feito é alinharmos nossa forma de pensar com a de Deus e com a sua palavra. Se nos recusarmos a fazer isso, sei que é o poder do Espírito Santo trabalhando por meio da palavra de Deus que traz vitória à nossa vida. Se nos recusarmos a fazer isso ou escolher pensar que é sem importância, jamais experimentaremos vitória. Transforme-se mediante a renovação da sua mente. E não vos conformeis com este século, este mundo moldado e adaptado aos seus costumes superficiais externos, mas transformai-vos pela completa renovação da vossa mente, pelos seus novos ideais e sua nova atitude, para que experimenteis por vós mesmos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, o que é bom e aceitável e perfeito à vista de Deus para vós. Romanos 12, 2. Nessa passagem, o apóstolo Paulo está dizendo que se quisermos ver a boa e perfeita vontade de Deus provada em nossa vida, podemos, se tivermos nossa mente renovada. Renovada a quê? Renovada a forma de pensar de Deus. Por esse processo de nova forma de pensar, seremos mudados ou transformados naquilo que Deus quer que sejamos. Jesus fez essa transformação possível pela sua morte e ressurreição. Isso se torna uma realidade em nossa vida por esse processo de renovação da mente. A esta altura, para evitar qualquer confusão, digo que a forma correta de pensar nada tem a ver com a salvação. A salvação é baseada unicamente no sangue de Jesus, sua morte na cruz e na sua ressurreição. Muitas pessoas estarão no céu porque elas verdadeiramente aceitaram Jesus como seu salvador, mas muitas delas jamais andaram em vitória nem desfrutaram o bom plano que Deus tinha para a vida delas porque não tiveram a mente renovada de acordo com a palavra de Deus. Por anos eu fui uma dessas pessoas. Eu era nascida de novo, eu estava indo para o céu. Eu ia à igreja e seguia uma forma de religião, mas, na realidade, eu não tinha vitória em minha vida. A razão disso é que eu estava pensando as coisas erradamente. Pense nessas coisas. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável e digno de honra e decente, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, agradável e gracioso, se alguma virtude e excelência há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Pensai, examinai cuidadosamente e considerai essas coisas, fixai vossa mente nelas. Filipenses 4, 8 A Bíblia apresenta muitas instruções detalhadas sobre os tipos de coisas em que devemos pensar. Estou certa de que você pode ver nesta passagem que nós somos instruídos a pensar em coisas boas, coisas que irão construir e não destruir. Nossos pensamentos, com certeza, afetam nossas atitudes e nossa disposição. Tudo o que o Senhor nos diz é para o nosso próprio bem. Ele sabe o que nos fará felizes e o que nos fará infelizes. Quando uma pessoa está cheia de pensamentos errados, ela é infeliz e aprendi, por experiência pessoal, que quando alguém está infeliz, acaba tornando os outros infelizes também. Você deveria fazer uma pesquisa regularmente e perguntar-se sobre o que tenho pensado. Gaste algum tempo examinando os seus pensamentos. Pensar sobre o que você está pensando é muito valioso, porque Satanás leva as pessoas a pensar que a fonte de sua infelicidade ou problema é alguma coisa diferente do que realmente é. Ele quer que elas pensem que estão infelizes em virtude do que está acontecendo à volta delas, suas circunstâncias. Mas a infelicidade deve-se, na verdade, ao que está acontecendo dentro delas, seus pensamentos. Por muitos anos, realmente acreditei que era infeliz por causa de coisas que os outros estavam fazendo ou não fazendo. Eu colocava a culpa da minha infelicidade em meu marido e em meus filhos. Se eles fossem mais atentos às minhas necessidades, se eles me ajudassem mais em casa, então pensava, eu seria feliz. Era uma coisa e outra por anos. Finalmente decidi encarar a verdade, que nenhuma dessas coisas tinham de me fazer infeliz se eu escolhesse ter a atitude correta. Eram meus pensamentos que estavam me fazendo infeliz. Digo-lhe pela última vez, pense sobre o que você está pensando. Você pode localizar alguns dos seus problemas e colocar-se a caminho da liberdade muito rapidamente. Segunda parte Condições da mente Nós, porém, temos a mente de Cristo, o Messias, e certamente possuímos os pensamentos, sentimentos e propósitos do seu coração. 1 Coríntios 2,16 Em que condição está a sua mente? Você notou como a condição de sua mente muda? No momento, você pode estar calmo e em paz e no outro, ansioso e preocupado. Ou você pode tomar uma decisão e estar segura a despeito dela, então, mais tarde, encontra sua mente em uma condição confusa a respeito da mesmíssima coisa sobre a qual anteriormente você estava tão seguro e certo. Houve momentos em que experimentei essas coisas, como também outras. Houve momentos em que eu parecia ser capaz de crer em Deus sem qualquer problema. E então, houve outros tempos, quando a dúvida e a descrença me perseguiram impiedosamente. Como parece que a mente pode se encontrar em tantas situações diferentes, comecei a me perguntar quando a minha mente estava normal. Eu queria saber o que era normal para aprender a lidar com os padrões de pensamentos anormais imediatamente antes da chegada deles. Por exemplo, uma mente crítica, julgadora e desconfiada poderia ser considerada normal para um crente. Entretanto, na maior parte da minha vida, isso foi normal para mim, embora não devesse ser. Era o que eu estava acostumada, e ainda que minha forma de pensar fosse muito errada e estivesse me causando muitos problemas, eu não sabia que eu poderia fazer alguma coisa sobre meus pensamentos. Eu era uma crente e tinha sido por anos, mas não tive qualquer ensinamento sobre minha forma de pensar ou sobre a condição adequada em que a mente do cristão deve estar. Não se sinta frustrado mesmo que você ouça a próxima parte deste livro e descubra que na maior parte do tempo sua mente está em um estado que é anormal para alguém que proclama Cristo como salvador. No meu caso, comecei a ficar mais sério a despeito do meu relacionamento com o Senhor muitos anos atrás e foi naquela época que ele começou a me revelar que muitos dos meus problemas estavam enraizados em pensamentos errados. Tenho dúvidas se ela alguma vez esteve na condição em que deveria ter estado e se esteve não foi por muito tempo. Eu me senti oprimida quando comecei a ver quão viciada estava em pensamentos errados. Eu tentava expulsar os pensamentos errados que vinham à minha mente e eles voltavam imediatamente mas pouco a pouco a liberdade e a libertação vieram. Satanás lutará agressivamente contra a renovação da mente mas é vital que você persista e continue a orar e a estudar nessa área até que você ganhe uma vitória mensurável. Quando a mente está normal espera-se que ela vagueie por toda parte ou você deveria ser capaz de mantê-la focalizada no que está fazendo? Deveria você estar irritado e confuso ou deveria estar em paz e razoavelmente seguro da direção que deveria estar tomando na vida? Deveria ser a sua mente ser cheia de dúvidas e descrenças? Deveria você ser ansioso e preocupado atormentado pelo medo? Ou é o privilégio do Filho de Deus lançar todo o seu cuidado sobre ele? 1 Pedro 5, 7 A palavra de Deus nos ensina que temos a mente de Cristo como você pensa que era a mente dele quando ele viveu na terra não apenas como filho de Deus mas também como filho do homem continue na próxima parte de o campo de batalha da mente creio que isso abrirá os seus olhos para formas de pensar normais e anormais para aquele que é discípulo de Jesus e se determinou andar em vitória capítulo 8 quando minha mente está normal eu sempre oro eu sempre oro para que o Deus de vosso Senhor Jesus Cristo o Pai da Glória vos conceda espírito de sabedoria e de revelação de discernimento de mistérios e de segredos no pleno profundo e íntimo conhecimento dele tendo iluminados inundados de luz os olhos do vosso coração para saberdes e entenderdes qual é a esperança do seu chamamento qual a riqueza da sua glória nos santos os seus separados Efésios 1 17 e 18 Note que Paulo ora para que ganhemos sabedoria tendo os olhos do nosso coração iluminados baseado em diversas coisas que tenho estudado descrevo os olhos do coração como a mente como cristãos em que condição deveria estar nossa mente em outras palavras qual deveria ser o estado normal da mente do crente para respondermos a essa pergunta devemos examinar as diferentes funções da mente e do espírito de acordo com a palavra de Deus a mente e o espírito trabalham juntos isso é o que chamo de princípio da mente auxiliando o espírito de acordo com a palavra de Deus a mente e o espírito trabalham juntos isso é o que chamo de princípio da mente auxiliando o espírito para entendermos melhor esse princípio vejamos como ele funciona na vida do crente o princípio mente e espírito Porque qual dos homens sabe, conhece e entende as coisas que se passam nos pensamentos do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, sabe e compreende, senão o Espírito de Deus. 1 Coríntios 2, 11 Quando uma pessoa recebe a Cristo como seu Salvador pessoal, o Espírito Santo vem morar nela. A Bíblia nos ensina que o Espírito Santo conhece a mente de Deus, da mesma maneira que apenas o próprio Espírito dentro de uma pessoa é o único que conhece seus pensamentos, o Espírito de Deus é o único que conhece a mente de Deus. Da mesma maneira que apenas o próprio Espírito dentro de uma pessoa é o único que conhece seus pensamentos, o Espírito de Deus é o único que conhece a mente de Deus. Uma vez que o Espírito Santo habita em nós E uma vez que ele conhece a mente de Deus Um dos seus propósitos é nos dar a conhecer a sabedoria e revelação de Deus Essa sabedoria e essa revelação são concedidas ao nosso espírito E nosso espírito, então, ilumina os olhos do nosso coração, que é a mente O Espírito Santo deseja nos trazer esta iluminação Mas a mente frequentemente deixa de perceber o que o Espírito está tentando revelar Porque ela está muito ocupada Uma mente muito ocupada é anormal A mente é normal quando está em descanso Não vazia, mas em descanso A mente não deveria estar cheia de questionamento, preocupação, ansiedade, medo e outras coisas como essas Ela deveria estar calma, quieta e serena À medida que avançarmos nesta segunda parte do livro, você observará À medida que avançarmos nesta segunda parte do livro, você observará diversas condições anormais da mente E, provavelmente, as reconhecerá como condição frequentes da sua própria mente É importante entender que a mente precisa ser mantida na condição normal descrita neste capítulo Compare-a com as condições usuais da nossa mente E você verá porque frequentemente temos tão pouca revelação do Espírito Santo E porque muito frequentemente sentimos falta de sabedoria e revelação Lembre-se, o Espírito Santo tenta iluminar a mente do crente O Espírito Santo dá informação de Deus ao Espírito da pessoa E se o Espírito e a mente estiverem se auxiliando mutuamente Então eles poderão andar em sabedoria e revelação Mas se a sua mente estiver muito ocupada Ela perderá o que o Senhor está tentando revelar-lhe por meio do seu Espírito O sussurro tranquilo e suave Disse-lhe Deus, sai e ponte neste monte perante o Senhor Eis que passava o Senhor E um grande e forte vento fendia os montes E despedaçava as penhas diante do Senhor Porém o Senhor não estava no vento Depois do vento, um terremoto Mas o Senhor não estava no terremoto Depois do terremoto, um fogo Mas o Senhor não estava no fogo E, depois do fogo, um sicil tranquilo e suave 1 Reis 19, 11 e 12 Por anos orei pedindo a Deus para me revelar coisas Por meio do seu Espírito que vivia em mim Eu sabia que esse pedido era bíblico Eu confiava na palavra e me sentia segura De que deveria pedir e receber Apesar disso, na maior parte do tempo Sentia-me uma ignorante espiritual Então, aprendi que não estava recebendo muito Do que o Espírito Santo desejava me revelar Simplesmente porque minha mente Estava tão frenética e ocupada Que eu estava perdendo a informação Que me estava sendo oferecida Imagine duas pessoas juntas em uma sala Uma tentando cochichar um segredo para a outra Se a sala estiver cheia de ruídos altos Embora a mensagem esteja sendo transmitida Aquela que está esperando pela informação secreta A perderá simplesmente porque a sala está tão barulhenta Que ela não pode ouvir A menos que ela esteja prestando muita atenção Ela pode até nem mesmo perceber Que alguém esteja lhe falando A comunicação entre o Espírito de Deus E o nosso Espírito se dá dessa forma Os modos do Espírito Santo são gentis Na maioria das vezes Ele fala conosco como fez com o profeta Nesta passagem Em um sicil tranquilo e suave Portanto, é vital que aprendamos A nos manter em uma condição própria para ouvir O Espírito e a mente Que farei, pois? Orarei com o Espírito Por meio do Espírito Santo Que está dentro de mim Mas também orarei Inteligentemente Com a mente E com o entendimento 1 Coríntios 14, 15 Talvez a melhor forma de entender Este princípio da mente auxiliando o Espírito Seja pensar sobre a oração Nesse verso O apóstolo Paulo disse Que ele orava ambos Com seu Espírito e com a sua mente Entendo o que Paulo está dizendo Porque faço a mesma coisa Frequentemente oro no Espírito Em língua desconhecida Depois de ter orado assim por algum tempo Frequentemente alguma coisa virá a minha mente Para orar em inglês Minha própria língua Creio que dessa forma A mente auxilia o Espírito Eles trabalham juntos Para obter o conhecimento E a sabedoria de Deus para mim De uma forma que eu possa entender Isso também funciona na outra direção Há momentos em que quero orar Então me coloco à disposição de Deus Para a oração Se não há qualquer atividade Em particular no meu Espírito Simplesmente começo a orar na minha mente Oro sobre os assuntos e situações A respeito dos quais tenho conhecimento Algumas vezes essas orações Parecem muito superficiais Não há nenhuma ajuda vinda do meu Espírito Pareço estar em luta Então continuo com alguma coisa Da qual já tenho conhecimento Continuo assim até que o Espírito Santo Tome conta de mim A respeito de certos assuntos Quando ele faz isso Então sei que atingi um ponto Sobre o qual ele quer orar Não apenas alguma coisa Sobre o que estou orando Dessa forma Minha mente e o meu Espírito Trabalham juntos Auxiliando um ao outro Para o cumprimento da vontade de Deus Línguas e interpretações Pelo que o que fala em outra língua Desconhecida Deve orar para ter o poder Para que a possa interpretar E explicar o que ele diz Porque se eu orar em outra língua Desconhecida O meu Espírito Por meio do Espírito Santo Que habita em mim Ora de fato Mas a minha mente Fica infrutífera Não produz fruto Nem ajuda a ninguém 1 Coríntios 14, 13, 14 Outro exemplo Da maneira pela qual O Espírito e a mente Trabalham juntos É o dom de línguas Com interpretação Quando falo em línguas Minha mente fica infrutífera Até que Deus me dê Ou a outra pessoa A compreensão do que eu estou dizendo Então minha mente se torna frutífera Por favor Lembre-se de que os dons Não são línguas e tradução Tradução é um relato da mensagem Palavra por palavra Enquanto na interpretação A pessoa dá uma compreensão Sobre o que uma outra disse Mas no estilo próprio do intérprete Expresso por intermédio Da sua própria personalidade particular Dou-lhe um exemplo A irmã Maria pode levantar-se na igreja E dar uma mensagem Em uma língua desconhecida Isso veio do seu espírito Nem ela nem ninguém mais Sabe o que ela disse Deus pode fazer com que Eu entenda a mensagem Mas talvez de maneira geral Deus pode fazer com que Eu entenda a mensagem Mas talvez de maneira geral Quando me levanto em fé E começo a interpretar O que foi dito Faço uma mensagem Compreensível a todos Mas vem de mim Na minha forma única de expressão Orar no espírito Mas vem de mim Na minha forma única de expressão Orar no espírito Em uma língua desconhecida E interpretar Essa língua desconhecida São formas maravilhosas Para entender o princípio Da mente auxiliando o espírito O espírito está falando alguma coisa E a mente está dando o entendimento Agora pense nisto Se a irmã Maria falar Em uma língua desconhecida E Deus estiver procurando alguém Para trazer a interpretação Ele terá de me deixar de lado Se a minha mente estiver Em atividade frenética E ocupada para ouvir Ainda que ele tente Me dar a interpretação Não a receberei Quando eu era jovem na fé E estava aprendendo Sobre os dons espirituais Orava quase que exclusivamente Em línguas Depois de um tempo razoável Comecei a me sentir entediada Com a minha vida de oração Quando conversei com o Senhor Sobre isso Ele me fez saber Que eu estava entediada Porque não tinha compreensão Daquilo sobre o que estava orando Embora perceba Que nem sempre tenho que entender O que estou dizendo Quando oro no Espírito Aprendi que esse tipo de oração Está fora de equilíbrio E não é a mais frutífera Se eu nunca tiver qualquer entendimento Uma mente alerta e pacífica Tu, Senhor Conservarás e guardarás Em perfeita e constante paz Aquele cujo propósito Ambos Sua inclinação e caráter É firme em Ti Porque Ele confia em Ti Descansa em Ti E espera confiantemente em Ti Isaías 26, 3 Espero que por meio desses exemplos Você consiga ver prontamente Que sua mente e seu espírito Certamente trabalham juntos Portanto É da mais alta importância Que sua mente seja mantida Em uma condição normal Caso contrário Ela não pode auxiliar seu espírito Satanás com certeza Conhece esse fato Então Ele ataca sua mente Deflagrando uma guerra contra você No campo de batalha da sua mente Ele quer sobrecarregar E extenuar sua mente Enchendo-a com todo tipo De pensamentos errados Para que ela não esteja livre E disponível ao Espírito Santo E trabalhando por intermédio Do seu próprio espírito humano A mente deveria ser mantida em paz Como nos diz o profeta Isaías Quando a mente está nas coisas certas Ela estará descansada Ainda assim A mente deveria estar alerta Isso se torna impossível Quando ela está carregada Com coisas que ela nunca Pretendeu carregar Pense nisso Quanto tempo Sua mente está normal Capítulo 9 Uma admiravelmente divagante Por isso Singindo o vosso entendimento 1 Pedro 1.13 No capítulo anterior Afirmamos que uma mente Muito ocupada É anormal Outra condição anormal da mente É ficar vagueando De um lado para o outro A inabilidade de concentração Indica ataque mental Do diabo Muitas pessoas Têm gastado anos Permitindo que a mente Delas vagueie Porque elas jamais Aplicaram os princípios Da disciplina A sua vida meditativa Muito frequentemente As pessoas que parecem Não poder se concentrar Pensam que são Mentalmente deficientes Entretanto A inabilidade de concentração Pode ser o resultado De anos Permitindo que a mente Faça o que ela quer fazer Quando quer fazer Falta de concentração Pode ser também Deficiência de vitamina Certas vitaminas Do complexo B Fortalecem a concentração Portanto Se você tem inabilidade Para concentrar-se Fadiga extrema Também pode afetar A concentração Descobri que Quando estou Excessivamente cansada Satanás tenta Atacar minha mente Porque ele sabe Que é mais difícil Resistir-lhe Durante esses períodos O diabo quer que eu e você Pensemos que somos Mentalmente deficientes Então não tentaremos Fazer nada Para causar-lhe problemas Ele quer que aceitemos Passivamente Qualquer mentira Que ele nos diga Uma das nossas filhas Tinha dificuldade Para concentrar-se Durante seus anos De infância Para ela Era difícil ler Porque concentração E compreensão Caminham de mãos dadas Muitas crianças E mesmo alguns adultos Não entendem o que lêem Seus olhos Enxergam as palavras Na página Mas a mente Na verdade Não entende O que está sendo lido Frequentemente A falta de compreensão É resultado Da falta de concentração Sei Por mim mesma Que posso ler Um capítulo da Bíblia Ou de um livro E subitamente perceber Que não tenho A menor ideia Do que li Posso voltar E ler outra vez E tudo parece novo Para mim Porque Ainda que meus olhos Estivessem enxergando As palavras na página Minha mente Tinha vagueado Para algum outro lugar Porque não estava Concentrada No que estava fazendo Deixei de compreender O que estava lendo Frequentemente O problema real Por trás da falta De compreensão É uma falta De atenção Causada Por uma mente Divagante Uma mente Divagante Guarda o teu pé Aplica Aplica a tua mente Ao que está fazendo Eclesiastes 5 1 Acredito que a expressão Guarda o teu pé Significa não perca o equilíbrio Ou não saia dos trilhos A amplificação desta frase Indica que alguém Se mantém nos trilhos Mantendo a mente Naquilo que está fazendo Eu tinha uma mente Divagante E tive de treiná-la Com disciplina Não foi fácil E algumas vezes Ainda tenho uma recaída Enquanto estou tentando Completar algum projeto Subitamente percebo Que minha mente Desviou-se para alguma coisa Que não tem nada a ver Com o assunto em pauta Ainda não cheguei ao ponto Da perfeita concentração Mas pelo menos Entendo como é importante Não permitir Que minha mente Vá onde ela quer Quando desejar O dicionário Webster Define a palavra Under Vagiar Como 1 Andar ao acaso Sem rumo 2 Ir por uma rota indireta Ou de forma inconstante A passo lento 3 Seguir um curso Ou ação irregular 4 Pensar ou expressar-se De forma obscura Ou incoerente Se você é como eu Você pode estar sentado Em uma igreja Ouvindo o pregador Realmente gostando E beneficiando-se Do que está sendo dito Quando subitamente Sua mente começa a divagar Um pouco depois Você acorda Para se dar conta De que você Não se recorda De coisa nenhuma Do que aconteceu Ainda que seu corpo Estivesse na igreja Somente estava num shopping Passeando pelas lojas Ou em casa Preparando jantar Lembre-se Na batalha espiritual A mente é o campo De batalha É onde o inimigo Faz seu ataque Ele sabe muito bem Que mesmo que uma pessoa Vá à igreja Se ela não mantiver Sua mente No que está sendo ensinado Ela não ganhará Absolutamente nada Por ter estado lá O diabo sabe Que a pessoa Não pode se disciplinar Para completar um projeto Se ela não puder Disciplinar sua mente Para manter-se No que está fazendo Esse fenômeno De uma mente divagante Também ocorre Durante uma conversa Às vezes Meu marido Dave Está conversando comigo E escuto Por um pouco de tempo Subitamente percebo Que não ouvi uma palavra Do que ele estava dizendo Por quê? Porque permiti Que minha mente divagasse Para alguma outra coisa Meu corpo estava lá Parecendo escutar Mas apesar disso Minha mente não ouvia nada Mas apesar disso Meu corpo estava lá Parecendo escutar Mas apesar disso Minha mente não ouviu nada Por muitos anos Quando esse tipo de coisa Acontecia Eu fingia que sabia Exatamente o que Dave estava dizendo Agora paro e digo Você pode voltar E repetir isso? Deixei minha mente devagar E não ouvi uma palavra Do que você disse Dessa forma Sinto que pelo menos Estou tratando do problema Enfrentar os problemas É a única maneira De ficar do lado Vitorioso deles Decidi que se o diabo Teve o trabalho De me atacar Com uma mente divagante Então talvez Estava sendo dita Alguma coisa Que eu precisava ouvir Uma forma de combater O inimigo nessa área É aproveitando As fitas de áudio Ou CDs oferecidos Em muitas igrejas Se você ainda não aprendeu A disciplinar sua mente Para se manter No que está sendo dito Na igreja Então compre uma fita Ou um CD do sermão Cada semana E escute tantas vezes Quantas forem necessárias Para que você realmente Ouça a mensagem O diabo desistirá Quando ele vir Que você não irá Se render Lembre-se Satanás quer que você pense Que é mentalmente deficiente Que há alguma coisa Errada com você Mas a verdade É que você precisa Apenas começar Disciplinando sua mente Não a deixe correr Pela cidade Fazendo o que lhe agrada Comece hoje A guardar o seu pé Para manter a sua mente No que você está fazendo Você precisará Praticar por um pouco de tempo Quebrar velhos hábitos E formar novos Sempre toma tempo Mas no final Vale a pena Uma mente imaginativa Porque em verdade Vos digo que Se alguém disser A este monte Ergue-te E lança-te no mar E não duvidar No seu coração Mas crer que se fará O que diz Assim será com ele Por isso Vos digo que Tudo quanto em oração Pedirdes Crede Tem de fé e sede Confiantes Que recebestes E será assim convosco E vos será concedido E vós recebereis Marcos 11, 23, 24 Quando me defronto Com uma coisa ou outra Frequentemente Começo a me dizer Imagino Estou imaginando Por exemplo Imagino como será O tempo amanhã Estou imaginando O que devo usar na festa Estou imaginando Como serão as notas Que o Dene Meu filho Terá no seu boletim escolar Estou imaginando Quantas pessoas Estarão presentes Ao seminário A palavra wonder É definida Parcialmente Como substantivo Como um sentimento De perplexidade Ou dúvida E em sua forma verbal Como estar cheio De curiosidade Ou dúvida Aprendi que tem Muito mais proveito Fazendo alguma coisa Positiva Do que simplesmente Me perguntando O tempo todo Sobre alguma coisa Imaginável Em vez de ficar Imaginando quais serão As notas Que o Dene Vai conseguir Posso acreditar Que ele terá Boas notas Em vez de ficar Imaginando o que Deveria usar Na festa Posso decidir O que usar Em vez de ficar Imaginando como Estará o tempo Ou quantas pessoas Estarão em uma Das minhas reuniões Posso simplesmente Deixar o problema Com o Senhor Confiando nele Para fazer com que Tudo coopere Para o bem Independentemente Do que acontecer Imaginar Deixe uma pessoa Na indecisão E a indecisão Causa confusão Imaginação Indecisão E confusão Impedem que um indivíduo Receba de Deus Pela fé A resposta De sua oração Ou necessidade Note que em Marcos 11, 23, 24 Jesus não disse Tudo quanto você Pedir em oração Imagine que você Receberá Em vez disso Ele disse Tudo quanto você Pedir em oração Creia que receberá Como crentes Devemos acreditar Não duvidar Capítulo 10 Uma mente confusa Se porém Algum de vós Necessita De sabedoria Peça a Deus Que a todos Dá liberalmente Livremente E nada Lhes impropera Sem criticar Nem censurar E ser-lhes A concedida Peça-a porém Com fé Em nada Duvidando Sem hesitação E sem inquietação Pois o que duvida Hesita Fica inquieto É semelhante A onda do mar Impelida E agitada Pelo vento Não suponha Esse homem Que alcançará Do senhor Alguma coisa Pela qual ele pedir Porque sendo um homem De ânimo dobre De duas mentes Exitante Duvidoso Indeciso Ele é Inconstante Instável Incerto Duvidoso Em todos os seus caminhos Em tudo o que pensa Sente E decide Tiago 1 5 a 8 Descobrimos Que imaginação E confusão São parentes Imaginar Em vez de definir Um pensamento Pode causar E certamente causa Dúvida E confusão Tiago 1 5 a 8 É uma excelente passagem Que nos ajuda A entender Como podemos Superar A imaginação A dúvida E a confusão E receber aquilo De que precisamos De Deus Para mim O homem De duas mentes A versão que em James Da bíblia O chama de Homem de ânimo dobre É o retrato Da confusão Porque ele vai Constantemente Para frente E para trás Jamais se decidindo Sobre qualquer coisa Assim que ele pensa Que toma uma decisão Já vem a imaginação A dúvida E a confusão Para levá-lo a operar Outra vez Entre duas mentes Ele é inseguro A respeito De tudo Vivi muito De minha vida Assim Sem perceber Que o diabo Tinha declarado Guerra contra mim E que a minha mente Era o campo De batalha Estava inteiramente Confusa sobre tudo E não sabia o porquê A racionalização Conduz A confusão Por que Discorreis entre vós Homens de pequena fé Mateus 16,8 Até aqui Temos falado Sobre a imaginação E falaremos mais Sobre a dúvida No próximo capítulo Neste ponto Gostaria de discorrer Um pouco mais Sobre a confusão Uma grande Porcentagem Do povo de Deus É admitidamente Confusa Por quê? Como vimos Uma razão É a imaginação A outra É a racionalização O dicionário Define a palavra Razão Em sua forma De substantivo Como um fato Ou motivo Fundamental Que fornece Sentido lógico Para uma premissa Ou acontecimento E na sua forma verbal Como usar A faculdade Da razão Pensar logicamente Uma maneira Simples de dizer Isso é Racionalizar Acontece Quando a pessoa Tenta imaginar O porquê Por trás De alguma coisa A racionalização Faz com que A mente Se revolve Em torno De uma situação Assunto Ou evento Tentando entender Todas as complicadas Partes Que a compõem Nós estamos Raciocinando Quando examinamos Uma afirmação Ou ensinamento Para ver se é lógica E a desprezamos Se não for Satanás Frequentemente Nos rouba A vontade de Deus Para nós Por causa do raciocínio O Senhor Pode nos direcionar A fazer alguma coisa Mas Se ela não Fizer sentido Se não for lógica Poderíamos ser tentados A desconsiderá-la O que Deus Direciona uma pessoa A fazer Nem sempre Tem sentido lógico Para sua mente Seu espírito Pode confirmá-lo E sua mente Rejeitá-lo Especialmente Se for algo Extraordinário Ou desagradável Ou se demandar Sacrifício Ou desconforto Não racionalize Na mente Apenas obedeça No espírito Ora Um homem natural Não aceita As coisas Do espírito De Deus Porque eles são loucura E não pode Entendê-las Porque elas Se discernem Espiritualmente 1 Coríntios 2.14 Aqui está Uma ilustração Pessoal prática Que espero Trará mais compreensão Sobre a questão De racionalizar Na mente Em oposição A obedecer No espírito Certa manhã Quando estava Me vestindo Para ministrar Em um encontro Semanal Que dirijo Perto da minha cidade Comecei a pensar Sobre a mulher Que dirigia Nosso ministério De ajuda lá E em como Ela tinha sido fiel Veio um desejo No meu coração De fazer alguma coisa Para abençoá-la De alguma forma Pai Ruthiene Tem sido uma bênção Para todos nós Todos esses anos Orei O que posso fazer Para ajudá-la? Imediatamente Meus olhos caíram Sobre um vestido Vermelho Novo Que estava pendurado Em meu closet E sabia em meu coração Que o senhor Estava me impelindo A dar aquele vestido A Ruthiene Embora o tivesse Comprado Três meses antes Nunca o tinha usado Para falar a verdade Ainda estava pendurado Na sacola plástica Em que o havia Trazido para casa Eu gostava muito dele Mas cada vez Que pensava em usá-lo Por alguma razão Não tinha vontade De vesti-lo Lembre-se Eu disse Que quando meus olhos Caíram sobre o vestido Vermelho Eu sabia Que deveria Dá-lo a Ruthiene Entretanto Na verdade Não queria dá-lo Então imediatamente Comecei a questionar Em minha mente Que Deus não poderia Estar me dizendo Para dar-lhe O vestido vermelho Porque ele era Novinho em folha Nunca tinha sido usado Tinha sido bastante caro Eu tinha até mesmo Comprado brincos Vermelhos e prateados Para combinar com ele Se eu tivesse mantido Minha mente carnal Fora da história E continuado a ser Sensível a Deus Em meu espírito Tudo teria saído Muito bem Mas nós Humanos Temos uma habilidade De nos enganarmos Por meio da racionalização Quando não queremos Realmente fazer O que Deus está dizendo Em alguns minutos Havia me esquecido De tudo E tinha ido cuidar Das minhas coisas O ponto crucial Era que eu não queria Dar o vestido Porque era novo E gostava dele Minha mente Arrasou que o desejo Que senti Poderia não ter sido De Deus Mas que o diabo Estava tentando Tirar de mim Alguma coisa De que eu gostava Algumas semanas Mais tarde Estava me arrumando Para outra reunião No mesmo local Como anteriormente Quando outra vez O nome de Ruthiane Veio ao meu coração Comecei a orar por ela Repeti toda a cena Dizendo Pai Ruthiane Tem sido uma benção Tão grande para nós O que posso fazer Para abençoá-la Imediatamente Vi o vestido vermelho Outra vez E me senti Afundando Em minha carne Porque agora Me lembrava Do outro incidente Do qual tinha me esquecido Rápida e totalmente Desta vez Não havia como Torcer a situação Ou tinha que encarar O fato De que Deus Estava me mostrando O que fazer E então fazê-lo Ou simplesmente Eu tinha de dizer Sei o que está Me mostrando o Senhor Mas simplesmente Não vou fazê-lo Amo o Senhor Demais para desejar Desobedecê-lo Intencionalmente Então comecei a conversar Com ele Sobre o vestido vermelho Em poucos minutos Percebi que na ocasião Anterior Eu tinha chegado A minha conclusão Fora da vontade de Deus E havia levado Apenas um momento Para fazê-lo Tinha pensado Que não poderia estar Ouvindo o Senhor Porque o vestido Era novo Entretanto Agora percebi Que a Bíblia Nada diz Sobre dar Apenas coisas velhas Seria um sacrifício Maior para mim Dar o vestido Porque era novo Mas seria também Uma benção maior Para Ruth Yen Quando abriu Meu coração Para Deus Ele começou A me mostrar Que para início De conversa Havia comprado O vestido Para Ruth Yen Por essa razão Jamais consegui usá-lo O Senhor quis me usar Como um agente Para abençoá-lo O tempo todo Mas tinha ido Pela minha própria Ideia sobre o vestido E até que estivesse Desejando abrir mão Da minha ideia Não poderia ser dirigida Pelo Espírito Esse incidente Em particular Ensinou-me muito Perceber Quão facilmente Podemos ser dirigidos Pela nossa cabeça E permitir Que a racionalização Nos mantenha fora Da vontade de Deus Provocou em mim Um medo reverente Do questionamento Lembre-se De acordo Com 1 Coríntios 2,14 O homem natural Não entende O homem espiritual Minha mente carnal Meu homem natural Não entendi O fato De eu dar O vestido novo Que nunca havia usado Mas meu espírito Meu homem espiritual Entendia bem Espero que esse exemplo Lhe traga mais compreensão Nessa área E o ajude A caminhar Na vontade de Deus Mais do que antes Por falar nisso Você provavelmente Deve estar se perguntando Se afinal Dei o vestido vermelho A Ruth Yane Sim, dei E agora Ela trabalha Em nosso escritório Em tempo integral E ocasionalmente Ainda usa O vestido vermelho Para trabalhar Seja um praticante Da palavra Levando-vos Ao engano Pelo questionamento Contrário A verdade Tornai-vos Pois Praticantes Obedecei a mensagem Da palavra E não somente Ouvintes Enganando-vos A vós mesmos Levando-vos Ao engano Pelo questionamento Contrário A verdade Tiago 1,22 A qualquer tempo Que vimos o que A palavra disser E nos recusarmos A cumpri-la O questionamento Tem, de alguma forma Se envolvido E nos enganado Para que acreditemos Em alguma coisa Que não a verdade Não podemos gastar Tempo excessivo Tentando entender Mentalmente Tudo o que A palavra diz Se testemunharmos No espírito Podemos ir em frente E fazer o que Deve ser feito Descobri que Deus Quer que eu lhe obedeça Quer tenha vontade Queira ou ache Que é uma boa ideia Quer não Quando Deus fala Por meio da sua palavra Ou do nosso homem interior Não devemos arrazoar Debater ou nos perguntar Se o que ele disse É lógico Quando Deus fala Devemos nos mobilizar Não raciocinar Confie em Deus Não na razão humana Descansa e tem fé E confia no Senhor De todo teu coração E mente E não te estribes No teu próprio entendimento Ou perspectiva Provérbios 3, 5 Em outras palavras Não confie em racionalização A racionalização Abre a porta Para a decepção E traz muita confusão Certa vez Perguntei ao Senhor Por que tantas pessoas Estavam confusas E ele me disse Diga-lhes Que parem de tentar Imaginar tudo E eles deixarão De ser confusos Descobri que isso É absolutamente verdade A racionalização E a confusão Caminham juntas Eu e você Podemos ponderar Uma coisa Em nosso coração Colocá-la diante Do Senhor E ver se ele deseja Nos dar a compreensão A respeito Mas no instante Em que começarmos A nos sentir confusos Teremos ido longe demais A racionalização É perigosa Por muitas razões Mas uma delas É esta Podemos racionalizar E imaginar Alguma coisa Que parece Fazer sentido Para nós Mas o que podemos Ter racionalizado Como correto Pode estar errado A mente humana Gosta de lógica De ordem De razão Ela gosta De lidar Com aquilo Que entende Portanto Temos a tendência De colocar as coisas Em caixinhas limpas Nos departamentos Da nossa mente Pensando Isso deve ser assim Porque se encaixa Tão bem aqui Podemos encontrar Alguma coisa Com a qual Nossa mente Se sente confortável E ainda assim Estarmos totalmente Errados O apóstolo Paulo Disse em Romanos 9 1 Digo a verdade Em Cristo Não minto Testemunhando comigo No Espírito Santo A minha própria Consciência Iluminado e preparado Pelo Espírito Santo Paulo sabia Que estava fazendo A coisa certa Não porque Seu raciocínio Disse que estava certo Mas porque Ele testemunhou No seu Espírito Como temos visto A mente Algumas vezes Ajuda o Espírito A mente e o Espírito Trabalham juntos Mas o Espírito É o órgão mais nobre E deveria sempre Ser honrado Acima da mente Se soubermos Em nosso Espírito Que uma coisa Está errada Não devemos permitir Que nosso raciocínio Nos convença A fazê-lo Por outro lado Se soubermos Que uma coisa É certa Não devemos permitir Que nosso raciocínio Nos convença A não fazê-lo Deus nos dá Entendimento Em muitos assuntos Mas nós não Precisamos entender Tudo para andarmos Com o Senhor E em obediência A sua vontade Há momentos Em que Deus Deixa enormes pontos De interrogação Em nossa vida Para aumentar A nossa fé Perguntas não respondidas Crucificam a vida Da carne É difícil Os seres humanos Desistir da racionalização E simplesmente confiar E simplesmente confiar em Deus Mas quando o processo É finalizado A mente entra Em um lugar De descanso Racionalizar É uma das atividades Ativas Na qual a mente Se engaja E que impede O discernimento E o conhecimento Da revelação Há uma grande diferença Entre o conhecimento Que vem da cabeça E o conhecimento Por revelação Não sei sobre você Mas quero que Deus Me revele as coisas De tal maneira Que saiba em meu espírito Que o que foi revelado A minha mente Está correto Não quero racionalizar Imaginar E ser lógica Revolvendo minha mente Em torno de um assunto Até ficar exausta E confusa Quero experimentar A paz de mente E de coração Que vem da confiança Em Deus Não do meu próprio Discernimento E entendimento humano Eu e você Devemos crescer Até o ponto De ficarmos satisfeitos Por conhecer O único Que sabe Ainda que não saibamos Resolva não conhecer Nada Exceto Cristo Eu, irmãos Quando fui ter convosco Anunciando-vos O testemunho E evidência O mistério E segredo De Deus No que diz respeito Ao que ele fez Através de Cristo Para a salvação Dos homens Não fiz com ostentação De linguagem Grandiosa Ou de sabedoria Ou de filosofia humana Porque decidi Nunca saber Não estar familiarizado Com coisa alguma Não fazer exibição De qualquer conhecimento E não estar ciente De qualquer coisa Entre vós Senão a Jesus Cristo O Messias E este crucificado 1 Coríntios 2, 12 Esse era o enfoque De Paulo Para o conhecimento E a racionalização E consegui Entendê-lo E apreciá-lo Levou muito tempo Mas finalmente Percebi que Em muitos casos Quanto menos sei Mais feliz sou Algumas vezes Descobrimos tanto Que isso nos torna Infelizes Sempre fui uma pessoa Muito curiosa E inquisitiva Tinha de ter tudo calculado Para estar satisfeita Deus começou a me mostrar Que minha constante Racionalização Era a base Da minha confusão E que isso estava Me impedindo De receber O que ele queria me dar Ele me disse Joyce Você deve colocar De lado A racionalização Carnal Se você espera Ter discernimento Percebo agora Que me sentia Mais segura Se tivesse Tudo calculado Não queria Nenhuma ponta Solta Em minha vida Queria estar No controle E quando não Entendi as coisas Me sentia Fora de controle Amedrontada Mas alguma coisa Estava me faltando Não tinha paz Na mente E estava fisicamente Exausta De tanto racionalizar Esse tipo De contínua Atividade mental Errada Até mesmo Torna seu corpo Físico cansado Isso pode Deixá-lo exausto Deus exigiu Que eu desistisse Disso E sugiro Enfaticamente A mesma coisa Para qualquer um Que seja Viciado Em racionalização Sim Eu disse Viciado Em racionalização Podemos Nos tornar Viciados Em racionalizar Podemos Nos tornar Viciados Em atividades Mentais Erradas Da mesma maneira Que alguém Pode se viciar Em drogas Ou álcool Ou nicotina Eu era Viciada Em racionalização E quando a Abandonei Tive sintomas De carência Senti-me perdida E amedrontada Porque não sabia O que estava acontecendo Senti-me até mesmo Entediada Tinha gastado Tanto do meu tempo Mental racionalizando Que quando Abandonei Essa atividade Precisei me acostumar Com o fato De minha mente Estar em paz No início Parecia tedioso Mas agora amo isso Enquanto antes Costumava dirigir Minha mente Durante todo o tempo Sobretudo Agora não posso Tolerar a dor E o trabalho Da racionalização A racionalização Não é a condição Normal na qual Deus quer Que nossa mente Resida Esteja consciente De que não é normal Que a mente Esteja cheia De racionalização Pelo menos Não é para Cristãos Que pretendem Ser vitoriosos O crente Que pretende Ganhar a guerra Que é travada No campo De batalha Da mente Capítulo 11 Uma mente Duvidosa E descrente Homem de pequena fé Por que duvidaste? Mateus 14 31 Admirou-se Da incredulidade Deles Mateus 6 6 Geralmente Falamos sobre Dúvida e descrença Juntas Como se elas fossem Uma A mesma coisa Na verdade Embora elas possam Estar ligadas As duas São coisas Muito diferentes Geralmente falamos Sobre dúvida e descrença Juntas Como se elas fossem Uma A mesma coisa Na verdade Embora elas possam Estar ligadas As duas São coisas Muito diferentes O dicionário Expositivo Das palavras Do novo testamento Define duvidar Na forma de verbo Como Estar em dois caminhos Implicando Incerteza Em qual deles Seguir Tipo de crentes Cuja fé é pequena Estar ansioso Por causa De um estado Distraído da mente Oscilando Entre esperança E medo O mesmo Dicionário Assinala Que uma das duas Palavras gregas Traduzidas Como descrença É sempre traduzida Como desobediência Na VR Versão revista Da tradução De King James Então Quando olhamos Para essas duas Armas poderosas Do inimigo Vemos que a dúvida Leva uma pessoa A oscilar Entre duas opiniões Enquanto a descrença Conduz a desobediência Penso Que será útil Reconhecer Exatamente Com que o diabo Está tentando Nos atacar Estamos lidando Com dúvida Ou com descrença Dúvida Até quando Cocheareis Entre dois pensamentos 1º Reis 18-21 Ouvi uma história Que lançará luz Sobre a dúvida Havia um homem Que estava doente Que estava confessando A palavra Sobre o seu corpo Repetindo versículos De cura E crendo que Sua cura Se manifestaria Enquanto fazia isso Era intermitentemente Atacado Por pensamentos De dúvida Após ter atravessado Um tempo difícil E começando a ficar Desencorajado Deus abriu-lhe os olhos Para o mundo espiritual Isso foi o que ele viu Um demônio Dizendo-lhe mentiras Dizendo-lhe que Ele não seria curado E que confessar a palavra Não iria funcionar Mas ele também viu Que cada vez Que ele confessava a palavra Saia a luz da sua boca Como uma espada E o demônio Se acovardava E recuava Quando Deus Lhe mostrou Essa visão O homem então Entendeu Por que era tão importante Repetir a palavra Ele viu que realmente Tinha fé E por causa disso O demônio Estava atacando Com dúvida A dúvida Não é algo Que Deus coloca em nós A Bíblia diz Que Deus dá a cada homem Uma medida de fé Romanos 12, 23 Deus coloca a fé Em nosso coração Mas o diabo Tenta anular A nossa fé Atacando-nos Com a dúvida A dúvida Vem em forma De pensamentos Que estão em oposição A palavra de Deus Por isso é tão importante Que a conheçamos Se conhecermos a palavra Então poderemos Reconhecer Quando o diabo Estiver mentindo Para nós Tenha certeza De que ele nos Conta mentiras Para roubar O que Jesus Comprou para nós Por meio de sua morte E ressurreição Dúvida e descrença Abraão Esperando contra a esperança Para Abraão A razão humana Para a esperança Havia acabado Creu para vir a ser Pai de muitas nações Segundo lhe fora dito Assim será Tua descendência E sem enfraquecer Na fé Embora levasse Encontro Seu próprio corpo Amortecido Estando como morto Sendo já de cem anos Ou quando ele considerou A infertilidade do ventre Amortecido E a idade avançada De Sara Não duvidou Nem descreu Por incredulidade Da promessa de Deus Mas pela fé Se fortaleceu Dando glória a Deus Estando plenamente Como resultado Falando pessoalmente Dizemos alguma coisa Eu tinha acabado E terá um amplo Está correto Está correto Deus pode mudar A carne Embora não houvesse Nada na área natural Que indicasse Que deveria acreditar Quando o desejo Veio sobre mim Senti-me tão cheia De fé Que poderia fazer O que o Senhor Queria que fizesse Quando Deus chama Ele dá o desejo A fé E a habilidade Para fazer o trabalho Mas também quero dizer-lhe Que durante os anos Que passei em treinamento E em espera O diabo me atacou Regularmente Com dúvida E descrença Deus coloca sonhos E visões No coração Do seu povo Eles começam Como sementinhas Assim como uma mulher Tem uma semente Plantada em seu ventre Quando ela fica grávida Da mesma forma Nós nos tornamos grávidos Figuradamente falando Com as coisas Que Deus fala E promete Durante a gravidez Satanás Trabalha arduamente Para tentar fazer Com que abortemos Nossos sonhos Uma das armas Que ele usa É a dúvida A outra É a descrença Ambas trabalham Contra a mente A fé É um produto Do espírito É uma força espiritual O inimigo Não quer Que mantenhamos Nossa mente Em concordância Com nosso espírito Ele sabe Que se Deus Colocar fé em nós Para fazer alguma coisa E que se formos Positivos E começarmos a crer Consistentemente Que realmente Podemos fazê-la Então faremos Um estrago Considerável Ao reino do mal Continue andando Sobre as águas De medo Gritaram Mas Jesus Imediatamente Lhes disse Tem de bom ânimo Sou eu Não tem mais Respondendo-lhe Pedro Disse Se és tu Senhor Manda-me Ter contigo Por sobre as águas E ele disse Vem E Pedro Descendo do barco Andou por sobre as águas E foi ter com Jesus Reparando-o Porém Na força do vento Teve medo E começando a submergir Gritou Salva-me Da morte Senhor E prontamente Jesus Estendendo a mão Tomou-lhe E disse-lhe Homem de pequena fé Por que duvidaste? Subindo ambos para o barco Cessou o vento Mateus 14, 24 a 32 Enfatizei o último verso Porque quero chamar a sua atenção Para o programa Que o inimigo esboçou Nessa passagem Pedro Ao comando de Jesus Apressou-se a fazer algo Que não havia feito antes Para falar a verdade Ninguém Exceto Jesus Jamais havia feito isso Isso demanda fé Pedro cometeu um erro Gastou muito tempo Olhando a tempestade Ele ficou amedrontado Dúvida e descrença O assidiaram E ele começou a afundar Ele gritou Para que Jesus o salvasse E Jesus o salvou Mas observe Que a tempestade Cessou Assim que Pedro Voltou para o barco Lembra-se de Romanos 4, 18 a 21 Quando Abraão Não vacilou Ao considerar Sua situação impossível Abraão conhecia As condições Mas Diferentemente de Pedro Não creio Que ele pensava Ou falava isso O tempo todo E ainda assim Podemos estar conscientes Das nossas circunstâncias E ainda assim Propositadamente Manter nossa mente Em alguma coisa Que aumentará E edificará A nossa fé É por isso Que Abraão Se manteve ocupado Louvando e glorificando A Deus Glorificamos a Deus Quando continuamos A fazer o que sabemos Que é certo Mesmo em circunstâncias Adversas Efésios 6, 14 Nos ensina Que em tempos De guerra espiritual Devemos colocar O cinturão Da verdade Quando a tempestade Vier em sua vida Bata os pés Levante o rosto Resolutamente E determine-se Pelo Espírito Santo A ficar fora do barco Muito frequentemente A tempestade Cessa assim que você Desiste E engatinha de volta Para um lugar De segurança E proteção O diabo Traz tempestades Em sua vida Para intimidá-lo Durante uma tempestade Lembre-se De que A mente É o campo De batalha Não tome suas decisões Baseadas em seus pensamentos Ou sentimentos Mas confira em seu espírito Quando fizer isso Você encontrará A mesma visão Que estava lá No começo Nenhuma hesitação É permitida Se porém Algum de vós Necessita de sabedoria Peça-a a Deus Doador Que a todos Dá liberalmente E nada lhes impropera E ser-lhe-á concedida Sem reclamar Sem reprovar Ou censurar Peça-a porém Com fé Em nada duvidando Sem hesitação Sem inquietação Pois o que duvida Hesita E se inquieta É semelhante A onda do mar Impelida e agitada Pelo vento Verdadeiramente Não suponha Esse homem Que alcançará Do Senhor Alguma coisa Que pedir Tiago 1 5 a 7 Meu pastor Rick Shelton Conta uma história Sobre como ficou confuso Tentando decidir O que fazer Quando ele se formou No seminário bíblico Deus havia colocado Firmemente Em seu coração O desejo De voltar A St. Louis No Missouri E começar Uma igreja local Depois da sua formatura O que ele pretendia fazer Entretanto Quando chegou A hora de ir Ele tinha aproximadamente 50 dólares No bolso Uma esposa Uma criança E outra E outra a caminho Obviamente Suas circunstâncias Não eram muito boas Em meu processo De tomar uma decisão Ele recebeu Duas ótimas ofertas Para trabalhar Com um grupo De outros ministérios Grandes e bem estabelecidos Seu salário Ia se sentir em paz Eric Shelton Se o pastor Shelton E se sentir em paz Grandemente Recebereis Mateus 21 A dúvida É uma escolha É a tática de guerra Do diabo Contra a nossa mente Como você pode escolher Seus próprios pensamentos Quando a dúvida vier Você deverá aprender A reconhecê-la Pelo que ela é E dizer E continuar crendo A escolha é sua Incredulidade É desobediência E quando chegaram Para a junto Da multidão Aproximou-se dele Um homem Que se ajoelhou E disse Senhor Compadece-te De meu filho Porque é lunático E sofre muito Pois muitas vezes Cai no fogo E outras muitas na água Apresentei-o A teus discípulos Mas eles não puderam curá-lo Jesus exclamou Ó geração Incrédula E perversa Até quando Estarei convosco Até quando Vos sofrerei Trazei-me aqui O menino E Jesus repreendeu O demônio E este saiu Do menino E desde aquela hora Ficou o menino curado Então os discípulos Aproximando-se de Jesus Perguntaram em particular Por que motivo Não podemos nós expulsá-lo E ele lhes disse Por causa da pequenez Da vossa fé Mateus 17 14 a 20 Lembre-se A descrença O conduz A desobediência Talvez Jesus Tenha ensinado A seus discípulos Certas coisas A fazer naqueles casos E a descrença Os tenha levado A desobedecer-lhe Portanto Eles foram Mal sucedidos De qualquer forma O ponto é que A descrença Com uma dúvida Pedirá que façamos O que Deus nos chamou E ungiu Para realizar na vida Isso também Nos impedirá De experimentar A sensação de paz Que ele quer Que desfrutemos Ao encontrarmos Descanso Para nossa alma Nele Mateus 11 28 29 O descanso sabático E esforcemo-nos Sejamos zelosos E nos empenhemos Pois por entrar Naquele descanso De Deus Para conhecê-lo E o experimentarmos Por nós mesmos Nem pereça Afim de que ninguém caia Nem pereça Seguindo o mesmo exemplo De descrença E desobediência Na qual caíram Os que estavam No deserto Mateus 4 Se você alertou Do capítulo 4 Da carta aos hebreus Verá que ele está falando Sobre um repouso sabático Que está à disposição Do povo de Deus Debaixo da antiga aliança O sábado era observado Como um dia de repouso Debaixo da nova aliança Esse descanso sabático Aqui referido É um lugar De descanso espiritual É um privilégio De cada crente Recusar Preocupar-se Ou ter ansiedade Como crentes Podemos entrar No descanso de Deus Uma observação cuidadosa De Hebreus 4.11 Revela que só entraremos Naquele descanso Crendo E seremos privados Dele pela descrença E pela desobediência A desobediência Nos manterá Em um viver desértico Mas Jesus providenciou Um lugar permanente De descanso Que pode ser habitado Apenas se vivermos Pela fé Vivendo de fé Em fé Visto que a justiça De Deus se revela No evangelho De fé em fé Como está escrito O justo viverá Por fé Romanos 1.17 Lembro-me de um incidente Que pode ilustrar Esse ponto Com muita clareza Certa noite Estava andando Pela minha casa Tentando fazer Alguns serviços domésticos E estava muito infeliz Não tinha nenhuma alegria Não havia paz No meu coração Ficava perguntando Ao Senhor O que está errado comigo? Frequentemente Me sentia daquela maneira E sinceramente Queria saber Qual era meu problema Estava tentando seguir Todas as coisas Que estava aprendendo Em minha caminhada Com Jesus Mas alguma coisa Certamente Parecia estar faltando A esta altura O telefone tocou Enquanto estava conversando Dava uma olhada Em uma caixa de cartões De versículos bíblicos Que alguém Me havia mandado Na verdade Não estava olhando Para nenhum deles Apenas mexendo neles Enquanto estava o telefone Quando desliguei Decidi escolher um ao acaso Para ver se consegui Algum encorajamento Tirei Romanos 15 e 13 E o Deus da esperança Vos encha de todo gozo E paz No vosso crer Através da experiência Da vossa fé Para que sejais ricos E abundantes De esperança No poder do Espírito Santo Eu vi Todo o meu problema Era a dúvida E a descrença Estava fazendo a mim mesmo Infeliz Por acreditar Nas mentiras Do diabo Estava sendo negativa Não poderia ter alegria E paz Porque não estava crendo É impossível ter alegria E paz E viver em descrença Tome a decisão De acreditar em Deus E não no diabo Aprenda a viver De fé em fé De acordo com Romanos 1, 17 Essa é uma maneira Como a justiça de Deus É revelada O Senhor precisou Revelar-me que Em vez de viver De fé em fé Eu vivia frequentemente De fé em dúvida E descrença Então voltava a fé Por um pouco E mais tarde Retornava a dúvida E a descrença Ia para trás E para frente De uma outra Por isso estava Tendo tanto problema E infelicidade Em minha vida Lembre-se De acordo com Tiago 1, 7 e 8 O homem de ânimo dobre É instável Em todos os seus caminhos E jamais recebe O que ele quer do Senhor Decida Que você não será De ânimo dobre Não viva na dúvida Deus tem uma grande vida Planejada para você Não permita Que o diabo arrobe Com mentiras Em vez disso Refutai argumentos E teorias E racionalismo E toda altivez Que se levante Contra o verdadeiro Conhecimento De Deus Levando cativo Todo pensamento E princípio A obediência De Cristo O Messias Ungido 2 Coríntios 10, 5 Capítulo 12 Uma mente Ansiosa E preocupada Deixa a ira Abandona o furor Não te impacientes Salmo 37, 8 A ansiedade E a preocupação São ataques A mente Que pretendem Nos desviar A atenção De servir ao Senhor O inimigo Também usa esses tormentos Para empurrar Nossa fé para baixo Assim ela não pode Aumentar E nos ajudar A viver Em vitória Algumas pessoas Têm tanto problema Com a preocupação Que poderia até mesmo Ser dito Que elas são viciadas Em preocupação Se elas não têm Alguma coisa pessoal Com que se preocupar Elas se preocuparão Com a situação De outra pessoa Eu tinha esse problema Por isso estou bem Qualificada Para descrevê-lo Como estava Constantemente Me preocupando A respeito De alguma coisa Jamais desfrutei A paz pela qual Jesus morreu Para que eu a tivesse É absolutamente Impossível Preocupar-se E viver em paz Ao mesmo tempo Paz não é alguma coisa Que pode ser colocada Em uma pessoa É o fruto do Espírito Gálatas 5, 22 E fruto é o resultado De permanecer na videira João 15, 4 Permanecer refere-se A entrar no descanso De Deus Relatado no capítulo 4 De Hebreus Como também Em outros lugares Da palavra de Deus Há diversas palavras Na Bíblia Que se referem A preocupação Dependendo da tradução Que você estiver lendo A versão King James Não usa a palavra Preocupação Além de não te impacientes Salmo 37, 8 Outras frases padrão Usadas para nos advertir Contra a preocupação São Não andeis ansiosos Mateus 6, 25 Não andeis ansiosos De coisa alguma Filipenses 4, 6 E lançando toda a vossa ansiedade 1 Pedro 5, 7 Geralmente uso A Amplified Bible Que inclui Diversas versões diferentes E outras frases Que se referem ao assunto Para simplificar o ensino No restante deste capítulo Vou me referir A essa situação Como preocupação A preocupação definida O dicionário Webster Define preocupação Como se segue 1. Sentir-se apreensivo Ou inquieto Fazer alguém sentir-se ansioso Angustiado Ou inquieto 2. Uma fonte De inquietação contínua Também ouvi essa palavra Definida como Atormentar-se Com pensamentos perturbadores Quando vi a parte Sobre atormentar-se Com pensamentos perturbadores Decidi imediatamente Que sou mais esperta Do que isso Acredito que cada cristão é Penso que os crentes Têm mais sabedoria Além de sentar-se Por aí E atormentar-se A preocupação Certamente Jamais torna Qualquer coisa melhor Então Por que não desistir dela? Outra parte da definição Também me esclareceu Agarrar pela garganta Com os dentes E sacudir Ou lacerar Como o animal Faz a um outro Ou fustigar Por meio de repetidas Mordidas Ou dentadas Refletindo nessa definição Fiz a seguinte correlação O diabo usa a preocupação Para fazer conosco Precisamente O que está descrito acima Quando temos uma luta Com a preocupação Mesmo por umas poucas horas É exatamente assim Que nos sentimos Como se alguém Nos tivesse apanhado Pela garganta E nos sacudido Até ficarmos Completamente exaustos E dilacerados A repetição De pensamentos Que vêm E não nos deixam É como As repetidas Mordidas E dentadas Descrita na definição A preocupação É definitivamente Um ataque De satanás A mente Há certas coisas Que o crente É instruído a fazer Com sua mente E que o inimigo Quer se assegurar De que elas Jamais sejam feitas Consequentemente O diabo Tenta manter A arena mental Suficientemente Ocupada Com os tipos Errados De pensamentos De forma tal Que a mente Nunca se libera Para ser usada Para o propósito Para o qual Deus a planejou Discutiremos As coisas certas A fazer com a mente No próximo capítulo Mas agora Deixe-me continuar Nosso estudo Sobre a preocupação Até termos A revelação total De quão inútil Ela realmente é Mateus 6, 25 a 34 É uma excelente passagem Para ler Quando sentirmos Um ataque De preocupação Mateus 6, 25 a 34 É uma excelente passagem Para ler Quando sentirmos Um ataque De preocupação Vindo Vamos examinar Cada um desses versos Separadamente Para ver o que o Senhor Está nos dizendo Sobre esse assunto vital Não é a vida Maior do que as coisas Por isso vos digo Não andeis Perpetuamente Ansiosos Inquietos E preocupados Pela vossa vida Quanto ao que Havês de comer Ou beber Nem pelo vosso corpo Quanto ao que Havês de vestir Não é a vida Qualitativamente Mais do que o alimento E o corpo mais Muito acima E mais excelente Do que as vestes Mateus 6, 25 O propósito da vida É ser de tão alta qualidade Que a desfrutemos imensamente Em João 10, 10 Jesus disse O ladrão vem somente Para roubar, matar e destruir Eu vim para que tenham E desfrutem da vida E a tenham em abundância Completa Até que transborde Satanás Tenta nos roubar Essa vida De muitas maneiras Uma delas É por meio Da preocupação Mateus 6, 25 Nos ensina que não há nada Na vida com que Nos devamos preocupar Nenhum aspecto dela A qualidade de vida Que Deus providenciou Para nós É suficientemente grande Para incluir Todas essas coisas Mas Se nos preocuparmos Sobre as coisas Então a perdemos Como também a vida Que Deus quis Que tivéssemos Não é você Mais valioso Do que um passarinho? Observai as aves dos céus Não semeiam Não correm Nem a juntam em celeiros Contudo Vosso Pai Celeste A sustenta Porventura Não valeis vós Muito mais Do que as aves? Mateus 6, 26 Poderia fazer bem A todos nós Gastarmos algum tempo Observando as aves Foi isso que o Senhor Nos disse Para fazer Se não todo dia Pelo menos De vez em quando Precisamos tirar um tempo Para observar E lembrar A nós mesmos Como nossos amigos De pena São bem cuidados Eles Literalmente Não sabem De onde virá Sua próxima refeição Apesar disso Jamais vi um pássaro Sentado num galho De árvore Tendo um esgotamento Nervoso Por causa de preocupação O que o mestre Quer dizer aqui É na verdade Muito simples Porventura Não valeis vós Mais do que as aves? Mesmo que esteja lutando Com uma autoimagem pobre Com certeza Você pode acreditar Que é mais valioso Do que um pássaro E ver como Seu Pai Celestial Toma conta deles Tão bem O que você ganha Por se preocupar Qual de vós Por se preocupar E por ansioso Que esteja Pode acrescentar Um côvado A sua estatura Ou ao curso Da sua vida Mateus 6 27 O ponto principal Rapidamente entendido É que a preocupação É inútil Não realiza Nada de bom Se é assim Então por que Preocupar-se? Por que ficar Tão ansioso? E por que andais Ansiosos Quanto ao vestuário? Considerai Como crescem Os lírios do campo E aprendam Inteiramente Como eles crescem Eles não trabalham Nem fiam Eu contudo Vos afirmo Que nem Salomão Em toda a sua glória Excelência Dignidade Graça Se vestiu Como qualquer deles Ora Se Deus veste assim A erva do campo Que hoje existe Amanhã é lançada No forno Quanto mais Vestirá A vós outros Homens de pequena fé Mateus 6 28 30 Usando a ilustração De uma de suas criações O Senhor assinala Que se uma flor Que nada faz Pode ser tão bem cuidada E é tão bonita Que excede em brilho Até mesmo a Salomão Com toda a sua majestade Então com certeza Podemos acreditar Que receberemos Cuidado e provisão Portanto Não se preocupe Nem fique ansioso Portanto Não vos inquieteis Nem fiqueis ansiosos Dizendo Que comeremos Que beberemos Ou com que nos vestiremos Mateus 6 31 Gosto de ampliar Esse versículo Mais um pouco Incluir mais uma pergunta O que vamos fazer? Penso que Satanás Envia demônios Cujo trabalho É fazer nada mais Do que repetir Essa frase Nos ouvidos do crente O dia inteiro Eles disparam Perguntas difíceis E o crente Gasta seu precioso tempo Tentando encontrar Uma resposta O diabo está constantemente Deflagrando guerra No campo de batalha Da mente Esperando enganar Os cristãos Em lutas longas Infindáveis E custosas Note aquela parte Do versículo 31 Em que o senhor Nos instrui A não nos preocuparmos Nem ficarmos ansiosos Lembre-se De que a boca Fala aquilo De que o coração Está cheio Mateus 12 34 O inimigo sabe Que se ele puder Deixar suficientes Coisas erradas Circulando em nossa mente Elas finalmente acabarão Saindo da nossa boca Nossas palavras São importantes Porque elas confirmam Nossa fé Ou em algumas ocasiões Nossa falta de fé Busque a Deus Não aos presentes Porque os gentios Pagãos É que procuram Diligentemente E desejam ardentemente Todas estas coisas Pois vosso Pai Celeste Sabe que necessitais De todas elas Buscai Tende como objetivo Esforçai-vos Pois em primeiro lugar O seu reino E a sua justiça A sua maneira De fazer E ser correto E todas estas coisas Vos serão acrescentadas Mateus 6 32 33 Está claro Que os filhos de Deus Não devem ser Como o mundo O mundo busca coisas Mas nós buscamos Ao Senhor Ele nos prometeu Que se fizermos isso Ele nos acrescentará As coisas Que sabe Que precisamos Devemos aprender A buscar a face de Deus E não a sua mão Nosso Pai Celeste Se deleita Em dar aos seus filhos Boas coisas Mas apenas Se nós estivermos Correndo atrás delas Deus sabe Do que precisamos Antes que o pensamos Se simplesmente Fizermos Os nossos pedidos Conhecidos dele Filipenses 4 6 Ele os tornará Realidade Em seu tempo próprio E adequado A preocupação Não nos ajudará De jeito nenhum Na verdade Ela retardará Nosso progresso Viva um dia De cada vez Portanto Não vos inquieteis Com o dia de amanhã Pois o amanhã Trará os seus cuidados E ansiedades Basta o dia de hoje O seu próprio mal Mateus 6 34 Gosto de descrever A preocupação E a ansiedade Como gastar O dia de hoje Tentando saber Como será o dia amanhã Vamos aprender A usar o tempo Que Deus nos tem dado Para aquilo Que Ele planejou A vida é para ser vivida Aqui e agora Infelizmente Muito poucas pessoas Sabem como viver Cada dia Em sua plenitude Mas você pode ser um desses Jesus disse Que Satanás O inimigo da nossa alma Vem para roubar A sua vida João 10 10 Não permita Que ele faça isso Nunca mais Não gaste o dia de hoje Preocupando-se Sobre o amanhã Você tem coisas suficientes Acontecendo hoje Isso precisa De toda a sua atenção A graça de Deus Está sobre você Para que você Se lide com qualquer Necessidade sua hoje Mas a graça de amanhã Não virá antes Que o amanhã chegue Então Não desperdice O dia de hoje Não ande ansioso Nem se inquiete Não andeis inquietos Nem ansiosos De coisa alguma Em tudo Porém Sejam conhecidas Diante de Deus As vossas petições Pela oração E pela súplica Pedidos específicos Com ações de graças Continuai a fazer Seus desejos Serem conhecidos Diante de Deus Filipenses 4, 6 Esse é um bom versículo Para se ter em mente Quando vier um ataque De preocupação Recomendo enfaticamente Falar a palavra de Deus Com a boca É uma espada De dois gumes Que precisa ser brandida Contra o inimigo Hebreus 4, 12 Efésios 6, 17 Uma espada Na sua bainha Não fará bem algum Durante um ataque Deus nos deu Sua palavra Use-a Aprenda versículos Como esses E quando o inimigo Atacar Contra-ataque E com a mesma arma Que Jesus usou A palavra Deus nos deu Sua palavra Use-a Aprenda versículos Como esses E quando o inimigo Atacar Contra-ataque Com a mesma arma Que Jesus usou A sua palavra Lance fora A racionalização Refutando Argumentos E teorias E racionalização E toda altivez E superioridade Que se levante Contra o verdadeiro Conhecimento De Deus E levando cativo Todo pensamento A obediência De Cristo O Messias O ungido Segundo a Coríntios 10, 5 Quando os pensamentos Que lhe estão sendo oferecidos Não concordarem Com a palavra de Deus A melhor maneira Para calar a boca Do diabo É repetir a palavra A palavra Saindo da boca De um crente Com fé Para respaldá-la É a mais efetiva Arma que pode ser usada Para ganhar a guerra Contra a preocupação E a ansiedade Lance seus cuidados Sobre Deus Humilhai-vos Rebaixai-vos Descei em vossa Própria avaliação Portanto Sob a poderosa Mão de Deus Para que ele Em tempo oportuno Vos exalte Lançando sobre ele Toda a vossa ansiedade Todos os vossos cuidados Todas as vossas preocupações Todos os vossos interesses Porque ele tem cuidado De vós Com afeição E toma conta De vós Vigilantemente 1 Pedro 5 6 a 7 Quando o inimigo Tenta nos dar um problema Temos o privilégio De poder lançá-lo Sobre Deus A palavra Lançar Na verdade Significa jogar Ou arremessar Podemos jogar Ou arremessar Nossos problemas Para Deus E creia-me Ele pode pegá-los Ele sabe O que fazer com eles Essa passagem Nos permite saber Que humilhar-se Significa não se preocupar A pessoa que se preocupa Ainda pensa Que ela pode De alguma maneira Resolver seu próprio problema A preocupação E a mente Correndo de um lado Para o outro Tentando encontrar Uma solução Para a sua situação O homem orgulhoso É cheio de si Enquanto o homem humilde É cheio de Deus O homem orgulhoso Se preocupa O homem humilde Espera Apenas Deus Pode nos libertar E ele quer Que saibamos disso Para que em cada situação Nossa primeira resposta Seja nos apoiarmos nele E entrarmos No seu descanso O descanso O descanso de Deus Ah nosso Deus Acaso não executarás Tu o teu julgamento Contra eles Porque em nós Não há força Para resistirmos A essa grande multidão Que vem contra nós E não sabemos nós O que fazer Porém os nossos olhos Estão postos em ti Segunda Crônicas 20 e 12 Amo esse versículo O povo A quem ele se refere Havia atingido O ponto máximo De perceber Três coisas como certas Primeiro Eles não tinham poder Contra seus inimigos Segundo Eles não sabiam O que fazer Terceiro Eles precisavam Ter seus olhos Fixos em Deus Nos versos 15 e 17 Da mesma passagem Vemos o que o Senhor Lhes disse Quando eles atingiram Essa preocupação E de boa vontade A admitiram Diante de Deus Não temais Nem vos assusteis Por causa Desta grande multidão Pois a peleja Não é vossa Mas de Deus Neste encontro Não tereis de pelejar Tomai posição Ficai parados E vede o salvamento Que o Senhor Vos dará Qual é a nossa posição? É a de permanecer Em Jesus E entrar no descanso De Deus É a de esperar No Senhor continuamente Com os olhos fixos Nele Fazendo o que ele Nos direciona a fazer E por outro lado Tendo o temor reverente De nos movermos Na carne No que diz respeito Ao descanso de Deus Gostamos de dizer isso Não há o descanso De Deus Sem oposição Para ilustrar Compartilho com você Uma história Que eu vi certa vez Envolvendo dois artistas A quem pediram Que pintassem Quadros de paz Da maneira como Eles a percebiam Um pintou Um lago parado Calmo Bem atrás das montanhas O outro pintou Uma cachoeira Impetuosa Espumejante Sobre a qual Se inclinava Uma árvore Com um pássaro Repousado Em um ninho Em um de seus galhos Qual delas Verdadeiramente Retrata a paz A segunda Porque não há paz Sem oposição O primeiro quadro Representa a estagnação A cena representada Pode ser serena Uma pessoa Poderia ser motivada A ir lá Para se convalescer Ela pode oferecer Uma bela imagem Mas não retrata O descanso de Deus Jesus disse Deixo-vos a paz A minha própria Paz vos dou E lego como herança Não vou lá dou Como a dá o mundo João 14, 27 Sua paz É espiritual E seu descanso É aquele que funciona Durante a tempestade Não na ausência dela Jesus não veio Para remover Toda a oposição Da nossa vida Antes Pelo contrário Veio para nos dar Um enfoque diferente Das tempestades Da vida Devemos tomar Sobre nós O seu julgo E aprender dele Mateus 11, 29 Isso significa Que devemos aprender Seus caminhos Para enfrentar a vida Da mesma maneira Que ele enfrentou Jesus não se preocupava E nós também Não temos De nos preocupar Se você está esperando Não ter nada Com o que se preocupar Para parar de se preocupar Então Provavelmente Eu devesse lhe dizer Que você terá De esperar o longo tempo Porque esse tempo Pode jamais chegar Não estou sendo negativa Estou sendo honesta Mateus 6, 34 Sugeriu Que não nos preocupássemos Com o dia de amanhã Porque cada dia Terá suas próprias E suficientes preocupações O próprio Jesus Disse isso E ele certamente Não era negativo Estar em paz Desfrutar o descanso De Deus Em meio à tempestade Dá mais glória ao Senhor Porque prova Que seu método Funciona Preocupação 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 Desperdicei anos Da minha vida Me preocupando Com coisas Sobre as quais Não podia fazer nada Gostaria de ter Aqueles anos de volta E ser capaz De encará-los De maneira diferente Entretanto Uma vez que você Tenha gasto O tempo Que Deus lhe deu É impossível Consegui-lo de volta E fazer as coisas De um jeito diferente Meu marido Por outro lado Jamais se preocupou Houve um tempo Em que ficava Zangada com ele Porque ele Não se preocupava Comigo E se juntava a mim Para falar sobre todas As possibilidades sombrias Se Deus nos fizesse presente E satisfizesse Nossas necessidades Sentava-me na cozinha Por exemplo E despejava as contas E talões de cheques Ficando mais descontrolada Naquele momento Porque as contas Eram mais do que o dinheiro Dave ficava no cômodo próximo Brincando com as crianças Vendo televisão Enquanto elas pulavam Nem nas costas E punham rolos no cabelo Lembro-me de ter lhe dito Em tom desagradável Por que você não vem aqui E faz alguma coisa Em vez de ficar brincando Enquanto eu tento Resolver essa bagunça Quando ele respondia com O que você quer que eu faça Jamais podia pensar Em outra coisa Deixava-me irritada O fato de que ele Ousasse se divertir Enquanto eu estava Enfrentando uma situação Financeira Tão desesperadora Dave me acalmava Lembrando-me De que Deus Tinha sempre satisfeito Nossas necessidades Que nós estávamos Fazendo nossa parte Que era dando dízimo Ofertando Orando e confiando E que o senhor Continuaria a fazer A parte dele Devo esclarecer Que Dave estava confiando Enquanto eu estava Me preocupando Ia para a sala Com ele E as crianças E um pouquinho mais tarde Os pensamentos voltavam A se mover em minha mente Mas o que vamos fazer Como vamos pagar Essas contas E se E então Via todos esses desastres Na tela de cinema Da minha imaginação Execução da hipoteca A apreensão do carro Embaraço na frente De parentes e amigos Se tivéssemos De pedir ajuda financeira E assim por diante Você já assistiu A esse filme? Ou teve todos esses Tipos de pensamentos Se revolvendo em sua mente Constantemente? Claro que sim Do contrário Você provavelmente Não estaria ouvindo Esse livro Depois de acolher Os pensamentos Que o diabo estava Me oferecendo Por uns instantes Voltava para a cozinha Pegava todas as contas A calculadora E o talão de cheques E começava toda a confusão Outra vez Quanto mais fazia Mais irritada ficava Então Repeti a mesma cena Gritava Porque Dave E as crianças Estavam se divertindo Enquanto eu estava Carregando toda a responsabilidade Na verdade O que estava experimentando Não era responsabilidade Era cuidado Algo que Deus Havia medido Especificamente Para lançar Sobre ele Olho para trás E vejo Que desperdicei Todas aquelas noites Que Deus me deu Nos primeiros anos Do meu casamento O tempo que ele nos dá É um precioso presente Mas eu o dei ao diabo Seu tempo é seu mesmo Use-o com sabedoria Você não passará Por esse caminho Outra vez Deus satisfez Todas as nossas necessidades E ele o fez De diferentes maneiras Ele jamais nos desaponta Uma única vez sequer Deus é fiel Não se preocupe Confie em Deus Seja a vossa vida Seu caráter Ou disposição moral Sem avareza Sem amor ao dinheiro Incluindo ganância Avidez Luxúria E desejo ardente De posses terrenas Contentai-vos com as coisas Que tendes Circunstâncias e posses Porque ele O próprio Deus Tem dito De maneira alguma Te deixarei Nem te falharei Nem te deixarei Sem suporte Nunca Jamais Nunca 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 Em qualquer nível Te deixarei Sem ajuda E te abandonarei Nem desapontarei Nem relaxarei A minha mão De sobre ti Com toda certeza Não Hebreus 13, 5 Esta é uma excelente passagem A ser usada Para encorajar você mesmo Quando tiver preocupação Sobre se Deus Se fará presente ou não E se satisfará Suas necessidades Nessa passagem O Senhor está nos avisando Que não precisamos Ter nossa mente No dinheiro Imaginando como Tomaremos conta de nós Porque ele tomará Conta dessas coisas Por nós Ele prometeu Nunca falhar E nunca nos abandonar Faça a sua parte Mas não tente fazer A parte de Deus A carga é muito pesada Para carregar E se você não for cuidadoso Você se quebrará Sob o peso dela Não se preocupe Confia Inclina-te sobre Acredita Tem confiança No Senhor E faz o bem Então Habita na terra E alimenta-te da verdade E serás verdadeiramente Alimentado Salmos 37,30 Capítulo 13 Uma mente julgadora Crítica e desconfiada Não julgueis para que não sejais julgados Mateus 7,1 Muitos tormentos Vêm à vida das pessoas Por causa de atitudes De julgamento De crítica E de desconfiança Multidões de relacionamentos São destruídos Por esses inimigos Uma vez mais A mente é o campo De batalha Pensamentos Apenas Eu penso Podem ser a ferramenta Que o diabo usa Para manter uma pessoa solitária As pessoas não gostam De estar perto de alguém Que precisa dar uma opinião Sobre tudo Para ilustrar Certa vez Conheci uma mulher Cujo marido Era um empresário Muito rico Ele era geralmente Muito calmo E ela queria Que ele falasse mais Ele sabia bastante Sobre muitas coisas Ela ficava zangada Com ele Quando eles estavam Em um grupo De pessoas E alguém começava Uma conversa Sobre um assunto Com o qual Seu marido Poderia ter Contribuído Inteligentemente Ele poderia ter lhe dito Tudo o que sabia Mas não o fazia Certa noite Depois que ele E sua esposa Haviam retornado De uma festa Ela o repreendeu Dizendo Por que você disse Aquelas pessoas Que você sabia Sobre o que eles Estavam conversando Você só ficou ali E agiu Como se não Soubesse coisa alguma Eu já sei O que sei Ele respondeu Tento ficar quieto E ouvir Assim eu posso Descobrir o que Os outros sabem Entendi que era Exatamente por isso Que ele era rico Ele também era sábio Poucas pessoas Conseguem riqueza Sem sabedoria E poucas pessoas Têm amigos Sem usar sua sabedoria E seus relacionamentos Ser rápido Para julgar Ser opiniático E ser crítico São com certeza Três maneiras De ver um relacionamento Se dissolver Satanás Com certeza Quer que sejamos Rejeitados Então Ele ataca Nossa mente Nessas áreas Este capítulo Espero Nos ajudará A reconhecer Padrões errados De pensamento Como também A aprender Como lidar Com a dúvida O julgar Definido No dicionário Expositivo Da palavra Do novo testamento Divine Uma das palavras Gregas Traduzidas Como julgamento É parcialmente Definida Como Uma decisão Sobre as faltas Dos outros E contém Uma referência Cruzada A palavra Condenação De acordo Com a mesma Fonte Uma das palavras Gregas Traduzidas Como julgar É parcialmente Definida Como formar Uma opinião E contém Uma referência Cruzada A palavra Sentença Deus Deus é o único Que tem o direito De condenar Ou sentenciar Portanto Quando fizermos Um julgamento Sobre alguém Estamos De certo modo Nos colocando Como Deus Na vida Dessa pessoa Não sei Sobre você Mas isso coloca Um pequeno Medo divino Em mim Sou bastante Ousada Mas não estou Interessada Em tentar Ser Deus Essas áreas Foram No passado Um problema Sério Em minha personalidade E acredito Que serei capaz De dividir Algumas coisas Que Deus Tem me ensinado Que o ajudarão Crítica Opiniões E julgamento Parecem ser parentes Então vamos Discuti-los juntos Como um problema Gigante Eu era crítica Porque sempre Parecia ver O que estava errado Em vez de ver O que estava certo Algumas personalidades São mais propensas A essa falha Do que outras Alguns tipos De personalidades Mais joviais Não querem ver nada Exceto as coisas Felizes E divertidas Da vida Então eles não Prestam muita atenção Nas coisas Que poderiam Arruinar Seu prazer A personalidade Mais melancólica Ou a personalidade Controladora Frequentemente Vê o que é errado Primeiro Geralmente as pessoas Com esse tipo De personalidade São generosas Em compartilhar Suas opiniões negativas E pontos de vista Com os outros Devemos perceber Que temos Nossa própria maneira De ver as coisas Gostamos de dizer As pessoas O que pensamos E esse é exatamente O ponto O que eu penso Pode ser certo Para mim Mas não necessariamente Certo para você Gostamos 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 de dizer Gostamos de dizer As pessoas O que pensamos E esse pode ser Exatamente o ponto O que eu penso Pode ser certo Para mim Mas não necessariamente Certo para você E vice-versa Com certeza Sabemos que Não roubarás É certo para todos Mas aqui estou falando De milhares de coisas Que encontramos Todo dia Que não são necessariamente Nem certas Nem erradas Mas são simplesmente Escolhas pessoais Eu poderia acrescentar Que essas são escolhas Que as pessoas Têm o direito De fazer Por conta própria Sem interferência externa Eu e o meu marido Somos extremamente Diferentes Em nosso enfoque Sobre muitas coisas Decorar uma casa Seria uma dessas coisas Não é que não gostamos De qualquer coisa Que o outro escolher Mas Se sairmos Para fazer compras De coisas de casa Juntos Sempre parece Que Dave gosta De uma coisa E eu de outra Por quê? Simplesmente Porque somos Duas pessoas diferentes A opinião dele É tão boa Quanto a minha E a minha Tão boa Quanto a dele Elas são simplesmente Diferentes Levou anos Para que eu entendesse Que não havia nada Errado com Dave Só porque ele não Concordava comigo E claro Geralmente Eu deixava saber Que achava Que havia alguma coisa Errada com ele Por não compartilhar Minha opinião Obviamente Minha atitude Causou muito atrito Entre nós E machucou Nosso relacionamento Orgulho Um problema Do eu Digo a cada um Dentre vós Que não se valorize Nem pense De si mesmo Além do que convém Não tenha uma opinião Exagerada De sua própria importância Antes Pense com moderação Avalie sua habilidade Com julgamento sóbrio Segundo a medida Da fé Que Deus repartiu A cada um Romanos 12 3 Julgamento e crítica São frutos De um problema Mais profundo Orgulho Quando o eu Em nós É maior do que Deveria ser Ele sempre causará Os tipos de problemas Que estamos discutindo A Bíblia repetidamente Nos adverte Sobre sermos Presunçosos Sempre que nos superamos Em uma área É apenas porque Deus nos deu Um presente de graça Por isso Se formos presunçosos Ou tivermos uma opinião Exagerada De nós mesmos Então Isso nos levará A desprezar os outros E avaliá-los Como menos Do que somos Esse tipo de atitude Ou pensamento É extremamente Detestável ao Senhor E abre muitas portas Ao inimigo Em nossa vida Temor santo Irmãos Se alguém For surpreendido Nalguma falta Ou pecado De qualquer natureza Vós que sois espirituais Que sois responsivos Ao Espírito Santo E controlados por ele Corrigiu E restaurai-o E reintegrai-o Sem qualquer senso De superioridade E com espírito De brandura E guardai-vos Mantendo os olhos Atentos para vós mesmos Para que não sejais Também tentados Levai Suportai Carregai As cargas E as faltas morais Incômodas Uns dos outros E assim Cumprireis E observareis Perfeitamente A lei de Cristo O Messias E completareis O que está faltando Em obediência A ele Porque se alguém Qualquer pessoa Julga ser alguma coisa Muito importante Para condensaderem Sustentar o fardo De outrem Não sendo nada A si mesmo Se engana E se ilude Gálatas 6 1 a 3 Um exame cuidadoso Dessa passagem Revela-nos rapidamente Como devemos agir Em relação à fraqueza Que observamos Nos outros Ela demonstra A atitude mental Que devemos manter Dentro de nós mesmos Devemos ter um temor santo Do orgulho E devemos ser cuidadosos Com julgar os outros Ou ser críticos com eles Quem somos nós Para julgar? Quem és tu que julgas E censura O servo alheio Para o seu próprio Senhor Está em pé Ou cai Mas estará em pé E será sustentado Porque o Senhor O Mestre É poderoso Para o suster E fazê-lo ficar em pé Romanos 14, 4 Pense dessa forma Digamos que sua vizinha Viesse à sua porta E começasse a instruí-lo Sobre o que seus filhos Deveriam vestir Para a escola E quais as matérias Ela achava Que eles deveriam fazer Como você reagiria? Ou suponha Que a sua vizinha Dissesse que ela não gostava Do jeito que sua empregada Com a qual você está Muito satisfeita Limpava sua casa O que você diria A sua vizinha? Esse é exatamente O ponto Que essa passagem Está assinalando Cada um de nós Pertence a Deus E mesmo que tenhamos Fraquezas Ele é capaz De nos fazer Ficar em pé E nos justificar Damos conta a Deus Não uns aos outros Portanto Não devemos julgar Uns aos outros De maneira crítica O diabo Fica muito ocupado Designando demônios Para colocar pensamentos De julgamento E de crítica Na mente das pessoas Eu posso me lembrar De quando era divertido Para mim Sentar-me em um parque Ou no shopping E simplesmente olhar Todas as pessoas passarem Enquanto eu formava Uma opinião mental De cada uma delas A roupa O estilo de cabelo A companhia E etc Agora Não podemos nos impedir De ter opiniões Mas não precisamos Expressá-las Creio que podemos Até mesmo Crescermos a ponto De não termos Tantas opiniões E aquelas que tivermos Não sejam De natureza crítica Frequentemente Digo a mim mesma Joice Não é da sua conta Um grande problema É tramar em sua mente Quando você Reflete sobre sua opinião Até que ela se torne Um julgamento Quanto mais você Pensa sobre o problema Mais ele cresce Até que você Comece a expressá-lo Aos outros Ou mesmo aqueles Que você está julgando Então ele se torna Explosivo E tem a habilidade De fazer um enorme mal Na área do relacionamento Como também Na área espiritual Você pode ser capaz De evitar problemas futuros Para você mesmo Simplesmente aprendendo A dizer Não é da minha conta Quando esse é o caso Como pode ser com você Julgamento e crítica Eram desenfriados Em minha família Então cresci com eles Por assim dizer Quando esse é o caso Como pode ser com você É como jogar bola Com uma perna quadrada Eu estava tentando Eu estava tentando Jogar bola com Deus Eu queria fazer as coisas Do jeito dele Pensar e agir Do jeito dele Mas não podia Levou anos De infelicidade Até que eu aprendesse Sobre as fortalezas Em minha mente Com as quais Eu precisava lidar Antes que meu comportamento Pudesse mudar Lembre-se Suas ações Não vão mudar Até que sua mente Mude Mateus 7 1 a 6 É uma passagem Bíblica clássica Sobre esse assunto De julgamento e crítica Quando você estiver Tendo problema Com sua mente Nessa área Leia essa E outras passagens Leia E leia-as de novo Em voz alta E use-as como armas Contra o diabo Que está tentando Construir uma fortaleza Em sua mente Ele pode estar operando Por meio de uma fortaleza Que já está lá Por muitos anos Vamos estudar Essa passagem E vou comentá-la Parte por parte Enquanto a percorremos Semeando e colhendo Julgamento Não julgueis E critiqueis E condeneis Os outros Para que não sejais julgados E criticados E condenados Vós mesmos Pois com o critério Com que julgardes E criticardes E condenardes Os outros Sereis julgados E criticados E condenados E de acordo Com a medida Com que tiverdes medido Os outros Vos medirão também Mateus 7 1 e 2 Essa passagem Diz-nos claramente Que colheremos O que plantarmos Galatas 6 7 Semear e colher Não se aplica Apenas as áreas Agrícola e financeira Aplicam-se também A área mental Podemos semear E colher Uma atitude Da mesma forma Que uma plantação Ou um investimento Um pastor Que conheço Diz que Quando ele ouve Que alguém Falou dele De forma maldosa E com julgamento Ele se pergunta Eles estão semeando Ou eu estou colhendo Muitas vezes Estamos colhendo Em nossa vida O que semeamos Anteriormente Na vida De outra pessoa Médico Cura-te a ti mesmo Por que vês E olhais fixamente Tu o argueiro Minúsculo Que está No olho De teu irmão Porém não reparas E meditas Na trave De madeira Que está No teu próprio olho Ou como dirás A teu irmão Deixa-me tirar O minúsculo Argueiro Do teu olho Quando tens A trave No teu Hipócrita Tira primeiro A trave Do teu próprio Olho E então Verás claramente Para tirar O minúsculo Argueiro Do olho De teu irmão Mateus 7 3 5 O diabo O diabo Ama manter-nos Ocupados Julgando mentalmente As falhas Dos outros Dessa forma Jamais vemos Ou lidamos Com o que está Errado em nós Não podemos mudar Os outros Apenas Deus pode Não podemos mudar A nós mesmos Mas podemos cooperar Com o Espírito Santo E permitir Que ele faça A parte dele O primeiro passo Para qualquer liberdade Entretanto É encarar a verdade Que o Senhor Está tentando Nos mostrar Quando temos Nossos pensamentos E conversas Focados No que está Errado Com todos os outros Estamos geralmente Sendo enganados Sobre nossa Própria conduta Portanto Jesus ordenou Que não nos Preocupássemos Com o que está Errado com os outros Quando temos Tantos erros Com nós mesmos Permita Que Deus Lide com você Primeiro E então Você aprenderá A forma bíblica De ajudar Seu irmão A crescer Em sua caminhada Cristã Amai-vos Uns aos outros Não deis aos cães O que é santo As coisas sagradas Nem lanceis ante Os porcos As vossas pérolas Para que não As pisem com os pés E voltando-se Vos dilacerem Mateus 7, 6 Creio que Essa passagem bíblica Está se referindo A nossa habilidade Dada por Deus Para amar uns aos outros Temos uma habilidade E uma ordem de Deus Para nos amarmos Uns aos outros Mas em vez disso Os julgamos E criticamos Tomamos algo Como amor E os jogamos Para os cães E os porcos Espíritos demoníacos Abrimos as portas Para que eles Sapatem sobre as coisas Santas E voltem E nos rasguem Em pedaços Precisamos entender Que a caminhada Do amor É proteção Para nós Contra os ataques Demoníacos Não acredito Que o diabo Possa fazer muito mal A alguém Que realmente Anda em amor Quando eu fiquei Grávida Do nosso quarto filho Eu era uma cristã Batizada com o Espírito Santo Chamada para o ministério E uma diligente Estudante da Bíblia Havia aprendido A exercitar Minha fé Para a cura Entretanto Durante os três primeiros Meses da gravidez Fiquei com muito Muito enjoo Fiquei com muito Muito enjoo Perdi peso E energia Passava a maior parte Do meu tempo No sofá Nauseada E tão cansada Que quase não podia Me mexer A situação Estava realmente Me confundindo Uma vez Que havia passado Maravilhosamente bem Durante minhas Três outras gestações Embora eu fosse A igreja Não conhecia muito Da palavra de Deus Então Não usava Me afiativamente Para nada Agora Estava muito familiarizada Com as promessas de Deus E mesmo assim Estava doente E nem mesmo Muitas orações A Deus E repreensão Ao diabo Estavam removendo O problema Um dia Enquanto estava na cama Ouvindo meu marido E meus filhos Se divertindo No pátio Atrás da casa Perguntei a Deus Agressivamente O que está errado Comigo? Por que estou tão enjoada? E por que não estou melhorando? O Espírito Santo Me moveu a ler Mateus 7, 1 Perguntei ao Senhor O que aquela passagem Tinha a ver Com a minha saúde Continuei sentindo Que deveria lê-la De novo e de novo Finalmente Deus abriu Minha memória Para um evento Que havia acontecido Dois anos antes Eu havia dirigido Um estudo bíblico Doméstico Ao qual compareceu Uma jovem senhora A quem chamaremos De Jane Jane frequentou O curso fielmente Até que engravidou Mas então Se tornou difícil Para ela Comparecer regularmente Porque ela estava Sempre cansada E se sentindo mal Enquanto estava Deitada naquele dia Lembrei-me de que Outra irmã cristã E eu Tínhamos conversado Sobre Jane Julgando-a E criticando-a Porque ela não se esforçou Nas suas circunstâncias E não era diligente Em vir ao estudo bíblico Jamais nos oferecemos Para ajudá-la De qualquer maneira Apenas formamos Uma opinião De que ela era uma fraca E estava usando A gravidez Como desculpa Para ser preguiçosa E autoindulgente Agora eu estava Nas mesmas Condições de Jane Dois anos antes Deus me mostrou Que embora eu tivesse Sido saudável Durante minhas primeiras Três gestações Tinha aberto Uma imensa porta Para o diabo Pelo meu julgamento E crítica Eu tinha tomado Minhas pérolas A coisa santa Minha habilidade De amar Jane Jogado aos cães E porcos E agora Eles tinham voltado E estavam me rasgando Em pedaços Posso dizer-lhe Fui bastante rápido Em me arrepender Assim que o fiz Minha saúde Foi restaurada E passei muito bem Durante o tempo Restante Da minha gravidez Desse incidente Aprendi uma importante Lição sobre os perigos De julgar e criticar Os outros Gostaria de poder dizer Que depois daquela Experiência Jamais cometi outro erro Daquela natureza Mas sinto dizer Romanos 4.32 Em outras palavras Nós fazemos exatamente As mesmas coisas Pelas quais julgamos Os outros O senhor Deu-me um exemplo Muito bom Certa vez Para ajudar-me A entender Esse princípio Eu estava ponderando Porque nós mesmos Fazemos algumas coisas E achávamos Perfeitamente correto Mas julgávamos Alguém que o fizesse Ele disse Joyce Você se olha Com óculos Por de rosa Mas olha para Todos os outros Com lentes de aumento Mas quando alguém mais Faz a mesma coisa Que fazemos Frequentemente Não mostramos misericórdia Fazer aos outros O que queremos Que eles nos façam Mateus 7.12 É um bom exemplo Para a vida O qual se seguido Evitará muito Julgamento e crítica Uma mente julgadora É um ramo De uma mente negativa Pensar sobre o que está Errado com alguém Em vez de pensar No que está certo Seja positivo E não negativo Os outros Se beneficiarão Mas você se beneficiará Mais do que qualquer um Sobre tudo Que se deve guardar Guarda e cuida Com toda a vigilância O teu coração Porque dele procedem As fontes da vida Provérbios 4.23 Se você quer vida Fluindo para você E de você Guarde seu coração Certos tipos De pensamentos São impensáveis Para um crente Julgamento e crítica Entre eles Todas as coisas Que Deus tenta Nos ensinar São para nosso próprio Bem e felicidade Seguir o caminho De Deus Traz fecundidade Seguir o caminho Do diabo Traz decadência Suspeite Da suspeita O amor Tudo suporta Sob qualquer coisa E tudo que venha Está sempre pronto A acreditar No melhor De cada pessoa 1 Coríntios 13.7 Posso dizer Honestamente Que a obediência A esta passagem Tem sido sempre Um desafio Para mim Fui criada Para ser desconfiada Na verdade Fui ensinada A desconfiar De todos Especialmente Se eles fingissem Ser bons Porque deviam Estar querendo Alguma coisa Além de ser Ensinada A desconfiar Dos outros E dos seus motivos Tive várias Experiências Desapontadoras Com pessoas Não apenas Antes de me tornar Uma cristã ativa Mas depois disso Também Meditar nos componentes Do amor E perceber Que o amor Sempre espera O melhor Tem me ajudado Geralmente A desenvolver Uma nova Forma De pensar Quando sua mente For envenenada Ou quando Satanás Ganhar fortalezas Em sua mente Ela precisa ser Renovada De acordo Com a palavra De Deus Isso é feito Aprendendo-se A palavra E meditando Refletindo sobre ela Murmurando-a Para você mesmo Pensando nela Nós temos Um maravilhoso Espírito Santo Em nós Para nos lembrar Quando nossos pensamentos Estiverem indo Na direção errada Deus faz isso Por mim Quando estou tendo Pensamentos De desconfiança Em vez de pensamentos Amorosos O homem natural Pensa Se eu confiar Nas pessoas Elas se aproveitarão De mim Talvez Mas os benefícios Superam de longe Quaisquer experiências Negativas Confiança e fé Trazem alegria A vida E ajudam os relacionamentos A crescer Até seu potencial Máximo A suspeita Mutila um relacionamento E geralmente O destrói A coisa mais importante A considerar É essa Os caminhos de Deus Funcionam Os caminhos Do homem Não Deus condena o julgamento A crítica E a suspeita E da mesma maneira Nós deveríamos fazê-lo Ame o que Deus ama Odeie o que Deus odeia Permita o que ele permite E rejeite o que ele rejeita Uma atitude equilibrada É sempre a melhor política Isso não significa Isso não significa que não Devamos usar sabedoria E discernimento Em nossa conduta Com os outros Não precisamos abrir Nossa vida A cada pessoa Que encontrarmos Dando a cada um A chance De nos triturar Por outro lado Não precisamos olhar Para todo mundo Com um olho negativo E suspeito Sempre esperando Que os outros Se aproveitarão De nós Confie em Deus Completamente E no homem Discretamente Estando ele em Jerusalém Durante a festa da Páscoa Muitos vendo os sinais Maravilhas e milagres Que ele fazia Creram no seu nome Identificaram-se Com seu grupo Mas o próprio Jesus Não se confiava a eles Porque os conhecia Todos Os homens E não precisava De que alguém Lhe desse testemunho A respeito do homem Ele não precisava Que ninguém lhe desse Evidências sobre os homens Porque ele mesmo Sabia o que era A natureza humana Ele podia ler Os corações dos homens João 2, 23 a 25 Certa vez Depois que foi envolvida Em uma situação Desapontadora Na igreja Deus trouxe João 2, 23 a 25 A minha atenção Essa passagem Fala do relacionamento De Jesus Com seus discípulos Ela diz claramente Que ele não se confiava A eles Ela não diz Que ele suspeitava deles Ou que não tinha Confiança neles Apenas explica que Como ele entendia A natureza humana Que nós todos temos Não se confiava a eles De forma desequilibrada Aprendi uma boa lição Eu tinha sido machucada Profundamente Na situação da igreja Porque eu tinha Me envolvido demais Com um grupo de senhoras E perdi o equilíbrio Cada vez que perdemos O equilíbrio Abrimos a porta Para o diabo A primeira carta De Pedro 5, 8 Diz Sede Bem equilibrados Sóbrios De mente E vigilantes Cautelosos Em todas as ocasiões Porque O diabo Vosso adversário Anda em derredor Como leão que ruge Com fome selvagem Procurando alguém Para agarrar E Devorar Aprendi Que estava me apoiando Nas senhoras Desse grupo E colocando nelas Uma confiança Que pertence apenas A Deus Só podemos ir até aí Em qualquer relacionamento humano Se formos além Da sabedoria Problemas surgirão E seremos machucados Sempre coloque Sua mente completa No senhor Assim fazendo Abrirá a porta Para o Espírito Santo Deixá-lo saber Quando você está Cruzando a linha Do equilíbrio Apenas Algumas pessoas Acham que tem discernimento Quando Na verdade São apenas desconfiadas Há um verdadeiro Dom do Espírito Chamado de discernimento De espíritos 1 Coríntios 12, 10 Ele discerne O bom e o mal Não apenas o mal A suspeita Vem de uma mente Não renovada O discernimento Vem de um espírito Renovado Ore por dons verdadeiros Não por carne Que se disfarça De dons do espírito O verdadeiro discernimento Espiritual Provocará Oração Não fofoca Se um problema genuíno Está sendo discernido Por um dom verdadeiro Esse seguirá O padrão divino Para lidar com aquele Não formas carnais Que apenas espalham E aumentam o problema Palavras doces Agradáveis E curativas O coração do sábio É mestre de sua boca E aumenta O conhecimento E a persuasão Nos seus lábios Palavras agradáveis São como Favo de mel Doces para a alma E medicina Para o corpo Provérbios 16, 23, 24 Palavras e pensamentos São como osso e medula Tão próximos Que é difícil dividi-los Hebreus 4, 12 Nossos pensamentos São palavras silenciosas Que apenas nós E o Senhor ouvimos Mas quais palavras Afetam nosso homem interior Nossa saúde Nossa alegria E nossa atitude As coisas que frequentemente Pensamos Saem de nossa boca E É triste dizer Algumas vezes Elas nos fazem parecer tolos Julgamento Crítica E suspeita Nunca trazem alegria Jesus disse Que ele veio Para que tivéssemos E desfrutássemos a vida João 10, 10 Comece a operar Na mente de Cristo E você penetrará Num novo estado de vida O meu povo Está sendo destruído Porque ele falta O conhecimento Oséias 4, 5 Essa afirmação É certamente verdadeira No que diz respeito A área da passividade A maioria dos cristãos Não está nem mesmo Familiarizada com o termo Tampouco sabem Como reconhecer Os sintomas Passividade É o oposto Da atividade É um problema Perigoso Porque a palavra de Deus Ensina claramente Que devemos estar alertas Sóbrios e ativos 1 Pedro 5, 8 Que devemos Reavivar a chama E agitar o dom Que há em nós 2 Timóteo 1, 6 Tenho lido várias definições Da palavra passividade E a descrevo Como ausência De sentimento Uma ausência De desejo Apatia geral Indiferença E preguiça Espíritos maus Estão por trás Da passividade O diabo O diabo sabe O diabo sabe Que a inatividade O insucesso Para exercitar A vontade Significará A completa derrota Do crente Enquanto uma pessoa Está se movendo Contra o diabo Usando sua vontade Para resistir-lhe O inimigo Não ganhará A guerra Entretanto Se entrar em um estado De passividade Ela estará Com sérios problemas Tantos crentes São tão governados Emocionalmente Que qualquer ausência De sentimentos É tudo do que precisam Para que parem De fazer O que foram ensinados A fazer Eles louvam Se sentirem vontade Douam Se sentirem vontade São fiéis Ao que dizem Se sentirem vontade E Se não sentirem vontade Não fazem nada O espaço vazio É um lugar Nem deslugar Ao diabo Efésios 4, 6 O lugar que damos A satanás É frequentemente Um espaço vazio Uma mente vazia E passiva Pode ser facilmente Cheia com todos Os tipos De pensamentos Errados Um crente Que tem uma mente Passiva E que não resiste A esses pensamentos Errados Frequentemente Os torna Como seus próprios Pensamentos Ele não percebe Que o espírito mal Os injetou em sua mente Porque havia espaço vazio Lá para ser preenchido Uma forma de manter Os pensamentos errados Fora da mente É manter a mente Cheia de pensamentos Certos O diabo pode ser Lançado fora Mas ele vai E vagueia Em lugares secos Por uma temporada Quando ele retorna Para seu antigo lar E o encontra vazio A Bíblia diz Em Lucas 11, 24 a 26 Que ele volta E traz outros demônios Com ele E a última condição Da pessoa É pior do que a primeira Por essa razão Por essa razão Jamais tentemos Lançar fora Um espírito mal De uma pessoa A menos que ela Tenha sido instruída A como encher O espaço vazio Não estou dizendo Que cada pessoa Que tem um pensamento mal Tenha um espírito mal Mas um espírito mal Está sempre por trás De pensamentos maus O indivíduo pode Lançar fora conceitos Repetidamente Mas eles voltarão Imediatamente Até que ele aprenda A preencher o espaço vazio Com uma forma de pensar Correta Quando o inimigo retornar Ele então Não encontrará lugar Naquela pessoa Há pecados agressivos Ou pecados de execução E há pecados passivos Que são pecados de omissão Em outras palavras Há coisas erradas Que fazemos E há coisas certas Que não fazemos Por exemplo Um relacionamento Pode ser destruído Por palavras irrefletidas Mas pode também Ser destruído Pela omissão De palavras bondosas De apreciação Que deveriam ter sido ditas Mas nunca o foram Uma pessoa passiva Pensa que não está Fazendo nada errado Porque ela não Está fazendo nada Confrontada com seu erro Ela dirá Eu não fiz nada Sua análise é correta Mas seu comportamento Não é Superando a passividade Há alguns anos Meu marido Dave Teve alguns problemas Com a passividade Havia certas coisas Em que ele era ativo E ele ia Trabalhava todo dia Jogava golfe E aos sábados E assistia ao futebol Os domingos Além disso Era muito difícil Motivá-lo a fazer Qualquer outra coisa Se eu precisasse De um quadro pendurado Na parede Poderia levar Três ou quatro semanas Para ter isso feito Isso causava Grande atrito Entre nós A mim parecia Que ele fazia O que queria E que Além disso Não fazia nada Dave amava o senhor E quando ele O procurou A respeito do seu problema Ele o fez Observar algumas informações Sobre a passividade E seus perigos Ele descobriu Que espíritos maus Estavam por trás De sua inatividade Havia certas áreas Em que ele não tinha problemas Porque havia mantido Sua vontade Naquelas áreas Mas em outras áreas Ele tinha basicamente Pela inatividade Entregue sua vontade Ao inimigo Ele era oprimido Naquelas áreas E tinha se movido A um lugar Onde ele não tinha Qualquer desejo Qualquer eu quero Nenhuma motivação Para ajudá-lo A realizar Certas atividades O estudo Da palavra de Deus E a oração Eram duas outras áreas Nas quais ele era passivo Como eu sabia Que ele não estava Buscando a Deus Por direcionamento Era-me difícil Ouvi-lo De qualquer forma Eu tinha um problema De rebeldia E você pode ver Como o diabo usou Nossas fraquezas Contra nós mesmos Muitas pessoas Estão divorciadas Exatamente Por causa De tais problemas Elas realmente Não entendem O que está errado Na verdade Eu era muito agressiva Eu estava sempre Correndo na frente De Deus Na carne Fazendo minhas próprias Coisas Esperando que o Senhor As abençoasse Dave não fazia muito Exceto esperar em Deus O que me irritava Seriamente Agora nós rimos Quando pensamos Em como costumávamos ser Mas naquela época Não era engraçado E se Deus não tivesse Chamado nossa atenção Poderíamos ter sido Mais uma daquelas Estatísticas De divórcio Dave me dizia Que eu estava sempre Na frente de Deus E eu respondia Dizendo que ele Estava 16 quilômetros Atrás de Deus Eu era muito agressiva E Dave era muito passivo Quando um crente Está inativo Em qualquer área Em que ele tem Capacidade ou talento Essa área particular Começa a atrofiar Ou torna-se Imobilizada Quanto mais tempo Ele não faz nada Menos ele quer fazer Um dos melhores exemplos É o exercício físico Estou no momento Em um bom programa De exercício E quanto mais me exercito Mais fácil fica Quando comecei Era muito difícil Doía cada vez Que eu seguia o programa Porque eu havia Estado inativa E passiva No que diz respeito A exercício físico Por um longo tempo Quanto mais tempo Eu não fazia nada Pior ficava Minha condição física Eu estava ficando Cada vez mais fraca Dada a não utilização Dos meus músculos Dave começou a ver O que era o seu problema Ele estava lidando Com espíritos maus Que o estavam oprimindo Por causa de sua inatividade De longo termo Quando o Espírito Santo Revelou-lhe a verdade Dave determinou Que ele seria outra vez Ativo e agressivo Não preguiçoso Ou procrastinador Tomar a decisão Foi a parte mais fácil Colocar em ação Foi a parte mais difícil Era difícil Porque cada uma das áreas Em que ele havia sido passivo Tinha agora de ser exercitada Até que ficasse forte outra vez Ele começou a se levantar Às cinco horas da manhã Para ler a palavra E orar Antes de sair para o trabalho A batalha começou O diabo não quer abrir mão Do terreno que ele já ganhou E não vai desistir sem luta Dave se levantava Para passar um tempo com Deus E adormecia no sofá Mesmo que houvesse manhã Em que adormecia Ele estava fazendo progresso Simplesmente Porque ele estava saindo da cama E tentando construir Uma vida de oração Houve momentos Em que ele ficou entediado Havia dias Em que ele sentia Que não estava tendo Nenhum progresso Em que De qualquer forma Ele não estava entendendo Que estava lendo E sentindo que suas orações Não estavam sendo ouvidas Mas ele persistiu Por causa da revelação Do Espírito Santo Sobre essa condição Chamada passividade Comecei a notar Que quando eu precisava Que Dave pendurasse um quadro Ou consertasse alguma coisa Na casa Ele respondia imediatamente Ele estava começando A ter os seus próprios Pensamentos outra vez E a tomar Suas próprias decisões Muitas vezes Ele não tinha vontade De fazê-lo Ou até mesmo Não queria fazê-lo No seu natural Mas ele ia além Dos seus sentimentos E desejos carnais Quanto mais ele agia Em relação ao que sabia Que era o correto Mais liberdade desfrutava Serei honesta Em lhe dizer Que não foi fácil Para ele Ele não foi liberto Em uns poucos dias Ou umas poucas semanas A passividade É uma das condições Mais difíceis de ser superada Porque como mencionei Não há sentimentos Para emprestar suporte Dave persistiu Com a ajuda de Deus E agora ele não é Nem um pouquinho passivo Ele é o administrador De vida na palavra Supervisiona Todos os nossos programas De rádio e televisão E é o responsável Por todos os aspectos Financeiros do ministério Viaja comigo Em tempo integral E toma decisões Em relação aos nossos Programas de viagem É também um excelente Chefe de família Em resumo Ele é um homem Para ser respeitado E admirado Ele ainda joga golfe E assiste a esportes Mas agora ele também Faz outras coisas Que se espera que faça Conhecendo e vendo Tudo o que ele faz Ninguém pensaria Que ele já foi Tão passivo Como era no passado A condição de passividade Pode ser superada Mas o primeiro passo Para superar a passividade Nas ações É superar a passividade Na mente Dave não poderia Ter progresso Até que tomasse a decisão E mudasse sua maneira De pensar A ação correta Acompanha o pensar Correto E não vos conformeis Com este século Mundo moldado E adaptado De acordo com seus Costumes externos Superficiais Mas transformai-vos Pela completa Renovação Da vossa mente Por seus novos ideais E novas atitudes Romanos 12,2 Há um princípio dinâmico Mostrado do começo Ao fim Na palavra de Deus E pessoa alguma Jamais andará em vitória A menos que entenda E opere nele A ação correta Acompanha o pensar correto Deixe-me colocar De uma forma Você não vai modificar Seu comportamento Até que modifique Seus pensamentos Na ordem das coisas De Deus O pensar correto Vem primeiro E a ação correta O segue Creio que a ação correta Ou o comportamento Correto É fruto Do pensar corretamente Muitos crentes Se desgastam Tentando agir corretamente Mas o fruto Não é o produto De luta O fruto Vem como resultado De se permanecer Na videira João 15,4 E permanecer Na videira Envolve ser obediente João 15,10 Eu sempre uso Efésios 4,22 a 24 Quando ensino Esse princípio O verso 22 diz Que se corrompe Segundo as concupiscências E desejos que brotam Do engano O verso 24 Continua o pensamento Dizendo E vos revistais Do novo homem O eu regenerado Criado segundo Deus Em justiça e retidão Provinientes da verdade Assim vemos Que o verso 22 Basicamente nos diz Para pararmos De agir inadequadamente E o verso 24 Nos diz Para começarmos A agir adequadamente Mas o verso 23 É o que eu chamo De ponte bíblica Ele nos diz Como ir do verso 22 Agindo inadequadamente Ao verso 24 Agindo adequadamente E vos renoveis E jogai fora E jogai fora vosso velho E não renovado eu Que caracterizava A vossa maneira anterior De vida E um exemplo Que vem à mente Envolve um homem Que certa vez Foi para a fila de oração Em uma das minhas conferências Ele tinha um problema Ele tinha um problema Com a luxúria Ele realmente amava Sua esposa E não queria Que seu casamento Fosse destruído Mas seu problema Precisava ser resolvido Ou ele arruinaria Seu casamento Joyce Eu tenho um problema Com a luxúria Ele disse Parece que eu simplesmente Não posso ficar longe De outras mulheres Você pode orar Para que eu seja liberto Eu orei muitas vezes Mas parece que Jamais conseguirei Algum progresso Isso foi o que O Espírito Santo Me ordenou Que lhe dissesse Sim, eu vou orar por você Mas você deve ser responsável Pelo que permite Que lhe seja mostrado Na tela da sua mente Você não pode visualizar Fotografias pornográficas Em seu pensamento Ou imaginar-se Com essas outras mulheres Se você quer Desfrutar liberdade Como esse homem Outros vieram a perceber Imediatamente Porque eles não estavam Experimentando um progresso Mesmo que quisessem Ser libertos Eles queriam mudar Seu comportamento Mas não sua maneira De pensar A morte É frequentemente Uma área Na qual as pessoas Brincam com o pecado Jesus disse Em Mateus 5, 27 e 28 Ouvisteis que foi dito Não adulterarás Eu, porém, vos digo Qualquer que olhar Para uma mulher Com intenção impura No coração Já adulterou com ela O caminho para ações Pecaminosas É pavimentado Com pensamentos Pecaminosos Uma mulher Que participou Do meu primeiro Estudo bíblico Doméstico Tinha entregado Sua vida ao Senhor E queria que seu lar E seu casamento Fossem consertados Tudo em sua vida Era uma bagunça O lar Os filhos As finanças A condição física E etc Ela disse abertamente Que não amava Seu marido De fato Ela realmente O desprezava Sabendo que sua Atitude não era de Deus Ela queria amá-lo Mas simplesmente Parecia que não podia Tolerar Estar perto dele Nós oramos Ela orou Todos oraram Compartilhamos a escritura Com ela E lhe demos fitas Para ouvir Vizemos tudo o que sabíamos E embora ela parecesse Estar seguindo nossos conselhos Ela não progredia O que estava errado Durante uma sessão De aconselhamento Foi revelado Que ela havia sido Uma sonhadora Toda a sua vida Ela estava sempre imaginando Uma existência De conto de fadas Na qual ela era a princesa E o príncipe Vinha para a casa Do trabalho Com flores e doces Emocionando-a Com sua devoção a ela Ela passava os dias Pensando assim E quando seu marido Cansado Acima do peso Suado e sujo Chegava em casa Depois do trabalho Com o dente faltando Ela o desprezava Pense nessa situação Por um momento Uma mulher era nascida De novo E ainda assim Sua vida estava Uma bagunça Ela queria obedecer A Deus e viver Para ele E também queria amar Seu marido Porque sabia Que essa era A vontade de Deus Ela queria ter vitória Em sua vida E em seu casamento Não havia como ela Superar sua aversão Pelo seu marido Até que ela Começasse a operar Com uma mente sábia Ela estava vivendo Mentalmente em um mundo Que não existia E jamais existiria Portanto Estava inteiramente Despreparada Para lidar Com a realidade Ela tinha uma mente Passiva E uma vez Que não estava Escorrendo seus pensamentos De acordo com a palavra De Deus Os espíritos maus Injetaram pensamentos Em sua mente Enquanto ela Pensasse que eram Seus próprios pensamentos E tivesse prazer neles Jamais experimentaria Vitória Ela mudou Sua forma de pensar E sua vida Começou a mudar Ela mudou Sua atitude mental Em relação ao seu marido E ele começou A mudar Sua aparência E seu comportamento Em relação a ela Fixe sua mente No que está acima Portanto Se for Desressuscitados Juntamente com Cristo Para uma nova vida Portanto Compartilhando Sua ressurreição Dos mortos Buscai E tende como objetivo As coisas Os tesouros ricos E eternos Lá do alto Onde Cristo vive Assentado à direita De Deus Pensai Fixai E mantém De vossas mentes Nas coisas lá do alto Nas coisas mais elevadas Não nas que são aqui Da terra Colossenses 3 1 2 Observamos outra vez O mesmo princípio Se você quer viver A vida ressurreta Que Cristo providenciou Então busque Essa vida nova E poderosa Fixando sua mente Nas coisas do alto Não nas coisas da terra O apóstolo Paulo Está simplesmente dizendo Que se queremos Uma boa vida Então Devemos manter Nossa mente Em coisas boas Muitos crentes Querem uma vida boa Mas estão passivamente Sentados Desejando Que alguma coisa Boa lhes aconteça Frequentemente Eles têm ciúmes Dos outros Que estão vivendo Em vitória E se ressentem Porque a vida deles É tão difícil Se você deseja Vitória Sobre seus problemas Se você verdadeiramente Quer viver a vida Ressurreta Você deve ter Força de caráter E não apenas Força de desejo Você deve ser ativo Não passivo Ação correta Começa com o pensamento Correto Não seja passivo Em sua mente Comece hoje A escolher os pensamentos Corretos Capítulo 15 A mente de Cristo Pois quem conheceu A mente Os conselhos E propósitos Do Senhor Que o possa guiar E dar-lhe conhecimento E instruir Nós porém Temos a mente De Cristo O Messias E guardamos Os pensamentos Sentimentos E propósitos Do seu coração 1 Coríntios 2 16 Creio que agora Você já tomou A firme decisão De escolher os pensamentos Corretos Então vamos examinar Os tipos de pensamentos Que seriam considerados Corretos De acordo com o Senhor Há certamente Muitos tipos De pensamentos Que seriam considerados Impensáveis a Jesus Quando ele estava Aqui na terra Se quisermos Seguir seus passos Então precisamos Começar a pensar Como ele pensava Neste instante Você deve estar pensando Isso é impossível Joyce Jesus era perfeito Eu posso ser capaz De melhorar A minha forma De pensar Mas jamais Serei capaz De pensar Como ele pensava Bem A Bíblia nos diz Que temos a mente De Cristo E um novo coração E um novo espírito Um novo coração E um novo espírito Dar-vos-ei coração novo E porei dentro de vós Espírito novo Tirarei de vós O coração de pedra E vos darei coração De carne Porei dentro de vós O meu espírito E farei que andeis Em meus estatutos Guardeis os meus juízos E os observeis Ezequiel 36 26 27 Como cristãos Temos uma nova natureza Que é Na verdade A natureza de Deus Depositada em nós No novo nascimento Podemos ver Nessa passagem Que Deus sabia Que Se tínhamos De prestar atenção As suas ordenanças E caminhar Em seus estatutos Ele teria De nos dar Seu espírito E um novo coração E mente Romanos 8 6 Fala da mente Da carne E da mente Do espírito E nos diz Que a morte É resultado De se seguir A mente Da carne E a vida É o resultado De se seguir A mente Do espírito Faríamos um tremendo Progresso Simplesmente Aprendendo A discernir Entre vida E morte Se alguma coisa Está administrando morte Não continue A fazer isso Quando certas Linhas de pensamentos O enchem de morte Você sabe imediatamente Que essa não é a mente Do espírito Para ilustrar Vamos dizer Que eu esteja pensando Em uma injustiça Que sofri Por causa De outra pessoa E comece A ficar irritada Comece a pensar No quanto Não gosto Daquela pessoa Se eu for Perspicaz Notarei Que estou sendo Cheia com morte Estou ficando Irritada Tensa Estressada Posso até mesmo Estar experimentando Desconforto físico Dor de cabeça Dor de estômago E fadiga Inexplicáveis Pode ser fruto Da forma errada De pensar Por outro lado Se eu estiver pensando Em como sou abençoada E em como Deus Tem sido bom para mim Também perceberei Que estou sendo Cheia com vida É muito útil É muito útil que um crente Aprenda a discernir Vida e morte Dentro dele É muito útil Que o crente Aprenda a discernir Vida e morte Dentro dele Jesus tomou A providência Para que fôssemos Jesus tomou As providências Para que fôssemos Cheios de vida Colocando sua mente Em nós Podemos escolher Fluir Na mente de Cristo Podemos escolher Fluir Na mente de Cristo Nas próximas páginas Deste capítulo Nas próximas páginas Deste capítulo Há uma lista Nas próximas páginas Nas próximas páginas Deste capítulo Há uma lista De coisas A fazer Para que possamos Fluir Na mente de Cristo Pense Positivamente Andarão dois juntos Se não houver Entre eles acordo Amós 3.3 Se uma pessoa Está pensando De acordo Com a mente de Cristo Como serão Seus pensamentos Serão positivos Com certeza Em um capítulo anterior Já discutimos A absoluta necessidade De pensar positivamente Talvez a essa altura Você queira voltar Ao capítulo 5 Para refrescar Sua memória A respeito Da importância De ser positivo Acabei de voltar E lê-lo E fui abençoada Embora eu mesma O tenha escrito Talvez a esta altura Você queira voltar Ao capítulo 5 Para refrescar Sua memória A respeito Da importância De ser positivo Acabei de voltar E lê-lo E fui abençoada Embora eu mesma O tenha escrito Deus é positivo E se quisermos Fluir com ele Devemos sintonizar Na mesma frequência E começar A pensar positivamente Não estou falando De exercitar O controle da mente Mas simplesmente Ser uma pessoa Positiva Em todos os aspectos Tenha perspectiva E atitude positivas Mantenha pensamentos E expectativas positivos Participe da conversa positiva Jesus certamente Mostrava perspectiva E atitudes positivas Ele superou muitas dificuldades Incluindo ataques pessoais Mentiram sobre ele Foi abandonado Por seus discípulos Jesus certamente Mostrava perspectiva E atitude positivas Ele suportou Muitas dificuldades Incluindo ataques pessoais Mentiram sobre ele Foi abandonado Por seus discípulos Quando mais precisava deles Foi escarnecido Foi solitário Mal compreendido E inúmeras outras coisas Desencorajantes Apesar disso Em meio a todas Essas coisas negativas Ele permaneceu positivo Ele sempre tinha Um comentário edificante Uma palavra encorajadora Ele sempre deu esperança A todos De quem se aproximou A mente de Cristo Em nós É positiva Portanto Sempre que nos tornarmos Negativos Não estaremos operando Com a mente de Cristo Milhões de pessoas Sofrem de depressão E realmente não penso Que seja possível Alguém estar deprimido Sem ser negativo A menos que a causa Seja médica Mesmo nesse caso Ser negativo Apenas aumentará O problema E os sintomas De acordo com o Salmo 3 3 Deus é nossa glória E aquele que levanta Nossa cabeça Ele quer errer tudo Nossas esperanças Nossas atitudes Nosso humor Nossa cabeça Nossas mãos E nosso coração Nossa vida inteira Ele é nosso Levantador divino Deus quer nos levantar E o diabo quer nos empurrar Para baixo Satanás usa os eventos Negativos e as situações Da nossa vida Para nos deprimir A definição do dicionário Da palavra deprimir É abater no espírito Entristecer De acordo com o dicionário Webster Alguma coisa que está deprimida Está afundada Abaixo da região circundante Vazio Deprimir significa afundar Empurrar para baixo Ou manter abaixo Do nível do solo Regularmente Temos oportunidade De pensar negativamente Mas nossos pensamentos Apenas nos afundarão Ainda mais Ser negativo Não resolve Os nossos problemas Apenas se soma A eles Supere a depressão O Salmo 143 3 a 10 Dá uma descrição De depressão E de como superá-la Vamos examinar Essa passagem Em detalhe Para ver os passos Que podemos dar Para superar Esse ataque do inimigo Identifique a natureza E a causa do problema Pois o inimigo Me tem perseguido A alma Tem arrojado Por terra Minha vida Tem me feito Habitar na escuridão Como aqueles Que morreram Há muito Salmo 143 3 Habitar na escuridão Como aqueles Que já morreram Há muito Certamente Me soa Como uma descrição De alguém Que está deprimido Observe Que a origem Dessa depressão Desse ataque A alma É Satanás Reconheça Que a depressão Rouba a vida E a luz Por isso Dentro de mim Esmorece E está deprimido O meu espírito E o coração Em meu peito Se vê turbado E entorpecido Salmo 143 4 A depressão Oprime A liberdade espiritual E o poder De uma pessoa Nosso espírito Fortalecido E encorajado Pelo espírito De Deus É poderoso E livre Portanto Satanás Procura oprimir Esse poder E liberdade Enchendo nossa mente Com escuridão E sombra Por favor Perceba que isso é vital Para resistir O sentimento Chamado depressão Imediatamente Após sentir Sua chegada Quanto mais Lhe for permitido Permanecer Mais difícil Será resistir Lembre-se Dos bons tempos Lembro-me Dos dias De outrora Penso em todos Os teus feitos E considero Nas obras Das suas mãos Neste versículo Vemos a resposta Do salmista A sua situação Lembrar Meditar E refletir São funções Da mente Ele obviamente Sabe que seus pensamentos Afetarão Seus sentimentos Então ele se torna Ocupado Pensando sobre coisas Que o ajudarão A superar o ataque A sua mente Louve o Senhor Em meio ao problema A ti levanto as mãos A minha alma Anseia por ti Como terra sedenta Anseia por água Sei lá Pare e pense Nisto calmamente Salmo 143 6 O salmista Conhece a importância Do louvor Ele ergue as mãos Em adoração Ele declara Qual é verdadeiramente Sua necessidade Ele precisa de Deus Apenas Deus Pode fazê-lo Sentir-se satisfeito Muito frequentemente Quando as pessoas Ficam deprimidas É porque elas precisam De alguma coisa E procuram No lugar errado O que apenas Aumenta seus problemas Muito frequentemente Quando as pessoas Ficam deprimidas É porque elas Precisam de alguma coisa E procuram No lugar errado O que apenas Aumenta seus problemas Em Jeremias 2.13 O Senhor disse Porque dois males Cometeu meu povo A mim me deixaram O manancial de água viva E cavaram cisternas Cisternas rotas Que não retém as águas Apenas Deus Pode saciar Uma alma sedenta Não se engane Pensando que qualquer coisa Pode satisfazê-lo Inteira e completamente Correr atrás Da coisa errada Sempre o deixará Desapontado E o desapontamento Abre a porta Para a depressão Peça ajuda a Deus Dá-te pressa Senhor Em responder-me O Espírito Me desfalece Não me escondas A tua face Para que eu não me torne Como os que baixam A cova A sepultura Salmo 143.7 O salmista clama Por ajuda Ele está basicamente Dizendo Apressa-te Senhor Porque eu não sou capaz De aguentar muito mais tempo Sem ti Ouça o Senhor Faz-me ouvir Pela manhã Da tua graça Pois em ti confio Mostra-me o caminho Para onde devo andar Porque a ti elevo A minha alma Salmo 143.8 O salmista sabe Que ele precisa Ouvir o Senhor Ele precisa ser Asegurado do amor E da bondade de Deus Ele precisa Da atenção E da direção De Deus Ore por livramento Livra-me Senhor Dos meus inimigos Pois em ti É quem me refugio Salmo 143.9 Mais uma vez O salmista Está declarando Que apenas Deus pode Ajudá-lo Por favor Observe que Ao longo desse discurso Ele está mantendo Somente em Deus Não no problema Busque sabedoria Conhecimento E liderança De Deus Ensina-me a fazer A tua vontade Pois tu és o meu Deus Guie-me O teu bom espírito Por terreno plano Salmo 143.10 Talvez o salmista Esteja indicando Que ele havia saído Da vontade de Deus E portanto Tenha aberto a porta Para ataque a sua alma Ele quer estar Na vontade de Deus Porque ele agora percebe Que esse é o único lugar Seguro para estar Então Ele pede a Deus Que o ajude A se manter firme Creio que esta frase Guia-me por terreno plano Refere-se As suas emoções vacilantes Ele quer estar inabalável Não em altos e baixos Use suas armas Porque as armas Da nossa ministra Não são carnais Armas de carne e sangue E sim poderosas em Deus Para destruir Derrotar Fortalezas Anulando sofismas Visto que refutamos Argumentos e teorias E questionamentos E toda altivez E superioridade Que se levante Contra o verdadeiro Conhecimento de Deus Levanta o cativo Todo pensamento E propósito A obediência de Cristo O Messias O Úngido 2 Coríntios 10 4 5 Satanás usa depressão Para arrastar milhões No poço de escuridão E desespero O suicídio Frequentemente É resultado da depressão Uma pessoa suicida É geralmente alguém Que se torna tão negativa Que não vê absolutamente Nenhuma esperança Para o futuro Lembre-se Sentimentos negativos Vêm de pensamentos negativos A mente é o campo de batalha O lugar onde a batalha Ganha ou perdida Escolha hoje ser positivo Lançando fora Cada imaginação negativa E trazendo seus pensamentos A obediência de Jesus Cristo Segunda Coríntios 10, 5 2 Tenha a mente de Deus Tu, Senhor Conservarás E guardarás Em perfeita E constante paz Aquele cujo propósito Ambos A sua inclinação E o seu caráter É firme em ti Porque ele confia Apoia-se E espera Confiantemente Em ti Isaías 26, 3 Jesus tinha comunhão contínua Com seu Pai Celestial É impossível ter comunhão completa Com qualquer pessoa Sem ter a mente dela Se meu marido e eu Estamos no carro juntos E ele está conversando comigo Mas eu tenho a minha mente Em alguma outra coisa Na verdade Não estamos tendo comunhão Porque não estou lhe dando Minha inteira atenção Portanto Creio que podemos dizer Com segurança Que os pensamentos De uma pessoa Que funciona na mente de Cristo Estariam em Deus E em toda a sua obra poderosa Medite em Deus E nas suas obras Como de banho E de gordura Farta-se a minha alma E com júbilo nos lábios A minha boca te louva No meu leito Quando de ti me recordo E em ti medito Durante a vigília da noite Salmo 63, 5, 6 Considero também Nas tuas obras todas E cogito dos teus prodígios Salmo 77, 12 Meditarei nos teus preceitos E as tuas veredas Os caminhos da vida Marcados pela tua lei Terei respeito Salmo 119, 15 Lembro-me dos dias De outrora Penso em todos Os teus feitos E considero Nas obras Das tuas mãos Salmo 143, 5 O salmista Davi Falava frequentemente Sobre meditar em Deus Sua bondade Suas obras E caminhos É tremendamente edificante Pensar na bondade de Deus E em todas as maravilhosas obras Das suas mãos Gosto muito de assistir A programas de televisão Sobre a natureza Os animais A vida nos oceanos E etc Porque eles narram A tremenda grandeza de Deus Sua infinita criatividade E como ele está mantendo Todas as coisas Pela força do seu poder Hebreus 1, 3 Meditar em Deus E nos seus caminhos E obras Terá de se tornar Uma parte regular Dos seus pensamentos Se você quer experimentar Vitória Uma das minhas Passagens bíblicas Favoritas É o Salmo 17, 15 No qual o salmista Diz ao Senhor Eu, porém Na justiça Contemplarei a tua face Quando acordar Eu me satisfarei Com a tua semelhança E tendo doce Comunhão contigo Tive muitos dias Infelizes Porque começava Pensando sobre Todas as coisas erradas No instante Em que acordava Toda manhã Posso dizer Com certeza Que tenho estado Completamente satisfeita Desde que o Espírito Santo Está me ajudando A funcionar Na mente de Cristo A mente do Espírito Que está em mim Ter comunhão com Deus Cedo de manhã É uma forma segura De começar A desfrutar a vida Tenha comunhão Com Deus Se eu não for O consolador Conselheiro Ajudador Advulgado Intercessor Fortalecedor E companheiro Não virá Para vós outros Em íntima comunhão Convosco Se porém Eu for Eu vou O enviarei Para estar Em íntima comunhão Convosco João 16, 7 Essas palavras Foram ditas Por Jesus Pouco antes Da sua partida Para o céu Onde ele está Sentado A mão direita Do pai Na glória É óbvio A partir dessa passagem Que a vontade de Deus É que estejamos Em comunhão Íntima com ele Nada está mais próximo De nós Do que nossos pensamentos Portanto Se enchermos Nossa mente Com o senhor Isso trará A nossa consciência E começaremos A desfrutar Uma comunhão Com ele Que trará Alegria Paz e vitória A nossa vida diária Ele está sempre Conosco Como prometeu Que estaria Mateus 28, 20 Hebreus 13, 5 Mas não estaremos Conscientes Da sua presença A menos que pensemos A respeito dele Posso estar em um cômodo Com alguém E se tiver a minha mente Em uma porção De outras coisas Posso ir embora Sem mesmo me dar conta De que uma pessoa Estava lá É dessa forma Que acontece Com nossos privilégios De comunhão Com o senhor Ele está sempre Conosco Mas precisamos Pensar nele Para estarmos Conscientes Da sua presença 3, tenha na mente Deus me ama E nós conhecemos Entendemos Reconhecemos Estamos conscientes De Por meio de observação E experiência E cremos Aderimos E colocamos Fé e confiança No amor Que Deus tem por nós Deus é amor E aquele que permanece No amor Permanece em Deus E Deus nele 1 João 4, 16 Tenho aprendido Que a mesma coisa Que é válida Para o amor De Deus É válida Para a sua presença Se jamais meditamos Em seu amor Não o experimentaremos Paulo orou em Efésios 3 Para que as pessoas Experimentassem o amor De Deus Por elas mesmas A Bíblia diz Que ele nos ama Mas quantos filhos De Deus Ainda não tem A revelação No tocante Ao amor de Deus Lembro-me De quando Iniciei o ministério Life in the Word Na primeira semana Em que eu deveria Dirigir o encontro Perguntei ao senhor O que ele queria Que eu ensinasse E ele me respondeu Diga ao meu povo Que o amo Ele sabe disso Eu disse Eu quero ensinar-lhe Alguma coisa Realmente poderosa Numa lição De escola dominical Sobre João 3, 16 O senhor me disse Poucos do meu povo Sabem quanto eu os amo Se eles soubessem Agiriam de um modo diferente Quando comecei A estudar o assunto De receber o amor De Deus Percebi que eu mesmo Estava indesesperada A necessidade O senhor me conduziu Em meu estudo Para a primeira João 4, 16 Que afirma Que deveríamos estar Conscientes do amor de Deus Isso significa Que deveria ser Alguma coisa Sobre o que devemos Estar ativamente Conscientes Eu tinha um tipo De entendimento vago Inconsciente De que Deus me amava Mas o amor de Deus É uma força poderosa Em nossa vida Que nos conduzirá Por meio Das mais difíceis Provações A vitória Em Romanos 8, 35 O apóstolo Paulo Nos exorta Quem nos separará Do amor de Cristo Será o sofrimento Ou a tribulação Calamidade Ou angústia Ou perseguição Ou fome Ou nudez Ou perigo Ou espada Então no verso 37 Ele continua dizendo Em todas estas coisas Porém Agora seu amor Pelo fato de ter Cristo Para nós Para que nele Desperdiça Se você Se você Se você Se você Se comportar Você deve mudar Sua forma De pensar Primeiro Continue pensando Em como você É horrível E você Apenas agirar De maneira pior Cada vez que um pensamento Negativo Condenatório Vier a sua mente Lembre-se Lembre-se de que Deus O ama Que você foi feito A semelhança Da justiça De Deus Em Cristo Estamos mudando Para melhor O tempo todo Cada dia Você está crescendo Espiritualmente Deus tem um plano Gracioso Para a sua vida Essas são verdades Sobre as quais Você deve pensar Isso é o que se espera Que você esteja fazendo Com a sua mente Pense deliberadamente De acordo Com a palavra de Deus Não pense em apenas Qualquer coisa Que cai em sua cabeça Recebendo isso Como seu próprio pensamento Repreenda o diabo E comece a ir adiante Pensando Pensamentos certos Tenha uma mente Exortativa Ou que exorta Encoraja Faça-o com dedicação Romanos 12, 8 A pessoa com a mente De Cristo Tem pensamentos Positivos Enriquecedores Edificantes Sobre outras pessoas Como também Sobre si mesma E suas próprias Circunstâncias O ministério De exortação É grandemente Necessário No mundo de hoje Você jamais Exortará alguém Com suas palavras Se não tiver Primeiro pensamentos Bondosos Para com a tal pessoa Lembre-se De que Qualquer coisa Que estiver em seu coração Sairá de sua boca Tem algum Pensamento amoroso De propósito Envie pensamentos De amor A outras pessoas Diga-lhes Palavras De encorajamento O dicionário Expositivo De palavra Do novo testamento Divine Defina a palavra Para Cleo Que é traduzida Por exortar Como Em primeiro lugar Chamar Para o lado Se sentirem Em problemas Em problemas Como ele Como ele Como ele está Se saindo O que você Deveria fazer Se Na verdade Nenhuma modificação Acontecer Você pode dizer Bem Ainda não vimos Um avanço Mas creio que Deus está trabalhando Que esta criança É uma fonte De agradecida Entrai por suas portas Com ações De graças E ofertas De agradecimento E nos seus átrios Com hinos De louvor Sede agradecidos Rendei-lhe graças E bem Dizei-lhe O nome Salmo 104 Uma pessoa Fluindo na mente De Cristo Encontrará Seus pensamentos Cheios de louvor E ações De graças Muitas portas São abertas Ao inimigo Por meio Da queixa Algumas pessoas São fisicamente Doentes E tem vida Fraca E sem poder Por causa Dessa doença Chamada queixa Que ataca Os pensamentos E as conversas Das pessoas Uma vida poderosa Não pode ser vivida Sem ações De graças A Bíblia Nos instrui repetidamente No princípio Da ação de graças Queixar-se em pensamento Ou palavras É um princípio De morte Mas ser agradecido E mostrar isso É um princípio De vida Se uma pessoa Não tem um coração Mente Agradecido A ação de graças Não será de sua boca Quando formos agradecidos Diremos que somos Seja agradecido Em todos os momentos Por meio de Jesus Pois Ofereçamos a Deus Sempre E a todo momento Sacrifício De louvor Que é fruto De lábios Que confessam E glorificam O seu nome Hebreus 13 15 Quando oferecemos Ações de graças A todo momento Em cada situação Em todas as coisas E assim fazendo Estamos na vida Vitoriosa Na qual o diabo Não pode nos controlar Quando oferecemos Ações de graças A todo momento Em cada situação Em todas as coisas Em todas as coisas E assim fazendo Entramos na vida Vitoriosa Na qual o diabo Não pode nos controlar Como ele poderá Nos controlar Se formos alegres E agradecidos Independentemente De como as nossas circunstâncias Esta diz Bendirei o Senhor Em todo o tempo Seu louvor Estará sempre Nos meus lábios Como podemos ser Uma bênção Para o Senhor Deixando o seu louvor Estar continuamente Em nossos pensamentos E em nossos lábios Seja uma pessoa Agradecida Cheia de gratidão Não apenas Em relação a Deus Mas também Em relação As pessoas Quando alguém Faz uma coisa Boa para você Deixe-o saber Que você apreciou A atitude dele Mostre apreciação Em sua família Entre os vários membros Muito frequentemente Tomamos como De direito As coisas Com as quais Deus Tem nos abençoado Uma forma certa De perder alguma coisa É não apreciá-la Prezo meu marido Nós estamos casados Por um longo tempo Mas ainda digo Que o prezo Ele é um homem Muito paciente De muitas formas E tem muitas outras Boas qualidades Sei que deixar Que as pessoas Saibam que nós As apreciamos Mesmo mencionando Especificamente Certas coisas Pelas quais Somos agradecidos Ajuda a construir E a manter Bons relacionamentos Trabalho com muitas pessoas E ainda continua A me surpreender Como algumas delas São tão agradecidas Por cada pequena coisa Que é feita por elas Enquanto outras Nunca estão satisfeitas A despeito do quanto É feito por elas Creio que o orgulho Tem alguma coisa A ver com esse problema Algumas pessoas São tão cheias De si próprias Que não importa Quanto os outros Façam por elas Pensam que merecem Não apenas aquilo Mas muito mais Elas raramente Expressam apreciação Expressar apreciação É bom Não apenas Para outra pessoa Mas é bom Para nós Porque libera A alegria em nós Medite diariamente Em todas as coisas Pelas quais você Deve ser agradecido Relate-as detalhadamente Ao Senhor Em oração E A medida que fizer isso Você descobrirá Seu coração Se enchendo de vida E luz Sempre agradeça Por tudo E não vos embriagueis Com vinho No qual há dissolução Mas estimulai-vos E enchei-vos Do Espírito Santo Falando entre vós A versão King James Diz Falando com vós mesmos Com salmos Entoando com vozes Instrumentos E louvando de coração O Senhor Com hinos E cânticos espirituais Dando sempre graças Por tudo A nosso Deus e Pai Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo Efésios 5 18 a 20 Que poderoso conjunto De versículos Como podemos ficar cheios Do Espírito Santo Falando com nós mesmos Por meio dos nossos pensamentos Ou com os outros Por meio de nossas palavras Com salmos E hinos E cânticos espirituais Em outras palavras Mantendo nossos pensamentos E palavras Cheios da palavra de Deus Louvando sempre E dando graças Por tudo 6 Tenha a mente Da palavra Também não tendes A sua palavra Seus pensamentos Permanentemente em vós Porque não credes E sois devotado E confiam E dependem Naquele a quem Ele enviou É por isso Que não guardas Sua mensagem Viva em vós Porque vós não credes No mensageiro Que ele vos enviou João 5 38 A palavra de Deus São seus pensamentos Escritos em papel Para nosso estudo E consideração Sua palavra É como ele pensa Sobre cada situação E sobre cada assunto Em João 5 38 Jesus estava Criticando severamente Alguns descrentes Vemos nessa tradução Que a palavra de Deus É a expressão De seus pensamentos E que as pessoas Que querem crer E experimentar Todos os bons resultados De crer Devem permitir Que a palavra dele Seja uma mensagem Viva no coração Delas Consegue-se isso Pela meditação Na palavra de Deus Os pensamentos Dele podem se tornar Nossos pensamentos A única forma De desenvolver A mente de Cristo Em nós Os pensamentos Dele podem se tornar Nossos pensamentos A única forma A única forma De desenvolver A mente de Cristo Em nós A Bíblia Em João 1,14 Diz que Jesus Era a palavra Feita carne Isso não teria sido possível Se sua mente Não estivesse cheia Da palavra de Deus Continuamente Meditar na palavra De Deus É um dos mais Importantes Princípios de vida Que podemos aprender O dicionário Expositivo Das palavras Do novo testamento Divine Define as duas Palavras gregas Traduzidas como Meditar da seguinte maneira Cuidar Atender Praticar Ser diligente Em Praticar no sentido Principal da palavra Refletir Imaginar Premeditar Outra fonte Acrescenta Sussurrar Ou murmurar A esta definição Não posso enfatizar De forma suficientemente Firme Toda a importância Desse princípio Eu o chamo De princípio de vida Porque meditar Na palavra de Deus Ministrará a vida A você E enfim Aos que estão A sua volta Muitos cristãos Têm se tornado Temerosos Da palavra Meditar Por causa Das práticas De meditação Das religiões Pagãs E ocultistas Mas insisto Que você se lembre De que Satanás Jamais teve A ideia original Ele toma O que pertence Ao reino da luz E o desvirtua Para o reino Da escuridão Devemos ser Suficientemente Sábios Para perceber Que se a meditação Produz tal poder Para o lado Do mal Ela também Produzirá o poder Para a causa do bem O princípio Da meditação Vem diretamente Da palavra De Deus Vamos verificar O que a Bíblia Tem a dizer Sobre ele Medite E prospere Não cesse de falar Este livro da lei Este livro da lei Não deve se separar Dos seus lábios Antes Medita nele De dia e de noite Para que tenhais cuidado De observar E fazer Segundo tudo Quanto nele Está escrito Então farás Prosperar O teu caminho E te conduzirás Com sabedoria E serás Bem sucedido Josué 1,8 Nesse versículo O Senhor Está nos dizendo Claramente Que jamais Colocaremos Sua palavra Em prática Fisicamente Se não a praticarmos Primeiro mentalmente O Salmo 1,2 e 3 Fala sobre o homem Devoto e diz Antes O seu prazer E desejo Está na lei Do Senhor E na sua lei Os preceitos As instruções Os ensinamentos De Deus Medita Reflete Estuda De dia E de noite Ele é como árvore Firmemente Plantada E cuidada Junto a correntes De água Que no devido tempo Dá o seu fruto E cuja folhagem Não murcha E tudo quanto ele faz Será bem sucedido E amadurecerá Medite E seja curado Filho meu Atenta Para as minhas palavras Aos meus ensinamentos Inclina os ouvidos Não os deixes Apartar-se Dos teus olhos Guarda-os No mais íntimo Do teu coração Porque são vida Para quem os acha E saúde Para o seu corpo Provérbios 4 20 a 22 Lembre-se De que uma das definições Para a palavra Meditar É atender Observe Esta passagem Das escrituras Que diz que As palavras do Senhor São fonte de saúde E cura para a carne Lembrando-se De que uma das definições Para a palavra Meditar É atender Observe Esta passagem Das escrituras Que diz que As palavras do Senhor São fonte de saúde E cura para a carne Meditar Refletir Pensar Sobre a palavra De Deus Em nossa mente Certamente afetará Nosso corpo físico Minha aparência Mudou Nos últimos 18 anos As pessoas me dizem Que eu pareço ser Pelo menos 15 anos Mais nova hoje Do que parecia Quando comecei A estudar Diligentemente A palavra E fazê-lo O foco central Da minha vida Inteira Ouça E escolha Então Lhes disse Atentai No que ouvis Com a medida De meditação E estudo Com que tiver desmedido A verdade Que ouvis Vos medirão Será medida De virtude E conhecimento Também E ainda se vos Acrescentará Mais a voz Que ouvis Marcos 4 24 Esse princípio É como O de semear E colher Quanto mais Semearmos Mais colheremos A época Da colheita O Senhor Está dizendo Em Marcos 4 24 Que quanto mais Tempo Colocarmos Na meditação E estudo Da palavra Que ouvimos Mais Extrairemos Dela Leia E Seife As coisas Estão temporariamente Ocultas Apenas Como meio De revelação Pois nada Está oculto Senão Para se manifestar E nada Se faz Temporariamente Escondido Senão Para ser Revelado Marcos 4 22 Estes dois Versos Juntos Estão nos Dizendo Que a palavra Tem escondidos Nela Tremendos Tesouros Segredos Poderosos Que Deus Quer nos Revelar Eles são Revelados Aqueles Que refletem Estudam Pensam Praticam Mentalmente Sussurram A palavra De Deus Sei Como professora Da palavra De Deus A verdade Desse Princípio Parece Que não Há fim Para o que Deus Pode Me Mostrar Em Versículo Das Escrituras Eu O estudo Uma vez E observo Uma coisa E em outra Vez Vejo Alguma coisa Nova Que não Havia Notado Antes O Senhor O Espírito Espírito Santo O Espírito Santo Que eu Lembre De certas Passagens Então Você Poderá Meditar Nelas Você Ficará Surpreso Com a Quantidade De poder Que essa Prática Liberará A sua Vida Quanto Mais Você Meditar Quanto Mais Você Meditar Na palavra De Deus Mais Você Será Capaz De extrair Da sua Força Em tempos De Dificuldades Lembre-se O poder Para Praticar A palavra Vem Da Prática De Meditar Nela Receba E Escolha A palavra Portanto Despojando-vos De toda Impureza E acúmulo De maldade Acolhei Com mansidão Simplicidade Modéstia A palavra Em vós Implantada E enraizada Em vossos Corações A qual É poderosa Para salvar A vossa Alma Tiago 1 21 Vemos Nessa Passagem Que a palavra Tem o poder De nos salvar De uma vida De pecado Mas apenas Se a recebermos A acolhermos A implantarmos E a enraizarmos Em nossos corações Mentes Essa implantação E esse enraizamento Ocorre mediante A observação Da palavra De Deus Tendo em nossa mente Mais do que Qualquer outra coisa Se meditarmos Em nossos problemas Todo o tempo Nos enraizaremos Neles mais profundamente Se meditarmos Do que está errado Conosco Ou com os outros Nos tornaremos Mais profundamente Convencidos Do problema E jamais veremos A solução É como se Houvesse um oceano De vida À nossa disposição E um instrumento Que nos é dado Para movê-lo É o estudo Diligente E a meditação Na palavra De Deus Escolha a vida Porque o pendor Da carne A mente da carne Que é senso E razão Sem o Espírito Santo Dá para a morte A morte Que consiste De todas as misérias Adivindas do pecado Tanto aqui Como na vida futura Mas o do Espírito Santo Para a vida E alma E paz Tanto aqui Como na vida futura Romanos 8, 6 Chamar sua atenção Outra vez Para Filipenses 4, 8 Parece ser uma boa maneira De encerrar esta parte Do livro Finalmente, irmãos Tudo o que é verdadeiro Tudo o que é respeitável E digno de honra E decente Tudo o que é justo Tudo o que é puro Tudo o que é amável Tudo o que é de boa fama Agradável e gracioso Se alguma virtude E excelência Há Se algum louvor existe Seja isso Que ocupe O vosso pensamento Pensai Examinai cuidadosamente E considerai Essas coisas Fixai Vossas mentes nelas A condição Em que sua mente Deveria estar É descrita Nessa passagem Você tem a mente De Cristo Comece a usá-la Se ele não pensa Em alguma coisa Você também Não deverá pensar É por meio Dessa contínua Vigilância Aos seus pensamentos Que você começa A levar todo pensamento Cativo A obediência De Jesus Cristo Segunda Coríntios 10, 5 O Espírito Santo É rápido Em lembrar-lhe Se a sua mente Estiver começando A levá-lo Na direção errada Então A decisão É sua Você fluirá Na mente da carne Ou na mente do Espírito Uma conduz A morte A outra a vida A escolha é sua Escolha a vida Parte 3 Mentalidades De deserto É apenas Jornada de 11 dias A Dejorebe Pelo caminho Da montanha de Seir Até Cades Barnea Na fronteira de Canaã Ainda assim Israel levou 40 anos Para atravessá-la Deuteronômio 1, 2 O povo da nação De Israel Vagou-se em rumo No deserto Por 40 anos Fazendo uma jornada Que era Na realidade De 11 dias Por quê? Porque seus inimigos Suas circunstâncias As provações Ao longo do caminho Ou algo Inteiramente diferente Que os impediu De chegar ao destino Foram seus inimigos Suas circunstâncias As provações Ao longo do caminho Ou algo Inteiramente diferente Que os impediram De chegar ao seu destino Quando eu refletia Sobre essa situação Deus me deu Uma revelação poderosa Que tem ajudado Tanto a mim Como também A milhares de outras pessoas O Senhor me disse Os filhos de Israel Gastaram 40 anos No deserto Fazendo uma viagem De 11 dias Porque eles tinham Uma mente de deserto Você ficou aqui Por muito tempo O Senhor Nosso Deus Nos falou em Horebe Dizendo Tempo bastante Havês estado Neste monte Deuteronômio 1, 6 Realmente Não deveríamos Olhar para os israelitas Com tanta surpresa Porque a maioria De nós Faz a mesma coisa Que eles fizeram Nós nos mantemos Andando em volta Da mesma montanha Em vez de fazer progresso O resultado É que levamos anos Para experimentar vitórias Sobre alguma coisa Com a qual poderíamos E deveríamos Ter lidado rapidamente Penso que o Senhor Está nos dizendo A mesma coisa Que ele disse Aos filhos de Israel No tempo deles Tempo bastante Havês estado Neste monte É hora de continuar Fixe sua mente E mantenha Fixa Fixai as vossas mentes E pensai nas coisas Lado alto As coisas mais altas Não nas que são Aqui da terra Colossenses 3, 2 Deus me mostrou Dez mentalidades De deserto Que os israelitas Tinham e que os mantiveram No deserto Esse é um tipo Errado de mentalidade Podemos ter mentalidades Certas ou erradas As certas Nos beneficiam E as erradas Nos machucam E arrasam Nosso progresso Colossenses 3, 2 Nos ensina A fazer nossa mente E a mantê-la fixa Precisamos fixar A nossa mente Na direção correta Mentalidades erradas Não apenas afetam Nossas circunstâncias Mas também Nossa vida interior Algumas pessoas Vivem em um deserto Enquanto outras São um deserto Houve um tempo Em que minhas circunstâncias Não eram realmente ruins Mas eu não podia Desfrutar qualquer coisa Em minha vida Porque eu era Um deserto por dentro Eu e Dave Tínhamos uma vida ótima Casa Três filhos adoráveis Bons empregos E dinheiro suficiente Para vivermos Confortavelmente Eu não podia Desfrutar nossas bênçãos Porque eu tinha Diversas mentalidades De deserto Minha vida Me parecia ser um deserto Porque era assim Que eu enxergava tudo Algumas pessoas Vêm as coisas negativamente Porque experimentaram Circunstâncias infelizes Em toda a sua vida E não conseguem Imaginar nada melhor Algumas pessoas Que veem tudo Como mal e negativo Simplesmente porque Essa é a maneira Que elas são por dentro Seja qual for a causa Uma perspectiva negativa Deixe uma pessoa infeliz E sem probabilidade De fazer qualquer progresso Em direção à terra prometida Deus havia tirado Os filhos de Israel Da escravidão do Egito Para irem à terra Que ele havia prometido Dar-lhes como herança eterna Uma terra Da qual manava Leite, mel E todas as coisas boas Que eles podiam imaginar Uma terra Onde não haveria Escassez de qualquer coisa De que eles precisassem Uma terra De prosperidade Em todos os aspectos Da existência deles A maior parte Da geração Que o Senhor Tirou do Egito Jamais entrou Na terra prometida Em vez disso Morreram no deserto Para mim Essa é uma das coisas Mais tristes Que pode acontecer A um filho de Deus Ter tanto a disposição E apesar disso Jamais ser capaz De usufruir nada Foi uma dessas pessoas Por muitos anos Da minha vida cristã Estava a caminho Da terra prometida O céu Mas não estava Desfrutando a viagem Estava morrendo No deserto Mas graças A misericórdia de Deus Uma luz brilhou Na minha escuridão E ele me conduziu Para fora Oro para que esta parte Do livro Seja uma luz Para você E o prepare Para sair do seu deserto Para a gloriosa luz Do maravilhoso Reino de Deus Capítulo 16 Meu futuro É determinado Pelo meu passado E pelo meu presente Mentalidade de deserto 1 Não havendo profecia O povo se corrompe Provérbios 29 e 18 Os israelitas Não tinham uma visão Positiva para a vida Deles Nem um sonho Eles sabiam De onde tinham vindo Mas não sabiam Para onde estavam indo Tudo era baseado No que eles haviam visto E podiam ver Eles não sabiam ver Com o olho da fé Ungido para trazer Libertação O Espírito do Senhor Está sobre mim Pelo que me ungiu Para evangelizar os pobres Enviou-me para curar Os de coração quebrantado Proclamar libertação Aos cativos E restauração De vista aos cegos Para pôr em liberdade Os oprimidos Para pregoar O ano aceitável Do Senhor Lucas 4 18 19 Vendi Um passado De abusos Cresci em um lar Desfuncional Minha infância Foi cheia de medo De tormento Os especialistas Dizem que a personalidade De uma criança É formada Nos cinco primeiros Anos da sua vida Minha personalidade Era uma desordem Vivia em simulação Atrás de paredes De proteção Que eu tinha construído Para impedir Que as pessoas Me ferissem Eu estava trancando Os outros Do lado de fora Mas estava também Me trancando por dentro Eu era controladora Eu era uma controladora Tão cheia de medo Que a única maneira Que podia enfrentar a vida Era sentir que estava No controle E então Ninguém podia me ferir Como jovem adulta Tentando viver para Cristo E seguir o estilo De vida cristão Eu sabia de onde tinha vindo Mas não sabia Para onde estava indo Sentia que meu futuro Seria sempre frustrado Pelo meu passado Pensava Como poderia alguém Que tem o tipo de passado Que tem Estar algum dia Realmente bem É impossível Entretanto Jesus disse Que ele veio Para curar Todos aqueles Que estavam doentes Com o coração Despedaçado Machucado E ferido Aqueles que estavam Esmagados Pela calamidade Jesus veio Para abrir as portas Da prisão E libertar Os cativos Não fiz nenhum progresso Até que comecei A acreditar Que poderia ser liberta Tinha de ter Uma visão positiva Para minha vida Tinha de acreditar Que meu futuro Não estava determinado Pelo meu passado Ou mesmo Meu presente Você pode ter tido Um passado miserável Você pode até mesmo Estar em circunstâncias Negativas E depressivas Você pode estar Enfrentando situações Tão más Que parece que você Não tem razão real Para ter esperança Mas eu lhe digo Ousadamente Seu futuro Não é determinado Pelo seu passado Ou pelo seu presente Adquira nova mentalidade Crê que com Deus Todas as coisas São possíveis Lucas 18, 27 Com o homem Algumas coisas Podem ser impossíveis Mas nós servimos A um Deus Que criou tudo O que vemos Do nada Hebreus 11, 3 Dê-lhe o seu nada E veja-o Entrar em ação Tudo de que ele precisa É de sua fé nele E ele fará o resto Olhos para ver Ouvidos para ouvir Do tronco de Gessé Sairá um rebento E das suas raízes Um renovo Repousará sobre ele O Espírito Santo O Espírito de sabedoria E de entendimento O Espírito de conselho E de fortaleza O Espírito de conhecimento E de temor do Senhor Deleitar-se-á No temor do Senhor Não julgará Segundo a vista Dos seus olhos Nem repreenderá Segundo ouvido Seus ouvidos Isaías 11, 1 a 3 Não podemos julgar As coisas corretamente Pela visão Dos nossos olhos naturais Devemos ter olhos Para ver E ouvidos Para ouvir As coisas espirituais Precisamos ouvir O que o Espírito diz Não o que o mundo diz Permita que Deus Lhe fale sobre seu futuro Não qualquer outra pessoa Os israelitas Olhavam e falavam Continuamente Sobre como eram as coisas Deus os tirou do Egito Pelas mãos de Moisés Falando-lhes por meio deles Sobre a terra prometida Ele queria que eles Mantivessem os olhos fixos No lugar para onde Estavam indo E fora do lugar Onde haviam estado Vamos examinar Algumas passagens Que retratam claramente A atitude errada deles Qual é o problema Todos os filhos de Israel Murmuraram contra Moisés E contra Arão E se queixaram Da sua situação E toda a congregação Lhes disse Tomara tivéssemos morrido Na terra do Egito Ou mesmo neste deserto E por que nos traz O Senhor a esta terra Para cairmos a espada E para que nossas mulheres E nossas crianças Sejam por presa Não nos seria melhor Voltarmos para o Egito Números 14, 2 e 3 Encorajo-o a estudar Essa passagem cuidadosamente Observe como esse povo Era negativo Queixoso Pronto para desistir Com facilidade Preferindo voltar A escuridão A continuar através do deserto Até a terra prometida Na verdade Eles não tinham problema Eles eram o problema Maus pensamentos Produzem más atitudes Não havia água para o povo Então se ajuntaram Contra Moisés E contra Arão E o povo contendeu Com Moisés E disseram Antes tivéssemos perecido Quando expiraram Nossos irmãos Pela praga Perante o Senhor Por que trouxeste A congregação do Senhor A este deserto Para morrermos aí Nós e os nossos animais Números 22 a 4 É fácil ver Por meio de suas palavras Que os israelitas Não estavam confiando Em Deus de maneira alguma Eles tinham uma atitude Negativa De fracasso Eles decidiram Que iriam fracassar Antes mesmo Que tivessem realmente Começado Simplesmente porque Cada circunstância Não era perfeita Eles exibiram Uma atitude Que veio de uma Mentalidade errada Eles decidiram Que iriam fracassar Antes mesmo Que tivessem realmente Começado Simplesmente porque Cada circunstância Não era perfeita Eles exibiram Uma atitude Que veio de uma Mentalidade errada Mas atitudes são fruto de maus pensamentos falta de atitude e de gratidão. Então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente, deprimido muito desencorajado no caminho e o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio desse pão vil, desprezível, insubstancial números 21 4 a 5. Juntamente com as outras atitudes más que já vimos nos versículos anteriores nessa passagem nós vemos a evidência nos israelitas de uma tremenda falta de gratidão. Os israelitas simplesmente não poderiam deixar de pensar sobre o lugar de onde tinham vindo e onde haviam ficado por tempo suficientemente longo para chegarem onde eles estavam indo. Teria ajudado se eles levassem em consideração seu patriarca Abraão. Ele passou por algumas experiências desapontadoras em sua vida, mas não permitiu que elas afetassem seu futuro negativamente. Com contendas não há vida. Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra, tornando mais difícil se obter forragem. Disse Abraão a Ló não haja contenda entre mim e ti entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te aparte de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para zoar. Então, Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e ele partiu para o Oriente. Separaram-se um do outro. Gênesis 13, 7 a 11. Abraão conhecia os perigos de viver em luta. Portanto, ele disse a Ló que eles precisavam se separar. Para andar em amor e assegurar-se de que não haveria luta entre eles no futuro, Abraão permitiu que seu sobrinho escolhesse o vale que queria primeiro. Ló escolheu o melhor, o vale do Jordão, e eles se separaram. Devemos nos lembrar de que Ló nada tinha até que Abraão o abençoasse. Pense na atitude que Abraão poderia ter tido, mas escolheu não ter. Ele sabia que se agisse adequadamente, Deus tomaria conta dele. Levante os olhos e veja, disse o Senhor a Abraão depois que Ló se separou dele. Erga os olhos desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. Gênesis 13, 14 e 15. Essa passagem revela claramente que Deus queria que Abraão olhasse para cima, do lugar onde ele estava, para o lugar que Deus queria levá-lo, mesmo que ele se encontrasse em circunstâncias menos desejáveis, depois da sua separação, do seu sobrinho. Abraão teve uma atitude correta sobre sua situação, e como resultado, o diabo não poderia impedir as bênçãos de Deus para ele. Deus lhe deu ainda mais possessões do que ele tinha antes da separação, e o abençoou poderosamente de todas as maneiras. Deus lhe deu ainda mais possessões do que ele tinha antes da separação, e o abençoou poderosamente de todas as maneiras. Encorajo-o a olhar positivamente as possibilidades do futuro, e a começar a chamar à existência as coisas que não existem, como se existissem. Romanos 4, 17. Pense e fale sobre seu futuro de forma positiva, de acordo com o que Deus tem colocado em seu coração, e não de acordo com o que você viu no passado, ou até mesmo está vindo no presente. Capítulo 17. Alguém faça para mim. Não quero assumir a responsabilidade. Mentalidade de Deserto 2. Tomou ter a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. Gênesis 11, 31. A responsabilidade é frequentemente definida como nossa resposta à habilidade de Deus. ser responsável é responder as oportunidades que Deus tem colocado diante de nós. Deus deu ao pai de Abrão uma responsabilidade, uma chance de responder a sua habilidade. Deus colocou diante dele a oportunidade de ir a Canaã, mas, em vez de ir o caminho todo com o Senhor, ele escolheu parar e se estabelecer em Arã. É bastante fácil ficarmos entusiasmados quando Deus fala conosco e nos dá uma oportunidade para fazer alguma coisa. Mas, como Tera, muitas vezes jamais terminamos o que começamos, porque entramos e percebemos que há mais que arrepios e entusiasmo. A maioria dos novos empreendimentos é estimulante simplesmente porque são novos. O excitamento carregará uma pessoa por um pouco de tempo, mas ele não a levará a cruzar a linha de chegada. Muitos crentes fazem o que a Bíblia diz que Tera fez. Ele partiu para um lugar e se estabeleceu em algum outro ao longo do caminho. Eles ficam cansados ou exaustos, eles gostariam de terminar seu trajeto, mas realmente não querem a responsabilidade que vem com isso. Se alguém fizesse por eles, eles adorariam colher a glória, mas isso simplesmente não funciona assim. Responsabilidade pessoal não pode ser delegada. No dia seguinte, disse Moisés ao povo, vós cometestes grande pecado, agora, porém, subirei ao Senhor e, porventura, farei propiciação pelo vosso pecado. Tornou Moisés ao Senhor e disse, ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou, se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Êxodo 32, 30 a 32. Em minha leitura e estudo, notei que os israelitas não queriam assumir responsabilidade por nada. Moisés fazia as orações deles, ele buscava a Deus por eles. Ele até mesmo se arrependeu por eles, quando se envolveram em problemas. Êxodo 32, 1 a 14. Um bebê não tem nenhuma responsabilidade, mas, à medida que a criança cresce, espera-se que assuma mais e mais responsabilidades. Um dos principais papéis de um pai é ensinar seus filhos a aceitar responsabilidade. Deus deseja ensinar a mesma coisa aos seus filhos. O Senhor me deu uma oportunidade para ser ministra em tempo integral, para ensinar sua palavra no rádio e na televisão nacional, para pregar o evangelho em todos os Estados Unidos e em outros países. Mas asseguro-lhe que, ao lado da responsabilidade desse chamado, do qual muitos nada sabem. Muitas pessoas dizem que querem ser ministros porque pensam que isso é um evento espiritual contínuo. Muitas vezes as pessoas se inscrevem para um emprego em nossa organização, pensando que a maior coisa que poderia acontecer com elas seria tornar-se parte de um ministério cristão. Mais tarde descobrem que tem que trabalhar lá o mesmo que tem em qualquer outro lugar. Tem de se levantar e chegar lá na hora, submeter-se à autoridade, seguir uma rotina diária, etc. Quando as pessoas dizem que querem vir trabalhar conosco, digo-lhes que não flutuamos em torno de uma nuvem o dia inteiro cantando aleluia. Trabalhamos e trabalhamos muito. Caminhamos em integridade e fazemos o que fazemos com excelência. Claro, é um privilégio trabalhar em ministério, mas tento mostrar aos novos candidatos que, quando os arrepios e a excitação tiverem diminuído, eles nos encontrarão esperando deles altos níveis de responsabilidade. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquinejar, um pouco para enclusar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como ladrão, ou um que viaja com passos vagarosos, mas com certeza que se aproximam, e a sua necessidade como homem armado, tornando-o desamparado. Provérbios 6, 6 a 11. Essa mentalidade preguiçosa que os israelitas tinham, era uma das coisas que os mantiveram no deserto por 40 anos, tentando fazer uma viagem de 11 dias. Gosto de ler essa passagem de provérbios, na qual nossa atenção é chamada para a formiga que, sem ter qualquer superior ou capataz, supre a si própria e a sua família. Pessoas que sempre têm de ter alguém empurrando-as, realmente jamais farão qualquer coisa grande. Aquelas que apenas fazem o que é certo quando alguém está olhando, também não irão longe. Devemos ser motivados de dentro para fora, não de fora para dentro. Devemos viver nossa vida diante de Deus, sabendo que Ele vê tudo e que nossa recompensa virá dEle, se persistirmos em fazer o que Ele nos pediu. Muitos chamados, poucos escolhidos. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mateus 20, 16. Certa vez, houve um professor de Bíblia dizer que esse verso significa que muitos são chamados ou lhes é dada uma oportunidade para fazer alguma coisa para o Senhor, mas muitos poucos desejam assumir a responsabilidade para responder a esse chamado. Como mencionei em um capítulo anterior, muitas pessoas têm força de desejo, não força de caráter. Pessoas com mentalidade de deserto querem ter tudo e não fazer nada. Levante-se e vá. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, tomo seu lugar. Tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Josué 1, 1 a 3. Quando Deus disse a Josué que Moisés estava morto e ele devia tomar o seu lugar e conduzir o povo através do Jordão à terra prometida, isso significava muita responsabilidade nova para Josué. O mesmo é verdade para nós quando nos adiantamos para reclamar nossa herança espiritual. Jamais teremos o privilégio de ministrar sob a unção de Deus se não desejarmos assumir nossa responsabilidade seriamente. Agora é tempo favorável. Quem somente observa o vento e espera que todas as condições sejam favoráveis nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Eclesiastes 11, 4. Em 1993, quando Deus mostrou a mim e ao Dave que ele queria que fôssemos à TV, ele disse, estou lhes dando a oportunidade de ir à televisão, mas se vocês não aproveitarem essa oportunidade agora, ela jamais se apresentará a vocês de novo. Talvez se Deus não nos deixasse saber que a oportunidade era para aquele momento em particular apenas, poderíamos ter procrastinado. Afinal de contas, estávamos finalmente em uma posição em que poderíamos nos sentir confortáveis. Por nove anos estivemos no processo de dar à luz ao Ministério Vida na Palavra. Agora Deus subitamente estava nos dando uma oportunidade para alcançar mais pessoas, o que desejávamos fazer de todo o nosso coração. Entretanto, para fazer isso, teríamos de deixar nossa posição confortável e assumir novas responsabilidades. Quando o Senhor pede ao seu povo que faça alguma coisa, há uma tentação para esperar uma época conveniente. Atos 24, 25. Há sempre uma tendência para reter até que não nos custe nada ou não nos seja tão difícil. Encorajo a ser uma pessoa que não tenha medo de responsabilidade. Ao encontrar resistência, você construirá sua força. Se fizer apenas o que é fácil, sempre permanecerá fraco. Deus espera que sejamos responsáveis e tomemos conta de tudo o que Ele nos dá. Façamos alguma coisa com isso que produza bom fruto. Deus espera que sejamos responsáveis e tomemos conta de tudo o que Ele nos dá. Façamos alguma coisa com isso que produza bom fruto. Se não usarmos os dons e talentos que Ele tem nos dado, então não estaremos sendo responsáveis com o que Ele nos tem confiado. Esteja preparado. Vigiai, pois. Dai muita atenção e sede cautelosos e ativos, porque não sabeis o dia nem a hora. Mateus 25, 13. Mateus 25 é um capítulo da Bíblia que nos ensina o que devemos estar fazendo enquanto esperamos a volta do Mestre. Os primeiros doze versos mostram as dez virgens, cinco que eram tolas e cinco que eram sábias. As tolas não queriam fazer nada de extra para estarem certas de que estavam preparadas para encontrar o noivo quando ele retornasse. Elas fizeram o estritamente necessário com que poderiam passar. Elas não queriam andar a milha extra, então levaram apenas a quantia de óleo que precisavam para suas lâmpadas. As virgens sábias, entretanto, foram além do que elas absolutamente precisavam fazer. Elas levaram um óleo extra para se assegurarem de que estavam preparadas para uma longa espera. Quando o noivo veio, as tolas descobriram que suas lâmpadas estavam se apagando e elas, claro, queriam que as sábias lhes dessem do óleo delas. É isso que geralmente acontece. Pessoas preguiçosas e procrastinadoras sempre querem que aqueles que trabalham duramente assumem suas responsabilidades, façam por eles o que eles mesmos deveriam estar fazendo. Use o que lhe foi dado Servo mau e negligente Mateus 25, 26 Mateus 25, então registra uma parábola que Jesus contou sobre três servos aos quais foram dados talentos que pertenciam ao mestre deles. O mestre, então, viajou para um país distante esperando que seus servos tomassem conta de seus bens enquanto ele estava ausente. O homem que recebeu cinco talentos usou-os. Ele os investiu e ganhou outros cinco. O homem a quem foram dados dois talentos fez o mesmo. Mas o homem a quem foi dado um talento o enterrou no solo porque estava muito amedrontado. Ele estava com medo de sair e fazer qualquer coisa. Ele teve medo da responsabilidade. Quando o mestre retornou, ele elogiou os dois servos que haviam tomado os talentos que ele lhes havia dado e tinham feito alguma coisa com isso. Mas ao homem que enterrou seu talento e nada tinha feito com ele, o mestre lhe disse servo mau e negligente. Ele, então, ordenou que seu único talento lhe fosse tirado e dado ao homem com os dez talentos e que o servo preguiçoso e negligente fosse severamente punido. Encorajo-o a responder a habilidade que Deus tem colocado em você fazendo tudo o que você puder com ela para que quando o mestre retornar você possa não apenas dar-lhe o que ele lhe deu mas outro tanto. A Bíblia claramente nos mostra que a vontade de Deus é que produzamos bons frutos. João 15,16 Lançando cuidado, não a responsabilidade. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5,6,7 Não tenha medo da responsabilidade. Aprenda a lançar seu cuidado, mas não sua responsabilidade. Algumas pessoas aprendem a não se preocupar com coisa alguma, tornando-se especialistas em lançar seu cuidado. Elas se tornam tão confortáveis que também lançam sua responsabilidade. Ajuste sua mente para fazer o que está à sua frente e não fuja de nada só porque parece desafiador. Lembre-se sempre de que se Deus lhe dá tudo o que você pede, há uma responsabilidade que vem junto com a bênção. Se você tem uma casa ou um carro, Deus espera que você tome conta disso. Demônios da preguiça podem atacar somente seus sentimentos, mas você tem a mente de Cristo. Você, certamente, pode reconhecer o engano do diabo e ir além dos seus sentimentos e fazer o que sabe que é certo. Pedir por alguma coisa é fácil. Ser responsável por ela é a parte que desenvolve o caráter. Recordo-me de uma época em que fiquei tentando convencer meu marido a comprar uma casa perto de um lago. Um lugar onde pudéssemos ir para descansar, orar e estudar. Um lugar para fugir de tudo. Disse-lhe como seria maravilhoso, como nossos filhos e netos poderiam usufruí-la e como poderíamos levar nossa liderança para lá e ter encontros de negócios e tempos gloriosos em oração juntos. Tudo parecia muito bom e era muito bom para o meu emocional. Mas Dave ficava me dizendo tudo o que teríamos de fazer para cuidar dela. Ele me lembrou de como já éramos ocupados e que não tínhamos tempo para assumir a responsabilidade de outra casa. Ele me falou sobre o cuidado com a grama, a manutenção, os pagamentos, etc. Ele disse que seria melhor alugar um lugar quando precisássemos sair e não assumir a responsabilidade de ter um. Eu estava olhando para o lado emocional do assunto e ele para o lado prático. Sempre que tomamos uma decisão devemos olhar para ambos os lados, não apenas o que será agradável, mas a responsabilidade que exigirá. Um lar junto a um lago é perfeitamente bom para aqueles que têm tempo para colocar nele, mas nós realmente não tínhamos. Bem no fundo, eu sabia disso, mas de vez em quando, durante um ano, tentei convencer Dave a comprar um. Estou feliz porque ele se manteve firme. Se ele não tivesse, tenho certeza de que teríamos comprado a casa, a manteríamos por algum tempo e, provavelmente, acabaríamos por vendê-la, porque dava muito trabalho. Quando isso terminou, amigos nossos compraram uma casa junto ao lago e nos deixam usá-la quando nossas agendas e a deles permitem. Se você for sábio, descobrirá Deus satisfazendo suas necessidades. Qualquer um, andando na mente de Cristo, caminhará em sabedoria, não em emoções. Seja responsável. Capítulo 18 Por favor, torne tudo fácil. Não posso aguentar se as coisas forem difíceis. Mentalidade de deserto 3 Porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiado difícil, nem está longe de ti. Deuteronômio 30, 11 Essa mentalidade errada é similar à que acabamos de discutir, mas um problema suficiente entre o povo de Deus que, acredito, merece mais um capítulo neste livro. É uma das desculpas mais comuns que escuto das pessoas nas suas orações. Muito frequentemente alguém me procura para aconselhamento e oração e, quando lhe transmito o que a palavra de Deus diz ou o que penso que o Espírito Santo está dizendo, sua resposta é Sei que isso é o certo. Deus tem me mostrado a mesma coisa. Mas, joice, isso é muito difícil. Deus tem me mostrado que o inimigo tenta injetar essa frase na mente das pessoas para fazê-las desistir. Alguns anos atrás, quando Deus me revelou sua verdade, Ele me instruiu a parar de dizer como as coisas eram difíceis, assegurando-me de que, se assim fizesse, as coisas se tornariam mais fáceis. Mesmo quando estamos determinados a continuar a fazer alguma coisa, gastamos tanto tempo pensando e conversando sobre como é difícil que o projeto termina sendo muito mais difícil do que teria sido se tivéssemos sido positivos em vez de sermos negativos. Quando, inicialmente, comecei a ver na palavra de Deus como se supunha que eu deveria viver e me comportar e a comparar com o que estava vivendo, sempre dizia, quero fazer as coisas do teu jeito, Deus, mas é tão difícil. O Senhor me levou a Deuteronômio 30, 11, onde Ele diz que seus mandamentos não são muito difíceis nem estão muito distantes de nós. A razão de os mandamentos do Senhor não serem difíceis para nós é porque Ele nos dá o Seu Espírito para trabalhar poderosamente em nós e nos ajudar em tudo o que nos tem pedido. O Ajudador E eu rogarei ao Pai e Ele vos dará um outro Consolador, Conselheiro, Ajudador, Intercessor, Advogado, Fortalecedor e Companheiro, a fim de que esteja para sempre convosco. João 14, 16 As coisas ficam difíceis quando estamos tentando fazê-las independentemente, sem nos apoiarmos e confiarmos na graça de Deus. Se tudo na vida fosse fácil, nem mesmo precisaríamos do poder do Espírito Santo para nos ajudar. A Bíblia se refere a Ele como o Ajudador. Ele está em nós e conosco todo o tempo para nos ajudar, para nos capacitar a fazer o que não podemos fazer. E deveria acrescentar, fazer com facilidade o que seria difícil sem Ele. Ele está em nós e conosco todo o tempo para nos ajudar, para nos capacitar a fazer o que não podemos fazer e, deveria acrescentar, fazer com facilidade o que seria difícil sem Ele. O caminho fácil e o caminho difícil. Tendo o faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus posto o que mais fácil, pois Deus disse, para que, porventura, o povo não se arrependa, vendo a guerra e torne ao Egito. Êxodo 13, 17 Você pode estar certo de que onde quer que Deus o conduza, Ele é capaz de guardá-lo. Ele jamais permite que nos sobrevenha mais do que podemos suportar. 1 Coríntios 10, 13 Seja o que for que ordenar, Ele paga por isso. Não precisamos viver em luta constante se aprendermos a nos apoiar nele continuamente para ter a força de que precisamos. Se você souber que Deus lhe pediu para fazer alguma coisa, não volte atrás apenas porque fica difícil. Quando as coisas ficarem difíceis, gaste mais tempo com Ele, descanse mais nele e receba dele mais graça. Hebreus 4, 16 Graça é o poder de Deus que vem até você sem nenhum custo para fazer por seu intermédio o que você não pode fazer por si próprio. Tome cuidado com pensamentos que dizem não posso fazer isso, é muito difícil. algumas vezes Deus nos conduz pelo caminho difícil em vez de nos levar pelo caminho fácil porque Ele está fazendo um trabalho em nós. Como poderemos descansar nele se tudo em nossa vida é tão fácil que podemos dar conta sozinhos? Deus conduziu os filhos de Israel pelo caminho longo e duro porque eles ainda eram covardes e Ele precisava fazer um trabalho neles para prepará-los para a batalha que enfrentariam na terra prometida. A maioria das pessoas pensa que entrar na terra prometida significa não mais lutas mas isso não está correto. Se você ler os registros do que aconteceu depois que os israelitas atravessaram o Jordão e entraram para possuir a terra das promessas verá que eles lutaram uma batalha após outra mas eles venceram todas as batalhas na força de Deus e sob a direção dEle. Deus os conduziu pela rota mais longa e mais difícil ainda que houvesse uma mais curta e mais fácil porque Ele sabia que eles não estavam prontos para a batalha que enfrentariam ao possuir a terra. Ele se importava com o fato de que eles ao verem o inimigo pudessem correr de volta para o Egito então os levou pelo caminho mais difícil para ensinar-lhes quem Ele era e que não poderiam depender deles mesmos. Quando uma pessoa está passando por um momento difícil sua mente quer desistir. Satanás sabe que se puder derrotar-nos em nossa mente poderá nos derrotar em nossa experiência. Por isso é tão importante que não percamos o ânimo não nos cansemos nem desfaleçamos. Mantenha-se firme e não desanimemos nem desfaleçamos nem nos cansemos de fazer o bem e agir nobremente porque a seu tempo e na estação certa se faremos se não fraquejarmos em nossa coragem nem desfalecermos. Gálatas 6, 9 Perder o ânimo e desfalecer significa desistir na mente. O Espírito Santo nos diz para não desistirmos em nossa mente porque se persistirmos finalmente colheremos. Pense sobre Jesus. Imediatamente depois de ser batizado e cheio com o Espírito Santo Ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Não se queixou nem se tornou desencorajado e deprimido Não pensou nem falou negativamente Ele extraiu forças de seu Pai Celestial e saiu vitorioso Lucas 4, 1 a 13 Não ficou confuso tentando imaginar porque isso tinha de acontecer Ele enfrentou cada teste vitoriosamente Em meio a sua aprovação e tentação Nosso Senhor não vagueou por 40 dias e 40 noites falando sobre como estava difícil Você pode imaginar Jesus viajando pelo país com seus discípulos falando sobre como tudo era difícil Você pode concebê-lo discutindo como seria ir para a cruz ou como ele temia o que estava à frente ou como era frustrante viver sob as condições da sua vida diária perambulando pelo interior sem um lugar ao qual chamar de lar sem um teto sobre a cabeça sem cama para dormir à noite Quando viajo de um lugar ao outro por todo o mundo pregando o Evangelho tenho aprendido a não falar sobre as dificuldades envolvidas no meu ministério Tenho aprendido a não me queixar sobre como é difícil ficar em um hotel estranho cada vez comer fora constantemente dormir em uma cama diferente toda semana ficar longe de casa encontrar pessoas novas e me sentir confortável com elas quando já está na hora de ir embora Temos a mente de Cristo e podemos lidar com as coisas como ele fez estando mentalmente preparados pelo pensamento de vitória não pelo pensamento de desistência O sucesso segue o sofrimento Ora, tendo Cristo sofrido na carne por nós por vós armai-vos também vós do mesmo pensamento e propósito de sofrer pacientemente em vez de falhar para agradar a Deus pois aquele que sofreu na carne tendo a mente de Cristo deixou intencionalmente o pecado parou de agradar a si mesmo e ao mundo e agradou a Deus para que no tempo que vos resta na carne vida natural já não vivais de acordo com as paixões e desejos dos homens mas vivais segundo a vontade de Deus 1 Pedro 4 1 2 essa passagem nos ensina o segredo no que diz respeito a como sobreviver às coisas e tempos difíceis aqui está minha interpretação desses dois versículos pense sobre tudo que Jesus passou e como ele suportou o sofrimento em sua carne e isso ajudará a passar por suas dificuldades arme-se para a batalha prepare-se para ganhar pensando como Jesus fez sofrerei pacientemente em vez de deixar de agradar a Deus porque se eu sofrer tendo a mente de Cristo nessa direção não mais estarei vivendo para agradar a mim mesmo fazendo tudo que é fácil e fugindo de tudo que é difícil mas serei capaz de viver para o que Deus deseja e não pelos meus sentimentos e pensamentos carnais há um sofrimento na carne que teremos de suportar para fazer a vontade de Deus minha carne nem sempre se sente confortável com o estilo ministerial de viagens mas isso é a vontade de Deus para mim portanto preciso me armar com o pensamento correto sobre isso de outra forma sou derrotada antes mesmo de ter realmente começado pode haver uma pessoa em sua vida de quem é muito difícil estar perto e apesar disso você sabe que Deus quer que você insista com o relacionamento e não fuja dele sua carne sofre porque não é fácil estar perto dessa pessoa mas você pode se preparar pensando adequadamente sobre a situação autossuficiente na suficiência de Cristo tanto sei estar rebaixado e humilhado em circunstâncias hostis como também ser honrado e desfrutar a fartura e viver na abundância de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experimentado aprendi o segredo para enfrentar cada situação tanto de fartura como de fome assim de abundância como de escassez tudo posso naquele que me fortalece estou portanto preparado para qualquer coisa e a compensar qualquer coisa através dele que me infunde força interior eu sou autossuficiente na suficiência de Cristo ir à luta com pensamento errado é como ir para a linha de frente de uma guerra sem arma se fizermos isso não duraremos muito os israelitas eram chorões uma das razões pelas quais eles vaguearam 40 anos fazendo uma viagem de 11 dias eles lamentavam-se por cada dificuldade e queixavam-se de cada novo desafio sempre pensando sobre como as coisas eram difíceis sua mentalidade era por favor torne tudo fácil não dou conta se as coisas forem tão difíceis recentemente percebi que muitos crentes são guerreiros de domingo e chorões de segunda-feira eles têm uma boa conversa no domingo na igreja com seus amigos mas na segunda-feira quando é hora de caminhar e falar e não há ninguém por perto para impressionar eles desfalecem ao mais leve teste se você é um chorão e um queixoso obtém uma nova mentalidade que diz tudo posso naquele que me fortalece Filipenses 4 13 capítulo 19 não posso evitar simplesmente sou viciado em resmungar censurar e me queixar mentalidade de deserto 4 porque isso é grato é aprovado aceitável que alguém suporte tristezas sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus pois afinal que glória há se pecando e sendo esbofeteados por isso os suportais com paciência se entretanto quando praticais o bem sois igualmente afligidos sem o merecer e os suportais com paciência isso é aceitável e grato a Deus 1 Pedro 2 19 e 20 até que aprendamos a glorificar a Deus com nossas atitudes durante tempos difíceis não seremos libertos não é o sofrimento que glorifica a Deus mas uma atitude santa diante do sofrer que agrada o Senhor e lhe traz glória se vamos obter desses versículos se vamos obter desses versículos o que Deus quer que tenhamos teremos de lê-los vagarosamente e dirigir meu Deus se vamos obter desses versículos o que Deus quer que tenhamos teremos de lê-los vagarosamente e digerir cada frase cada sentença completamente admito que os estudei por anos tentando entender porque agradava tanto a Deus ver-me sofrer quando a Bíblia declara claramente que Jesus levou meus sofrimentos e dores da punição Isaías 53 3 a 6 passaram-se muitos anos antes que eu percebesse que o foco desses versículos em 1 Pedro não é o sofrimento mas a atitude que alguém deveria ter no sofrimento observe a palavra pacientemente usada nessa passagem que diz que se alguém nos tratar mal e nós suportamos pacientemente isto é agradável a Deus o que agrada é nossa atitude paciente não o sofrimento para nos encorajar em nosso sofrimento somos exortados a ver como Jesus lidou com os ataques injustos endereçados a ele Jesus como nosso exemplo por quanto para isso mesmo fosse chamados inseparável da vossa vocação pois que também Cristo sofreu em vosso lugar deixando-vos exemplo pessoal para seguir-lhes os seus passos o qual não cometeu pecado nem dolo algum ou culpa alguma se achou em sua boca pois ele quando ultrajado e insultado não revidava com o traje quando maltratado e injuriado não fazia ameaças de vingança mas entregava-se àquele que julga retamente 1 Pedro 2 21 a 23 Jesus sofreu gloriosamente silenciosamente sem queixa confiando em Deus independentemente de como estavam as coisas ele permaneceu mesmo em toda a situação ele não respondeu pacientemente quando as coisas eram fáceis e impacientemente quando eram difíceis ou injustas a passagem anterior nos permite saber que Jesus é nosso exemplo e que ele veio para nos mostrar como viver como nos comportamos diante de outras pessoas mostram-lhes como elas deveriam viver ensinamos nossos filhos mais pelo exemplo do que pelas palavras devemos ser cartas vivas lidas por todos os homens 2 Coríntios 3 2 e 3 luzes iluminando brilhantemente em um mundo escuro Filipenses 2 15 chamados a humildade a submissão e a paciência rogo-vos imploro-vos pois eu o prisioneiro no Senhor que andeis quando usais vossa vida de modo digno da vocação divina a que fosse chamados com comportamento que é um crédito a convocação ao serviço de Deus vivendo com toda a humildade de mente e mansidão altruísmo bondade brandura com longa animidade suportando-vos uns aos outros e fazendo concessões em amor Efésios 4 1 2 algum tempo atrás em nossa vida familiar havia uma situação que serve como excelente exemplo da minha visão sobre sofrer humildemente submissa e pacientemente nosso filho Daniel tinha acabado de retornar de uma viagem missionária à República Dominicana ele voltou com uma séria erupção nos braços e várias feridas abertas tinham lhe dito que era a versão dominicana de urticária parecia tão mal que sentimos que precisávamos confirmar o que era nosso médico da família estava fora aquele dia então marcamos uma consulta com o médico que o estava substituindo nossa filha Sandra telefonou e marcou uma consulta disse-lhe como Daniel estava que ela era sua irmã e o levaria ao consultório nós todos estávamos muito ocupados naquele dia inclusive Sandra depois de dirigir 45 minutos ela chegou ao consultório onde lhe disseram oh desculpe-nos mas é nossa norma não atender menores desacompanhados de um dos pais Sandra explicou que quando ligou ela tinha dito especificamente que estaria trazendo seu irmão que ela frequentemente o levava ao médico por causa das nossas viagens a enfermeira manteve-se firme em que ela precisava ter um dos pais com ela Sandra tinha oportunidade de sentir-se irritada ela havia se esforçado para acrescentar essa incumbência ao seu já apertado esquema apenas para descobrir que seus planejamentos e esforços foram todos em vão ela tinha outros 45 minutos de viagem de volta esperando por ela ela tinha outros 45 minutos de viagem de volta esperando por ela e tudo parecia um grande desperdício de tempo Deus ajudou a manter-se calma e amável ela chamou Dave que estava visitando a mãe dele e ele disse que viria e cuidaria da situação Dave sentiu-se direcionado a passar pelo nosso escritório e apanhar alguns dos seus livros e fitas sem mesmo saber o que faria com eles ele apenas sentiu que devia apanhá-los quando ele chegou ao consultório do médico a mulher que estava registrando os pacientes perguntou a Dave se ele era um ministro e se era casado com Joyce Meyer ele respondeu que sim e ela disse que tinha me visto na televisão e tinha ouvido tanto os nomes das pessoas da família que imaginou se poderia ser a mesma pessoa Dave conversou com ela um pouco e lhe deu um dos meus livros sobre cura emocional meu motivo em contar-lhe essa história é este e se Sandra tivesse perdido a calma e ficado impaciente seu testemunho ficaria marcado se não arruinado na verdade poderia ter causado um dano emocional a senhora que me assiste na televisão e então observa minha família comportando-se mal muitas pessoas no mundo estão tentando encontrar Deus e o que nós lhes mostramos é muito mais importante do que o que lhes dizemos é importante é claro que verbalmente compartilhemos o evangelho mas fazer isso e negar o que dissemos com nosso comportamento é pior do que não dizer nada Sandra suportou pacientemente seu sofrimento naquela situação e a palavra de Deus afirma que somos chamados para esse tipo de comportamento e atitude o sofrimento paciente de José adiante deles enviou um homem José vendido como escravo cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros até cumprir-se a profecia aos seus irmãos cruéis a respeito dele e tê-lo provado e testado a palavra do Senhor Salmos 105 17 a 19 como exemplo do Velho Testamento pense sobre José que foi injustamente maltratado por seus irmãos eles o venderam como escravos e disseram ao seu pai que ele havia sido morto por um animal selvagem nesse meio tempo ele foi comprado por um homem rico chamado Potifar que o levou para sua casa como escravo Deus concedeu graça José onde quer que ele fosse e logo ele recebeu o favor do seu senhor José continuou sendo promovido mas outra coisa injusta lhe aconteceu a esposa de Potifar tentou induzi-lo a ter um caso com ela mas como ele era um homem íntegro ele não quis nada com ela mentindo ao seu marido ela disse que José a tinha atacado o que o levou a ser preso por algo que não havia feito José tentou ajudar os outros o tempo todo em que esteve na prisão ele nunca se queixou e como tinha uma atitude correta ao sofrer Deus finalmente o libertou e promoveu no final ele teve tanta autoridade no Egito que ninguém mais no país estava acima dele exceto o próprio faraó Deus também justificou José no que diz respeito a situação com seus irmãos eles tiveram que vir a José para comprar comida quando toda a terra estava em um período de fome mais uma vez José demonstrou uma atitude piedosa não maltratando seus irmãos ainda que merecessem que eles estavam nas mãos de Deus não nas dele e que ele não tinha o direito de fazer nada exceto abençoá-los veja Gênesis capítulos 39 a 50 os perigos da queixa não ponhais o senhor a prova não tentemos sua paciência não o avaliemos criticamente nem exploremos sua bondade como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e aviso a voz e foram escritas para a advertência nossa para nos qualificar para a atitude correta pela boa instrução de nós outros sobre quem os fins dos séculos tem chegado sua consumação e período conclusivo 1 Coríntios 10 9 a 11 nessa passagem podemos ver rapidamente a diferença entre José e os israelitas ele não se queixou de forma alguma e tudo o que eles fizeram foi lamentar-se sobre cada pequena coisa que não saía do jeito deles a bíblia é muito específica sobre os perigos de resmungar censurar e queixar-se a mensagem é bastante clara a queixa dos israelitas abriu a porta para o inimigo que veio e os destruiu eles deveriam ter apreciado a bondade de Deus mas não o fizeram e então eles pagaram o preço o relato dos seus sofrimentos foi escrito para nos mostrar o que acontece se nos comportarmos da forma como eles o fizeram queixamos-nos com a boca se antes não tivermos nos queixado em pensamentos queixar-se é definitivamente uma mentalidade de deserto que nos impedirá de atravessar para a terra prometida Jesus é nosso exemplo e deveríamos fazer o que ele fez os israelitas queixaram-se e permaneceram no deserto Jesus louvou e foi ressuscitado dos mortos nesse contraste podemos ver o poder do louvor e as ações de graças e também o poder de queixar-se sim queixar-se resmungar murmurar e censurar tem poder mas é um poder negativo cada vez que entregamos nossa mente e nossos lábios a qualquer deles estamos dando a satanás um poder que Deus não autorizou a ter não resmungue censure nem se queixe fazei tudo sem murmuração sem contendas sem censura contra Deus sem questionamentos nem dúvida entre vós para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros inocentes e incontaminados filhos de Deus inculpáveis sem defeito incensuráveis no meio de uma geração pervertida e corrupta espiritualmente pervertida e perversa na qual resplandeceis como luzeiros estrelas ou faróis brilhando claramente no mundo escuro Filipenses 2 14 e 15 algumas vezes parece que o mundo inteiro está se queixando há muito murmúrio e queixa e tão pouca gratidão e apreciação as pessoas se queixam sobre seus trabalhos e seu chefe quando deveriam ser agradecidas por terem um trabalho regular e apreciarem o fato de não estarem vivendo em um abrigo para desempregados em qualquer lugar ou em pé na fila de uma sopa muitas daquelas pessoas pobres ficariam emocionadas por terem um emprego apesar das suas imperfeições elas estariam mais do que desejosas de tolerar um chefe não tão perfeito para ter um salário regular viver na própria casa e cozinhar a própria comida talvez você realmente precise de um emprego mais bem pago ou talvez você tenha um chefe que o trata injustamente isso é uma infelicidade mas a saída não é por meio da queixa não se lamente ou se preocupe ore e agradeça não lamenteis nem andeis ansiosos de coisa alguma em tudo em cada circunstância e em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica pedidos definidos com ações de graças continuai a fazer vossos pedidos conhecidos a Deus Filipenses 4, 6 nesse versículo o apóstolo Paulo nos ensina como resolver nossos problemas ele nos instrui a orar com ações de graças em todas as circunstâncias o senhor ensinou meu princípio desta maneira Joyce por que eu deveria dar-lhe qualquer coisa se você não é grata pelo que já tem por que deveria dar-lhe algo mais sobre o que se queixar se não pudermos oferecer nossos atuais pedidos de oração de uma base de vida cheia de ações de graças não conseguiremos uma resposta favorável a palavra não diz orar com queixas ela diz orar com ações de graças murmuramos resmungamos censuramos e queixamos geralmente quando algo não sai do jeito que queríamos ou quando estamos tendo de esperar por alguma coisa por mais tempo do que o esperado a palavra de Deus nos ensina que devemos ser pacientes durante esses tempos descobri que a paciência não é a habilidade de esperar mas a habilidade de manter uma boa atitude enquanto se espera é muito importante que esse assunto de queixas e todos os tipos relacionados de pensar e conversar negativamente sejam encarados muito seriamente creio sinceramente que Deus me deu uma revelação de como é perigoso permitir que nossa mente e nossos lábios sejam controlados por eles Deus disse aos israelitas em Deuteronômio 1.6 tempo bastante havês estado nesse monte talvez você tenha estado em volta da mesma montanha muitas vezes e agora esteja pronto para continuar se assim é será bom lembrar-se de que você não irá adiante de maneira positiva enquanto seus pensamentos e sua conversa estiverem cheios de queixas eu disse que não seria fácil não se queixar mas você tem a mente de Cristo por que não tirar o máximo de proveito dela capítulo 20 não me faça esperar por nada mereço tudo imediatamente mentalidade de deserto 5 sede pois irmãos pacientes enquanto espera até a vinda do Senhor eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra veja como ele se mantém paciente e vigilante sobre ele até receber as primeiras e as últimas chovas Tiago 5.7 a impaciência é fruto do orgulho uma pessoa orgulhosa parece não poder esperar por qualquer coisa com uma atitude adequada como discutimos no capítulo anterior a paciência não é a habilidade de esperar é a habilidade de manter uma boa atitude enquanto se espera a bíblia não diz seja paciente se você esperar ela diz seja paciente enquanto você esperar esperar é parte da vida muitas pessoas não esperam bem e no entanto na verdade gastamos mais tempo em nossa vida esperando do que recebendo o que quer dizer é isto pedimos alguma coisa a Deus em oração crendo e então esperamos pela sua manifestação quando ela chega nós nos regozijamos porque finalmente recebemos o que estávamos esperando entretanto como somos pessoas direcionadas a atingir um objetivo que devem sempre ter alguma coisa pelo que lutar alguma coisa esperar vamos imediatamente de volta ao processo de pedir e crer em Deus por alguma outra coisa e esperar mais algum tempo até que o próximo avanço venha pensar sobre esta situação me fez perceber que gasto muito mais tempo da minha vida esperando do que recebendo então decidi aprender a usufruir o tempo de espera não apenas o tempo de receber precisamos aprender a aproveitar onde estamos enquanto estamos a caminho de onde estamos indo o orgulho impede a espera paciente porque pela graça favor e merecido de Deus que me foi dada digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo não se valorize além do que convém não tenha uma opinião exagerada da sua própria importância antes pense sobre sua habilidade com moderação segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um Romanos 12 3 é impossível usufruir a espera se você não sabe como esperar pacientemente o orgulho impede a espera paciente porque a pessoa orgulhosa pensa tão bem sobre si mesma que acredita que jamais deveria ser incomodada sobre qualquer aspecto embora não devamos pensar mal de nós mesmos também não devemos pensar tão favoravelmente a nosso próprio respeito é perigoso nos colocarmos num lugar tão elevado que nos leve a menosprezar os outros se eles não estiverem fazendo as coisas da maneira que queremos ou tão rapidamente quanto pensamos que deveriam ser feitas nos comportamos impacientemente uma pessoa humilde não mostrará uma atitude impaciente seja realista no mundo passais por aflições provações e tribulações e frustrações mas tem de bom ânimo tem de coragem ser de confiantes seguros destemidos eu venci o mundo eu o privei de poder para fazer-vos mal e o conquistei para vós João 16 33 outra maneira pela qual Satanás usa nossa mente para nos conduzir a um comportamento impaciente é nos levar a pensar que somos idealistas em vez de realistas se colocarmos na nossa cabeça a ideia de que tudo que diz respeito a nós nossas circunstâncias e nossos relacionamentos devem ser sempre perfeitos nenhuma dificuldade nenhum obstáculo nenhuma pessoa desagradável com quem falar ou na verdade deveria dizer que Satanás está nos determinando uma queda pela nossa forma errada de pensar não estou sugerindo que sejamos negativos sou uma crente firme em atitudes e pensamentos positivos mas estou sugerindo que sejamos realistas o suficiente para percebermos antecipadamente que muito poucas coisas na vida real são perfeitas meu marido e eu viajamos quase todo final de semana para uma cidade diferente para dirigir conferências muitas vezes alugamos salões de baile de hotéis e centros cívicos ou de convenções no início eu ficava impaciente e frustrada cada vez que alguma coisa saía errado em um desses lugares coisas como ar condicionado que não funcionava direito ou talvez nem funcionasse de jeito nenhum cadeiras manchadas e rasgadas com estofamento escapando para fora ou restos do bolo de casamento da noite anterior ainda no chão eu sabia que havíamos pago um bom dinheiro pelo uso dessas salas e que havíamos alugado de boa fé esperando que estivesse em boas condições então ficava muito irritada quando isso não acontecia fazíamos tudo o que podíamos para tentar assegurar que os lugares que alugávamos eram limpos e confortáveis mas apesar disso em 75% deles alguma coisa não correspondia às nossas expectativas houve ocasiões em que nos prometeram reserva antecipada para nossa equipe de viagem entretanto nós chegávamos e nos diziam que não haveria salas disponíveis por muitas horas os funcionários do hotel frequentemente davam informações erradas a respeito dos horários das nossas reuniões apesar de lhes ter sido dito repetidas vezes e até mesmo terem sido enviado material impresso com as datas e horários exatos frequentemente empregados do hotel ou do buffet eram rudes e preguiçosos muitas vezes a comida que pedíamos para o lanche não é a que supunhamos ser lembro-me de uma certa vez em particular quando a sobremesa servida às nossas mulheres cristãs aproximadamente 80 mulheres foi regada com rum a cozinha misturou os pratos com os que estavam sendo servidos em uma recepção de casamento é desnecessário dizer que ficamos um pouco embaraçados quando as mulheres começaram a dizer que a sobremesa tinha gosto de licor eu poderia me alongar mas o ponto é simplesmente este ocasionalmente mas muito raramente acabávamos num lugar perfeito com pessoas perfeitas e um seminário perfeito é que eu estava sendo idealista e não realista finalmente percebi que uma das razões porque estas situações me deixavam impaciente me comportando mal é que eu estava sendo idealista e não realista não planejo nada para o fracasso mas lembro-me de que Jesus disse que neste mundo teríamos de lidar com tribulações provações aflições e frustrações essas coisas são parte da vida nesta terra tanto para o crente como também para o descrente mas todos os infortúnios do mundo não podem nos ferir se permanecermos no amor de Deus manifestando o fruto do espírito paciência poder para perseverar revestivos pois como eleitos de Deus seus representantes próprios escolhidos que são santos e amados pelo próprio Deus revestindo-vos de um comportamento marcado de ternos afetos de misericórdia de bondade de humildade de mansidão de longanimidade que é incansável e resignada e tem o poder de suportar o que quer que venha com bom humor Colossenses 3.12 revestivos pois como eleitos de Deus seus representantes próprios escolhidos que são santos e amados pelo próprio Deus revestindo-vos de um comportamento marcado de ternos afetos de misericórdia de bondade de humildade de mansidão de longanimidade que é incansável e resignada e tem o poder de suportar o que quer que venha com bom humor Colossenses 3.12 Volto-me para esta passagem frequentemente para me lembrar do tipo de comportamento que deveria estar mostrando em todas as situações recordo a mim mesma que paciência não é minha habilidade de esperar mas minha habilidade de manter uma boa atitude enquanto espero a paciência é revelada pelas provações meus irmãos tende por motivo de toda alegria o enfrentar desopassardes por várias provações de qualquer tipo ou várias tentações sabendo e entendendo que a provação e teste da vossa fé uma vez confirmada produz perseverança constância e paciência ora a perseverança e a constância e a paciência deve ter ação completa e ficar em trabalho completo para que sejais pessoas perfeitas íntegras sem defeito em nada deficientes Tiago 1 2 a 4 a paciência é fruto do espírito Gálatas 5 22 e é depositada no espírito de cada pessoa nascida de novo a revelação ou a manifestação da paciência pelo seu povo é muito importante para o senhor ele quer que outras pessoas vejam seu caráter por meio dos seus filhos o capítulo 1 do livro de Tiago nos ensina que quando nos tornarmos perfeitos não estaremos precisando de mais nada o diabo não pode controlar um homem paciente Tiago 1 também nos ensina que deveríamos nos regozijar quando nos encontrarmos envolvidos em situações difíceis sabendo que o método que Deus usa para revelar a paciência em nós é pelo que a versão King James chama de várias provações tenho descoberto em minha própria vida que várias provações finalmente revelaram a paciência em mim mas primeiro me trouxeram uma porção mas primeiro me trouxeram uma porção de outras coisas que não eram características divinas coisas como orgulho ira rebeldia autopiedade lamentação e muitas outras parece que essas outras coisas devem ser enfrentadas e trabalhadas antes que a paciência surja provações ou dificuldades então partiram do monte Or pelo caminho do mar vermelho a rodear a terra de Edom porém o povo se tornou impaciente deprimido muito desencorajado no caminho por causa das provações números 21 4 se você se lembra uma atitude impaciente foi uma das mentalidades de deserto que mantiveram os israelitas vagueando nele por 40 anos como poderiam estas pessoas estar prontas para entrar na terra prometida e expulsar os atuais ocupantes para que pudessem possuir a terra se eles não podiam nem mesmo permanecer pacientes e imperturbáveis durante uma pequena dificuldade realmente realmente encorajo a trabalhar com o espírito santo enquanto ele desenvolve o fruto da paciência em você quanto mais você lhe resistir mais longo será o processo aprenda a responder pacientemente a todos os tipos de provações e você se descobrirá vivendo uma qualidade de vida que não é apenas suportada mas desfrutada em sua plenitude a importância da paciência e da persistência com efeito tendes necessidade de paciência e perseverança para que havendo feito e realizado inteiramente a vontade de Deus e portanto recebais e alcanceis e desfruteis plenamente a promessa Hebreus 10 36 essa passagem nos diz que sem paciência e perseverança não alcançaremos as promessas de Deus o homem orgulhoso corre na força da sua própria carne e tenta fazer as coisas acontecerem no seu tempo o orgulho diz estou pronto agora a humildade diz Deus sabe melhor e ele não se atrasará um homem humilde espera pacientemente na verdade ele tem o temor reverencial de se mover na força da sua própria carne mas um homem orgulhoso tenta uma coisa após outra todas sem sucesso uma linha reta nem sempre é a distância mais curta para um objetivo há caminhos que parecem direito ao homem e parece retos a ele mas afinal são caminhos de morte precisamos aprender que no mundo espiritual às vezes uma linha reta não é a menor distância entre nós e o que esperamos estar precisamos aprender que no mundo espiritual às vezes uma linha reta não é a menor distância entre nós e onde queremos estar pode ser apenas a distância mais curta para a destruição devemos aprender a ser pacientes e esperar no Senhor mesmo que pareça que ele esteja nos levando por um caminho de círculos para chegarmos ao nosso destino almejado há multidões de cristãos infelizes vazios no mundo simplesmente porque eles estão tentando fazer alguma coisa acontecer em vez de esperar pacientemente que Deus faça com que as coisas aconteçam em seu próprio tempo e da sua própria maneira quando você estiver tentando esperar em Deus o diabo aprisionará sua mente continuamente exigindo que você faça alguma coisa ele quer movê-lo em zelo carnal porque sabe que a carne não lucra nada João 6,63 Romanos 13,14 como vimos a impaciência é sinal de orgulho e a única resposta ao orgulho é a humildade humilhe-se e espere no Senhor humilhai-vos minimizai-vos diminuai-vos em vosso próprio conceito portanto sob a poderosa mão de Deus para que ele em tempo oportuno vos exalte 1 Pedro 5,6 a frase diminua-se em sua própria estima não significa que você deve pensar mal a seu respeito ela simplesmente significa não pense que você pode resolver todos os seus problemas sozinho em vez de tomarmos os problemas orgulhosamente em nossas próprias mãos devemos aprender a nos humilharmos debaixo da poderosa mão de Deus quando ele souber que o tempo está correto nos exaltará e nos levantará quando esperamos em Deus e nos recusamos a nos mover no zelo da carne acontece um morrer para o eu começamos a morrer para nossos próprios caminhos e para nosso próprio tempo e a viver para a vontade e o caminho de Deus para nós deveríamos estar sempre prontamente obtientes para fazer qualquer coisa que Deus nos pedisse mas deveríamos também ter um temor piedoso do orgulho carnal lembre-se é o orgulho que está na raiz da nossa impaciência o homem orgulhoso diz por favor não me faça esperar por nada mereço tudo imediatamente quando você for tentado a se tornar frustrado impaciente recomendo-lhe que comece a dizer senhor quero a tua vontade e o teu tempo não quero estar na tua frente nem quero estar atrás de ti ajuda-me pai a esperar pacientemente em ti meu comportamento pode estar errado mas não é minha culpa mentalidade de deserto seis então disse o homem a mulher que me deste por esposa ela me deu do fruto da árvore e eu comi é tudo culpa sua ora sarai mulher de abrão não lhe dava filhos tendo porém uma serva egípcia por nome agar disse sarai a abrão eis que o senhor me tem impedido de dar a luz filhos toma pois a minha serva e assim me edificarei com filhos por meio dela e abrão anuiu ao conselho de sarai então sarai mulher de abrão tomou agar egípcia sua serva e deu a por mulher a abrão seu marido depois de ter ele habitado por dez anos na terra de canaã ele a possuiu e ela concebeu vendo ela que havia concebido foi sua senhora por ela desprezada disse sarai a abrão seja sobre ti a afronta que se me faz a mim eu te dei a minha serva para possuir ela porém vendo que concebeu desprezou-me julgue o senhor entre mim e ti respondeu abrão a sarai a sua serva está nas tuas mãos procede segundo o melhor de parecer e ela fugiu de sua presença gênesis dezesseis um a seis a mesma cena representada por adão e eva é vista aqui na disputa entre abrão e sarai eles estavam cansados de esperar que deus cumprisse sua promessa de uma criança nascida deles então apelaram para a carne e fizeram do jeito deles quando as coisas saíram erradas e começaram a causar problemas eles começaram a culpar um ao outro no passado observei esse mesmo tipo de cena inúmeras vezes em meu próprio lar entre dave e eu parecia que estávamos continuamente nos evadindo dos problemas reais da vida jamais querendo enfrentar a realidade recordo-me vivamente de ter orado para que dave mudasse eu estava lendo a bíblia e via mais e mais os defeitos dele como ele precisava ser diferente enquanto orava o senhor falou comigo joyce dave não é o problema o problema é você você é o problema fiquei desolada chorei 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 por três dias porque deus estava me mostrando como era viver na mesma casa comigo ele me mostrou como eu tentava controlar tudo o que acontecia como resungava e me queixava e por aí afora foi uma bofetada chocante no meu orgulho mas foi também o início da minha recuperação com o senhor como a maioria das pessoas eu colocava a culpa de tudo em alguém mais ou em alguma coisa pensava que estava agindo mal porque havia sido abusada mas deus me disse o abuso pode ser a razão de você agir dessa forma mas não o use como desculpa para permanecer assim satanás trabalha com afinco em nossa mente construindo fortalezas que nos impedem de enfrentar a verdade a verdade nos libertará e ele sabe disso não creio que exista algo mais penoso emocionalmente do que enfrentar a verdade sobre nós mesmos e nosso comportamento como é penoso a maioria das pessoas foge disso é razoavelmente fácil enfrentar a verdade sobre alguma outra pessoa mas quando precisamos nos enfrentar achamos muito mais difícil por que nos fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto onde não há pão nem água e a nossa alma tem fastio desse pão vil desprezível insubstancial números 21 5 como você deve se lembrar os israelitas queixavam-se de que todos os seus problemas eram por culpa de Deus e de Moisés eles se eximiram com sucesso de qualquer responsabilidade pessoal por estarem no deserto por um tempo tão longo Deus me mostrou que essa foi uma das principais mentalidades de deserto que os manteve lá por 40 anos foi também uma das principais razões porque gastei tantos anos caminhando em volta das mesmas montanhas em minha vida minha lista de desculpas por que estava agindo mal era infindável se não tivesse sido abusada quando criança eu não seria mal humorada se meus pais me ajudassem mais eu agiria melhor se Dave não jogasse golfe aos sábados eu não seria tão solitária se Dave me comprasse mais presentes eu não seria tão negativa se eu não tivesse que trabalhar não estaria tão cansada e irritável então deixei o emprego e então se pudesse sair mais de casa eu não ficaria tão aborrecida se apenas tivesse mais dinheiro se nós tivéssemos nossa casa própria então compramos uma casa e se pelo menos não tivéssemos tantas contas se tivéssemos vizinhos melhores ou amigos diferentes se 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 mas disse o senhor a Moisés envia homens que espiem vós mesmos a terra de Canaã que eu hei de dar aos filhos de Israel de cada tribo de seus pais enviareis um homem sendo cada qual príncipe entre eles enviou os Moisés do deserto de Paran segundo o mandado do senhor todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel ao cabo de quarenta dias voltaram de espiar a terra caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Paran a Cádiz deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra relataram a Moisés e disseram fomos a terra a que nos enviaste e verdadeiramente mana leite e mel este é o fruto dela o povo porém que habita nessa terra é poderoso e as cidades muito grandes e fortificadas também vimos ali os filhos de Anak de grande estatura e coragem números 13 1 a 3 e 25 a 28 se e mas são as duas palavras mais enganosas que Satanás planta em nossa mente os 12 espias que foram enviados à terra prometida como patrulha de reconhecimento voltaram com um cacho de uvas tão grande que tinha de ser carregado em uma estaca por dois homens mas o relatório que deram a Moisés e ao povo foi negativo foi o mas que os derrotou eles deveriam ter mantido os olhos em Deus e não no problema em potencial uma das razões de nossos problemas nos derrotarem é porque pensamos que eles são maiores do que Deus essa pode ser também a razão porque temos dificuldade em enfrentar a verdade não estamos certos de que Deus pode nos mudar então nos escondemos de nós mesmos em vez de nos encararmos como realmente somos agora não me é tão difícil encarar a verdade sobre mim mesma quando Deus está tratando de mim porque sei que ele pode me mudar agora não é tão difícil encarar a verdade sobre mim mesma quando Deus está tratando de mim porque sei que ele pode me mudar e já vi o que ele pode fazer e confio nele entretanto no início da minha caminhada com ele era difícil tinha passado a maior parte da minha vida me escondendo de uma coisa ou de outra tinha vivido na escuridão por um tempo tão longo que sair para a luz não foi fácil agora não me é tão difícil encarar a verdade sobre mim mesmo quando Deus está tratando comigo porque sei que ele pode me mudar a verdade no íntimo compadece-te de mim ó Deus segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias e amável bondade apaga as minhas transgressões lava-me completamente e repetidamente da minha iniquidade purifica-me e limpa-me e faz-me inteiramente puro do meu pecado pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim pequei contra ti contra ti somente e fiz o que é mal perante os teus olhos de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe e eu sou pecador também eis que te comprases na verdade no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria salmo 51 1 a 6 no salmo 51 o rei Davi estava clamando a Deus por misericórdia e perdão porque o senhor estava tratando com ele sobre seu pecado com berseba e o assassinato de seu marido acredite ou não o pecado de Davi havia ocorrido um ano antes desse salmo ser escrito mas ele não havia encarado nem reconhecido ele não estava enfrentando a verdade mas enquanto se recusasse a fazê-lo não poderia se arrepender e enquanto não se arrependesse Deus não poderia perdoá-lo o verso 6 dessa passagem é um versículo poderoso ele diz que Deus deseja a verdade no íntimo isso significa que se desejarmos receber as bênçãos de Deus deveríamos ser honestos com ele sobre nós e sobre nossos pecados a confissão precede o perdão se dissermos que não temos pecado nenhum recusando-nos a admitir que somos pecadores a nós mesmos nos enganamos e a verdade que o evangelho apresenta não está em nós não habita em nossos corações se admitirmos de livre e espontânea vontade que somos pecadores e confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo fiel a sua própria natureza e promessas para nos perdoar os pecados repudiar a nossa ilegalidade e nos purificar continuamente de toda a injustiça de tudo que não está em conformidade com seu propósito pensamento e ação se dissermos alegarmos que não temos cometido pecado contradizendo a sua palavra fazêmo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós a mensagem devida do evangelho não está em nossos corações 1 João 1 8 a 10 Deus é rápido para nos perdoar se nos arrependermos verdadeiramente mas não podemos nos arrepender se não enfrentarmos e reconhecermos a verdade sobre o que fizemos admitir que fizemos alguma coisa errada mas então dar uma desculpa para o erro não é a maneira de Deus enfrentar a verdade naturalmente queremos nos justificar e as nossas ações mas a bíblia diz que nossa justificação encontra-se somente em Jesus Cristo Romanos 3 20 a 24 eu e você somos justificados diante de Deus depois de pecarmos apenas pelo sangue de Jesus não por desculpas lembro-me de uma vizinha que me telefonou um dia e me pediu para levá-la ao banco naquele momento antes que ele fechasse porque o carro dela não estava ligando eu estava ocupada fazendo minhas coisas e não queria parar então fui rude e impaciente com ela assim que desliguei o telefone senti que tinha agido muito mal e que precisava ligar-lhe pedir-lhe desculpas e levá-la ao banco minha mente estava cheia de desculpas que lhe daria por ter reagido tão mal não estava me sentindo bem estava ocupada eu mesmo estava tendo um dia difícil mas lá no meu íntimo pude sentir o Espírito Santo me dizendo para não dar nenhuma desculpa apenas telefone e diga-lhe que você estava errada ponto final não diga nada além de eu estava errada e não há desculpas para a forma como me comportei por favor perdoe-me deixe-me levá-la ao banco posso dizer-lhe que foi difícil fazer isso minha carne estava sendo cortada podia sentir esta coisinha correndo em volta da minha alma desesperadamente tentando encontrar um lugar para se esconder mas não há como esconder-se da verdade porque a verdade é luz no princípio antes de tudo era o verbo Cristo e o verbo estava em Deus e o verbo era Deus ele estava presente no princípio com Deus todas as coisas foram feitas e vieram à existência por intermédio dele e sem ele nada nem mesmo uma coisa do que foi feito se fez a vida estava nele e a vida era a luz dos homens a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela não a apagaram ou a absorveram nem se apropriaram dela nem foram receptivas a ela João 1 1 a 5 a verdade é uma das mais poderosas armas contra o reino das trevas a verdade é a luz e a bíblia diz que a escuridão jamais subjugou a luz e jamais subjugará Satanás quer manter as coisas escondidas na escuridão mas o Espírito Santo quer trazê-las à luz e tratar delas então podemos ser verdadeira e genuinamente livres Jesus disse que a verdade nos libertaria João 8 32 essa verdade é revelada pelo Espírito Santo o Espírito de verdade temos ainda muito que vos dizer mas vós não o podeis suportar nem compreender agora quando vier porém o Espírito da verdade o Espírito que dá a verdade ele vos guiará toda a verdade a verdade total completa João 16 12 13 Jesus poderia ter mostrado toda a verdade aos seus discípulos mas ele sabia que eles não estavam prontos para isso ele lhes disse que eles teriam de esperar até que o Espírito Santo descesse do céu para ficar com eles e morar com eles depois que Jesus subiu ao céu ele enviou o Espírito Santo para trabalhar conosco preparando-nos continuamente para que a glória de Deus fosse manifesta por nosso intermédio em vários níveis como podemos ter o Espírito Santo trabalhando em nossa vida se não enfrentarmos a verdade ele é chamado de o Espírito da Verdade a faceta principal do seu ministério a nós é nos ajudar a enfrentar a verdade trazer-nos a um lugar de verdade porque apenas a verdade nos libertará alguma coisa em seu passado uma pessoa um acontecimento ou circunstâncias que o magoou pode ser a causa de sua atitude de seu comportamento errado mas não permita que isso se torne uma desculpa para permanecer dessa forma muitos dos meus problemas de comportamento foram causados por ter sido sexual, verbal e emocionalmente abusada por muitos anos mas fiquei presa aos padrões de comportamento errado quando usei o abuso como desculpa para eles isso é como defender seu inimigo dizendo eu odeio essa coisa mas é por isso que aguardo você pode experimentar uma gloriosa liberdade de cada escravidão definitivamente você não precisa gastar 40 anos vagueando no deserto ou se você já gastou 40 anos ou mais lá porque não sabia que as mentalidades de deserto o estavam mantendo lá hoje pode ser o seu dia de decisão peça a Deus que comece a mostrar a verdade sobre você mesmo quando ele o fizer suporte não será fácil mas lembre-se de que ele prometeu de maneira alguma te deixarei nunca jamais te abandonarei Hebreus 13,5 você está a caminho da saída do deserto desfrute a terra prometida capítulo 22 minha vida é tão miserável tenho pena de mim mesmo porque minha vida é tão infeliz mentalidade de deserto 7 levantou-se pois toda a congregação e gritou em voz alta e o povo chorou aquela noite todos os filhos de Israel murmuraram e lamentaram números 14,1 e 2 os israelitas se sentiam extremamente com pena deles mesmos cada dificuldade se tornava uma nova desculpa para se afundarem em autopiedade lembro-me do que o senhor me falou durante uma das minhas festas de autopiedade ele disse Joyce você pode ser lamentável ou cheia de poder mas você não pode ser as duas coisas este é um círculo pelo qual não quero passar rapidamente é vitalmente importante entender que não podemos acolher certos demônios de autopiedade e também andar no poder de Deus consolem-se e edifiquem-se uns aos outros consolai-vos admoistai-vos e exortai-vos pois uns aos outros e edificai-vos fortalecei-vos e sustentai-vos reciprocamente como também estáis fazendo 1 Tessalonicenses 5,11 foi-me difícil abrir mão da pena eu a havia usado por anos para me confortar quando estava sofrendo no instante em que alguém nos fere em que experimentamos desapontamento o diabo nomeia um demônio para nos cochichar mentiras sobre como fomos maltratados cruel e injustamente tudo o que você precisa fazer é ouvir os pensamentos se precipitando em sua mente durante tais ocasiões e perceberá rapidamente como inimigo usa a autopiedade para nos manter em escravidão a Bíblia entretanto não nos dá liberdade para sentir pena de nós mesmos em vez disso devemos encorajar e edificar uns aos outros há um dom verdadeiro de compaixão que é ter piedade por aqueles que estão sofrendo e gastar nossa vida aliviando o sofrimento deles mas a autopiedade é deturpada porque tomamos algo que Deus planejou para ser dado aos outros e o tomamos para nós o amor é da mesma maneira Romanos 5,5 diz que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo ele fez isso para que pudéssemos saber quanto Deus nos amou e para que sejamos capazes de amar uns aos outros quando tomamos o amor de Deus que deve ser distribuído e o tomamos para nós mesmos estamos sendo egoístas o que na verdade nos destrói a autopiedade é idolatria voltarmos-nos para nós mesmos concentrarmos em nós e nos nossos sentimentos apenas nos facientes do nosso próprio eu e das nossas próprias necessidades e interesses e essa é certamente uma forma mesquinha de viver pense nos outros não tenha cada um em visto que é propriamente meramente seu interesse senão também cada qual que é interesse dos outros Filipenses 2,4 recentemente um dos nossos compromissos de palestras foi cancelado inesperadamente era o que eu estava guardando com mais interesse e inicialmente fiquei um pouco desapontada houve um tempo em que um incidente como esse teria me tirado em uma crise de autopiedade crítica e julgamento da outra parte e todos os tipos de pensamentos e ações negativos tenho desde então aprendido a nesse tipo de situação simplesmente ficar quieta é melhor não dizer nada do que dizer a coisa errada quando me sentei silenciosamente Deus começou a me mostrar a situação do ponto de vista das outras pessoas envolvidas eles não tinham conseguido encontrar o local para realizar o encontro e Deus me mostrou como isso eles causou desapontamento eles estavam contando com o encontro aguardando com grande expectativa e agora não poderiam tê-lo é surpreendente como podemos nos manter fora da autopiedade se olharmos para o lado da outra pessoa e não apenas para o nosso a autopiedade é alimentada ao pensarmos apenas em nós e em ninguém mais nós literalmente exaurimos algumas vezes tentando ganhar a simpatia sim a autopiedade é a maior armadilha e um dos instrumentos favoritos de satanás para nos manter no deserto se não formos cuidadosos poderemos na verdade nos tornar viciados nela um vício é algo feito como resposta automática a algum estímulo um padrão de comportamento aprendido que se tornou habitual quanto tempo você gasta em autopiedade como você responde aos seus desapontamentos Deus não vai libertá-lo pela sua própria mão mas pela dele apenas Deus pode mudar pessoas ninguém exceto o poderoso poderia ter desencorajado David de assistir a tantos esportes como fazia na medida que aprendi a confiar no Senhor e a parar de me revolver em autopiedade quando não conseguia as coisas do meu jeito David realmente adquiriu mais equilíbrio no que diz respeito a assistir a eventos esportivos ele ainda os aprecia e agora isso realmente não me incomoda apenas uso o tempo para fazer coisas de que gosto se quero ou preciso mesmo fazer uma outra coisa peço o David com doçura não com raiva e na maioria das vezes ele se mostra pronto a alterar seus planos há entretanto aquelas vezes e sempre haverá em que não consigo fazer como quero assim que sinto minhas emoções começarem a subir oro ó Deus ajuda-me a passar neste teste não quero rodear esta montanha nem mais uma vez capítulo 23 não mereço as bênçãos de Deus porque não sou digno mentalidade de deserto 8 disse mais o senhor a Josué hoje removi de vós o opróbrio do Egito pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal removendo-o até o dia de hoje Josué 5 9 depois de Josué ter conduzido os israelitas através do Jordão para a terra prometida havia alguma coisa que Deus precisava fazer antes que estivessem prontos para ocupar sua primeira cidade que era Jericó o senhor ordenou a todos os israelitas do sexo masculino que fossem circuncidados uma vez que isso não havia sido feito durante todos os 40 anos que eles haviam vagueado pelo deserto depois que isso foi feito o senhor disse a Josué que ele havia removido do seu povo o opróbrio do Egito alguns versos a frente no capítulo 6 o relato começa com a forma como Deus conduziu seus filhos para dominar e conquistar Jericó porque o opróbrio precisava ser retirado deles antes o que é opróbrio o opróbrio definido a palavra opróbrio significa culpa desgraça vergonha quando Deus disse que ele iria remover dos israelitas o opróbrio do Egito ele estava enfatizando algo o Egito representava o mundo depois de termos estado alguns anos no mundo e nos termos tornado mundanos é preciso que a vergonha seja removida por causa das coisas que eu tinha feito que tinham sido feitas a mim eu tinha uma natureza baseada na vergonha culpava-me pelo que tinha acontecido comigo ainda que a maior parte tivesse acontecido na minha infância e não houvesse nada que eu pudesse ter feito para evitar eu disse que graça é o poder de Deus vindo a nós como um dom gratuito para nos ajudar a fazer com facilidade o que nós mesmos não podemos fazer Deus quer nos dar graça e Satanás quer nos dar desgraça que é outra palavra para o próprio a desgraça me disse que eu não era boa não merecia o amor ou a ajuda de Deus a vergonha havia envenenado meu íntimo eu estava não apenas envergonhado do que me tinha sido feito mas estava envergonhada de mim mesma bem lá no fundo não gostava de mim o fato de Deus remover de nós a vergonha significa que cada um de nós deve receber por si mesmo o perdão que ele está oferecendo por todos os nossos pecados passados você deve perceber que jamais pode merecer as bênçãos de Deus você jamais pode ser merecedor delas você pode apenas humildemente aceitá-las e apreciá-las e reverenciar a Deus pelo quanto ele é bom e pelo quanto o ama auto-aversão auto-rejeição recusa em aceitar o perdão de Deus perdoando a si próprio incompreensão da justificação por meio do sangue de Jesus e todos os problemas semelhantes o manterão vagueando pelo deserto sua mente deve ser renovada no que diz respeito ao posicionamento correto diante de Deus por intermédio de Jesus e não de nossas próprias obras estou convencida depois de muitos anos de ministério que 85% dos nossos problemas originam-se da maneira como nos sentimos a respeito de nós mesmos qualquer pessoa que você sabe que está andando em vitória está também andando em retidão sei que não mereço as bênçãos de Deus mas as recebo assim mesmo porque sou uma coerdeira com Cristo Romanos 8 17 ele as ganhou e as recebo colocando minha fé nele herdeira ou operária de sorte que já não és escravo empregado doméstico porém filho e sendo filho segue-se que és também herdeiro por Deus Gálatas 4 7 você é um filho ou um escravo um herdeiro ou um servo um herdeiro é alguém que recebe alguma coisa não por mérito como quando uma propriedade é passada de uma pessoa para outra por meio de um testamento um servo operário no sentido bíblico é alguém que está cansado de tentar seguir a lei o termo denota trabalho penoso e problemas vagueei pelo deserto por anos como operária tentando ser suficientemente boa para merecer o que Deus queria me dar gratuitamente pela graça eu tinha uma mentalidade errada primeiro pensava que tudo precisava ser ganho pelo trabalho e merecido ninguém faz nada para você em troca de nada ensinaram-me esse princípio por anos por vezes seguidas tinha ouvido esta frase enquanto crescia diziam-me que qualquer pessoa que agisse como se quisesse fazer algo por mim estava mentindo e se aproveitaria de mim no final a experiência com o mundo nos ensina que devemos merecer tudo o que conseguimos se queremos amigos dizem-nos devemos mantê-los felizes o tempo todo ou eles nos rejeitarão se queremos uma promoção no nosso emprego todos dizem devemos conhecer as pessoas certas tratá-las de certa maneira e talvez um dia consigamos uma chance de ir adiante quando afinal terminamos com o mundo o opróbrio dele pesa sobre nós e precisa ser definitivamente removido como como você se vê também vimos ali nefilins ou gigantes os filhos de aná que são descendentes de gigantes e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos e assim também o éramos aos seus olhos números 13 33 os israelitas tinham esse opróbrio sobre eles o fato de que tinha uma opinião negativa a respeito deles mesmos é visto nesse versículo 10 dos 12 espias que foram mandados para espiar a terra prometida antes que toda a nação cruzasse o Jordão voltaram dizendo que a terra era habitada por gigantes que os viam como gafanhotos e assim eles eram aos seus próprios olhos isso nos permite saber claramente o que essas pessoas pensavam sobre si mesmas por favor tome cuidado porque satanás tentará encher sua mente se lhe for permitido com todos os tipos de pensamentos negativos sobre você mesmo ele começou cedo construindo fortalezas em sua mente muitas delas negativas sobre você e sobre como as outras pessoas se sentem sobre você ele sempre arranja umas poucas situações nas quais você experimenta rejeição então ele pode trazer a dor dela de volta a sua lembrança durante um tempo em que você está tentando fazer algum progresso o medo do fracasso e da rejeição mantém muitas pessoas no deserto os muitos anos sendo escravos no Egito e vivendo sob maus-tratos extremos haviam deixado a vergonha sobre os israelitas é interessante notar que quase ninguém da geração que inicialmente saiu com Moisés entrou na terra prometida seus filhos é que entraram apesar disso Deus lhes disse que ele precisava tirar o opróbrio deles a maioria deles havia nascido no deserto depois que seus pais deixaram o Egito como poderiam eles ter o opróbrio do Egito sobre eles quando nem mesmo viveram lá coisas que estavam sobre seus pais podem ser passadas a você atitudes pensamentos e padrões de comportamento podem ser herdados uma mentalidade errada que seus pais tiveram pode se tornar sua mentalidade a maneira como você pensa sobre determinado assunto pode lhe ser transmitida e você nem mesmo sabe porque pensa desta forma um pai que tem uma autoestima pobre uma atitude de inutilidade uma mentalidade do tipo não mereço as bênçãos de Deus pode definitivamente transmitir essa mentalidade a seus filhos embora tenha falado sobre isso neste livro como é uma área tão importante deixe-me mencionar outra vez que você precisa estar consciente do que se passa em sua mente em relação a si próprio Deus está desejoso de lhe dar misericórdia pelas suas falhas se você estiver desejoso de recebê-la ele não recompensa o perfeito que não tem falhas e jamais comete erros mas aqueles que põem sua fé e sua confiança nele sua fé em Deus lhe agrada de fato sem fé é impossível agradar e satisfazer a Deus porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia necessariamente que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam sinceramente e diligentemente Hebreus 11 6 por favor note que sem fé você não pode agradar a Deus portanto sejam quantas forem as boas obras que você faz isso não agradará se forem feitas para comprar seu favor qualquer coisa que façamos por Deus deveria ser porque o amamos não porque estamos tentando conseguir alguma coisa dele essa passagem poderosa diz que Deus é um galardoador daqueles que o buscam diligentemente eu me regozijei quando finalmente vi isso sei que cometi muitos erros no passado mas também sei que tenho buscado o Senhor diligentemente com todo meu coração isso significa que me qualifico para as recompensas decidi há muito tempo atrás que receberia todas as bênçãos que Deus quisesse me dar o Senhor queria levar os israelitas à terra prometida e abençoá-los além dos seus sonhos mais extraordinários mas primeiro ele tinha de remover o opróbrio deles eles não poderiam receber dele adequadamente enquanto estivessem oprimidos com vergonha culpa e desgraça acima do opróbrio assim como por seu amor nos escolheu na verdade ele nos tomou para si próprio como propriedade dele nele em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos consagrados e separados para ele e irrepreensíveis perante ele e em amor Efésios 1 4 esta é uma passagem maravilhosa nela o Senhor nos diz que somos dele e estabelece o que ele quer para nós que saibamos que somos amados especiais valiosos e que deveríamos ser santos irrepreensíveis e estar acima do opróbrio naturalmente deveríamos fazer o possível para vivermos uma vida santa mas graças a Deus quando cometemos erros podemos ser perdoados e restaurados a santidade feitos outra vez irrepreensíveis e acima do opróbrio tudo nele seu opróbrio ou censura se porém algum de vós necessita de sabedoria peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera sem repreender nem censurar e ser lhes a concedida Tiago 1 5 essa é outra grande passagem que nos ensina a receber de Deus livres de qualquer vergonha Tiago tinha estado falando às pessoas que estavam experimentando provações e agora ele está lhes dizendo que se precisassem de sabedoria na situação deles deveriam pedir a Deus ele lhes assegura que não os repreenderá nem censurará ele simplesmente os ajudará você jamais atravessará o deserto sem uma grande ajuda de Deus você jamais atravessará o deserto sem uma grande ajuda de Deus mas se tiver uma atitude negativa sobre si mesmo mesmo que ele tente ajudá-lo você não a receberá se você desejar se você desejar ter uma vida vitoriosa poderosa e positiva não pode ser negativo sobre si mesmo não olha apenas para quão longe terá de ir mas para quão longe já chegou considere seu progresso e lembre-se de Filipenses 1 6 estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus pense e fale positivamente sobre si mesmo capítulo 24 porque eu não deveria ser ciumento e invejoso quando todo mundo está em melhor situação do que eu mentalidade de deserto 9 vendo-o pois Pedro perguntou a Jesus e quanto a este respondeu-lhe Jesus se eu quero que ele permaneça sobreviva viva até que eu venha que te importa quanto a ti segue-me João 21 21 e 22 em João 21 Jesus estava conversando com Pedro a respeito das dificuldades que ele teria de suportar para servi-lo e glorificá-lo assim que Jesus lhe disse essas coisas Pedro se voltou viu João e imediatamente perguntou a Jesus qual era a sua vontade para ele Pedro queria ter certeza de que se ele ia passar por tempos difíceis então João também iria como resposta Jesus polidamente disse a Pedro que cuidasse da sua vida tomar conta da vida dos outros nos manterá no deserto o ciúme a inveja e a comparação mental de nós mesmos e nossas circunstâncias com os outros é uma mentalidade de deserto tome cuidado com o ciúme e a inveja o ânimo sereno uma mente um coração calmos imperturbáveis é a vida do corpo mas a inveja o ciúme e a ira é a podridão dos ossos provérbios 14 e 30 a inveja levará uma pessoa a se corromper de forma insensível e áspera às vezes até animalesca a inveja levou os irmãos de José a vendê-lo como escravo eles o odiavam porque o pai deles o amava muito se alguém em sua família que parece receber mais atenção do que você não odeie confie em Deus faça o que ele lhe pedir para fazer descanse nele para receber favor e você terminará como José extremamente abençoado o dicionário expositivo das palavras do novo testamento de Vine define a palavra grega traduzida como inveja como o sentimento de descontentamento produzido ao se testemunhar ou ouvir sobre a vantagem ou prosperidade de outros ciúme é definido pelo Webster como sentimento de inveja apreensão ou amargura interpreto essa definição como temor de perder o que se tem para outra pessoa ressentimento do sucesso de outra pessoa que nasce de sentimentos de inveja não comparar nem competir suscitaram também entre si uma discussão acirrada sobre qual deles parecia ser e era considerado o maior mas Jesus lhes disse os reis dos povos dominam sobre eles e os que exercem autoridade sobre eles reinando como imperadores deuses sobre eles são chamados benfeitores e praticantes do bem mas Jesus lhes disse os reis dos povos dominam sobre eles e os que exercem autoridade sobre eles reinando como imperadores deuses sobre eles são chamados benfeitores e praticantes do bem mas vós não sois assim pelo contrário o maior entre vós seja como o menor e aquele que dirige e lidera seja como o que serve Lucas 22 24 a 26 quando eu era jovem tinha muitas lutas com ciúme a inveja e a comparação essa é uma característica dos inseguros se não estivermos seguros com relação ao nosso próprio valor e importância como indivíduo único nos acharemos competindo com qualquer um que pareça ser bem sucedido e estar se dando bem aprender que eu era um indivíduo que Deus tem um plano único e pessoal para minha vida tem sido com certeza uma das mais valiosas e preciosas liberdades que o Senhor me deu estou segura de que não preciso comparar-me ou comparar meu ministério com ninguém sou sempre encorajada de que há esperança para mim quando olho para os discípulos de Jesus e percebo que eles lutaram com muitas das mesmas coisas com as quais eu luto sou sempre encorajada de que há esperança para mim quando olho para os discípulos de Jesus e percebo que eles lutaram com muitas das mesmas coisas com as quais luto em Lucas 22 encontramos os discípulos discutindo sobre qual deles era o maior Jesus lhes respondeu dizendo que o maior era na verdade aquele que desejava ser o menor ou aquele que desejava ser um servo nosso senhor gastou grande parte do seu tempo para ensinar seus discípulos que a vida no reino de Deus é geralmente o oposto da forma do mundo ou da carne Jesus ensinou-lhes uma coisa como muitos que são os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros Marcos 10 31 regozijem-se com aqueles que são abençoados Lucas 15 6 9 ore por seus inimigos e abençoe aqueles que o maltratam Mateus 5 44 o mundo diria que isto é tolice mas Jesus disse que é o poder real evite competições mundanas não nos deixemos possuir de vanglória e orgulho competição e desafio provocando e irritando uns aos outros tendo inveja e ciúme uns dos outros Gálatas 5 26 de acordo com o sistema do mundo o melhor lugar para estar é na frente de todos os outros o pensamento popular diria que deveríamos tentar chegar ao topo a despeito de quem quer que tenhamos de ferir na nossa escalada mas a Bíblia nos ensina que não há tal coisa como paz real até que sejamos libertos da nossa necessidade de competir com os outros mas a Bíblia nos ensina que não há tal coisa como paz real até que sejamos libertos da nossa necessidade de competir com os outros mesmo no que se supõe ser considerado jogos de brincadeira frequentemente vemos a competição perder tanto o equilíbrio que as pessoas acabam discutindo e se odiando em vez de simplesmente relaxar e passar um tempo agradável juntas naturalmente os seres humanos não jogam para perder todos fazem o seu melhor mas quando uma pessoa não pode desfrutar um jogo a menos que esteja ganhando ela definitivamente tem um problema possivelmente um problema profundamente enraizado que está causando outros problemas em muitas áreas da sua vida deveríamos com toda certeza fazer o nosso melhor no trabalho não há nada errado em querer se sair bem e progredir em nossa profissão mas encorajo a lembrar-se de que para o crente promoção vem de Deus e não do homem não precisamos fazer o jogo do mundo para progredir Deus nos dará favor com ele e com os outros se fizermos as coisas a sua maneira provérbios 3 3-4 ciúme e inveja são tormentos do inferno gastei muitos anos da minha vida sendo ciumenta e invejosa de qualquer um que parecesse ser melhor do que eu ou que tivesse talentos que eu não tinha secretamente eu vivia em competição com outros em ministério era importante para mim que meu ministério fosse maior em tamanho mais bem frequentado mais próspero etc do que qualquer outra pessoa se o ministério de outra pessoa superasse o meu em qualquer aspecto eu queria me sentir feliz por aquele indivíduo porque sabia que era a vontade e a maneira de Deus mas alguma coisa em minha alma simplesmente não o permitia descobri à medida que cresci no conhecimento de quem eu era em Cristo e não em minhas obras que ganhava liberdade a não ter de comparar a mim mesmo ou qualquer coisa que fizesse com quem quer que fosse aprendi descobri à medida que cresci no conhecimento de quem eu era em Cristo e não em minhas obras que ganhava liberdade em não ter de comparar a mim mesmo ou qualquer coisa que fizesse com quem quer que fosse quanto mais aprendi a confiar em Deus mais liberdade desfrutava nessas áreas aprendi que meu Pai Celestial me ama e fará por mim o que for melhor por mim o que Deus faz por você ou por mim pode não ser o que ele faz por outra pessoa mas devemos nos lembrar do que Jesus disse a Pedro não se preocupe com o que eu decidi fazer com outra pessoa siga-me uma amiga minha certa vez recebeu um dom do Senhor que eu estava desejando e aguardando por muito tempo bem eu não considerava essa amiga nem um pouco espiritual como eu então senti muito ciúme e inveja quando ela veio alegremente à minha porta compartilhar comigo o que Deus havia feito por ela claro na sua presença fingi estar feliz por ela mas em meu coração não estava quando ela se foi jorraram atitudes que eu jamais pensei que estivessem em mim afinal de contas eu ficava em casa jejuava e orava enquanto ela corria para lá e para cá com seus amigos e tinha bons momentos veja você eu era um fariseu uma religiosa esnobe e nem mesmo sabia disso Deus coloca os acontecimentos muito frequentemente da forma que não nos encolheremos porque ele sabe o que realmente precisamos eu precisava livrar-me das minhas atitudes mas seja lá em que estava crendo é importante que Deus disponha as circunstâncias de tal forma que tenhamos finalmente de encarar a nós mesmos de outra forma jamais experimentaremos a liberdade enquanto o inimigo puder se esconder em nossa alma ele sempre terá certa parcela de controle sobre nós mas quando Deus o expõe estaremos a caminho da liberdade se nos colocarmos nas mãos dele e lhe permitimos fazer rapidamente o que ele deseja fazer Deus já havia na verdade proposto para minha vida que o ministério do qual ele me faria mortomo deveria ser bastante grande e alcançar milhões de pessoas pelo rádio pela televisão por meio de seminários de livros e de fitas de áudio mas ele não me traria a plenitude do ministério exceto se eu crescesse nele tenha uma nova mentalidade amado acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde assim como é próspera a tua alma terceira João 2 reflita nessa passagem cuidadosamente Deus deseja nos abençoar até mesmo mais do que nós desejamos ser abençoados mas ele também nos ama o suficiente para não nos abençoar além da nossa capacidade de administrar as bênçãos apropriadamente e continuar dando-lhe glória o ciúme a inveja a comparação de si próprio com os outros é infantil isso pertence inteiramente a carne não tem nada a ver com coisas espirituais mas é uma das principais causas para uma vida de deserto preste atenção nos seus pensamentos nessa área quando reconhecer padrões de pensamentos preste atenção nos seus pensamentos nessa área quando reconhecer padrões errados de pensamentos começando a fluir em sua mente converse consigo mesmo um pouco diga a você mesmo que bem me fará ter ciúmes isso dos outros isso não me tornará abençoado Deus tem um plano individual para cada um de nós e vou confiar nele para fazer o melhor para mim não é da minha conta que ele escolhe fazer por outras pessoas não é da minha conta o que ele escolhe fazer por outras pessoas então determinada e deliberadamente ore para que eles sejam mais abençoados não tenha medo de ser honesto com Deus sobre seus sentimentos de qualquer maneira ele sabe como você se sente então você pode também falar com ele sobre isso eu disse coisas ao senhor como esta Deus eu oro para que a Luciana seja abençoada ainda mais faz com que ela prospere faça com que ela prospere abençoa-lhe de todas as maneiras senhor estou orando assim pela fé em meu espírito sinto ciúme dela e sinto-me inferior a ela mas escolho fazer isso a tua maneira quer eu deseje fazê-lo quer não recentemente ouvi alguém dizer que apesar de fazermos alguma coisa muito bem sempre surgirá alguém que pode fazê-lo melhor essa afirmação teve impacto em mim porque sei que é verdade e se isso é verdade então qual o propósito de lutar toda a nossa vida para passar na frente de outra pessoa assim que nos tornarmos o número um alguém estará competindo conosco e mais cedo ou mais tarde aparecerá aquela pessoa que pode fazer o que quer que estejamos fazendo um pouco melhor do que nós pense nos esportes parece que não importa o recorde atingido por um atleta outro atleta surge e o quebra e quanto a área do entretenimento o astro do momento fica no topo apenas por certo período e então vem alguém novo e toma o lugar dele que terrível decepção em pensar que devemos sempre lutar para estar à frente de outra pessoa e então lutar para permanecer lá Deus me disse há muito tempo que me lembrasse de que meteoros sobem rapidamente e conseguem muita atenção mas geralmente eles permanecem por apenas um pequeno período na maioria das vezes eles caem tão rapidamente quanto sobem ele me disse que é melhor estar presente para o embate à vista e fazendo o que ele me pediu para fazer com o máximo da minha habilidade ele me assegurou de que tomará conta da minha reputação da minha parte decidir que o que ele quer que eu faça e seja está bem para mim por quê? porque ele sabe o que eu posso fazer melhor do que eu talvez você tenha mantido uma fortaleza mental por longo tempo nessa área cada vez que você encontra alguém que parece estar um pouco à sua frente você sente ciúme inveja ou desejo de entrar em uma competição com ela se assim é exorto-lhe a ter nova mentalidade ajuste sua mente para ser feliz pelos outros e confiar em Deus a seu respeito levará algum tempo e persistência mas quando aquela fortaleza mental for destruída e substituída pela palavra de Deus você estará a caminho da saída do deserto e da entrada na terra prometida capítulo 25 vou fazer do meu jeito ou então não faço de jeito nenhum mentalidade de deserto 10 para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos dos feitos de Deus mas lhe observassem os mandamentos e que não fossem como seus pais geração obstinada e rebelde geração de coração inconstante que não preparou seu coração para conhecer a Deus e cujo espírito não foi firme nem fiel a Deus Salmos 78 7 e 8 os israelitas demonstraram muita teimosia e rebeldia durante seus anos de deserto foi precisamente isso que os levou a morrer lá eles simplesmente não faziam o que Deus lhes dizia para fazer clamavam a Deus para tirá-los do problema quando se metiam em confusão eles até mesmo respondiam as suas instruções com obediência até que as coisas melhoravam então repetidamente eles iam imediatamente de volta à rebeldia esse mesmo ciclo é repetido e registrado tantas vezes no Velho Testamento que é quase inacreditável mesmo assim se não andarmos em sabedoria gastaremos nossa vida fazendo a mesma coisa suponho que alguns de nós somos simplesmente por natureza um pouco mais teimosos e rebeldes do que outros e então claro devemos refletir sobre nossas raízes e como começarmos nossa vida porque isso nos afeta nasci com uma personalidade forte e provavelmente teria gasto muitos anos da minha vida tentando fazer as coisas do meu jeito a despeito de tudo mas os anos que passei sendo abusada e controlada somados a uma personalidade já forte combinaram-se para desenvolver em mim a mentalidade de que ninguém iria me dizer o que fazer obviamente Deus teve de tratar essa atitude errada antes que ele pudesse me usar o senhor exige que aprendamos a abrir mão da nossa vontade e sejamos flexíveis e moldáveis em suas mãos enquanto formos teimosos e rebeldes ele não pode nos usar descrevo teimoso como obstinado difícil de tratar ou trabalhar e rebelde como resistente ao controle resistente à correção ingovernável que se recusa a seguir normas comuns ambas definições descrevem como eu era o abuso que sofri na minha infância causou muitas atitudes desequilibradas em relação à autoridade mas como disse neste livro eu não poderia permitir que meu passado se tornasse uma desculpa para continuar presa na rebelião ou em qualquer outra coisa a vida vitoriosa exige obediência pronta e escrupulosa ao senhor crescemos em nossa habilidade e desejo de deixar a nossa vontade de lado e fazer a vontade dele é vital que continuemos a fazer progresso nessa área não é suficiente atingir o platô e pensar cheguei tão longe quanto queria devemos ser obedientes em tudo sem reter nada nem manter quaisquer portas em nossa vida fechadas ao senhor nós todos temos certas áreas em que persistimos tanto quanto possível mas exorto a lembrar-se de que um pouco de fermento leveda toda a massa 1 Coríntios 5 6 Deus quer obediência não sacrifício porém Samuel disse ao rei Saul tem porventura o senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar e o atender melhor do que a gordura de carneiros porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar imagens domésticas de boa sorte visto que rejeitaste a palavra do senhor ele também te rejeitou a ti para que não sejas rei 1 Samuel 15 22 23 um exame da vida de Saul nos mostra claramente que lhe foi dado uma oportunidade de ser rei ele não manteve a posição por muito tempo por causa da teimosia e rebeldia ele tinha suas próprias ideias sobre as coisas certa vez quando o profeta Samuel estava corrigindo Saul por não fazer o que havia sido instruído a fazer a resposta de Saul foi eu achei que ele então continuou expressando sua ideia de como ele pensava que as coisas deveriam ser feitas 1 Samuel 10 6 a 8 13 8 a 14 a resposta de Samuel ao rei Saul foi que Deus desejava obediência não sacrifício frequentemente não queremos fazer o que Deus pede e então tentamos fazer alguma coisa para compensar nossa desobediência quantos filhos de Deus deixaram de reinar como reis na vida Romanos 5 17 Apocalipse 1 6 por causa da sua teimosia e rebeldia a introdução ao livro de Eclesiastes na Bíblia amplificada diz isto o propósito desse livro é investigar a vida como um todo e ensinar que em última análise a vida é sem sentido sem o respeito e reverência apropriados a Deus devemos nos lembrar de que sem obediência não há respeito e reverência apropriados a rebeldia demonstrada por muitos filhos hoje é causada por falta de respeito e reverência aos pais isso geralmente é culpa dos pais porque eles não viveram diante dos seus filhos uma vida que evocaria respeito e reverência a maioria dos estudiosos concorda que o livro de Eclesiastes foi escrito pelo rei Salomão que recebeu mais sabedoria de Deus do que qualquer outro homem se Salomão tinha tanta sabedoria como poderia ter cometido tantos erros tristes em sua vida a resposta é simples é possível ter alguma coisa e não usá-la nós temos a mente de Cristo mas sempre a usamos Jesus foi feito para nós sabedoria de Deus mas sempre usamos sabedoria Salomão queria ir pelo seu próprio caminho fazer as suas próprias coisas ele passou a sua vida tentando primeiro uma coisa e depois outra ele teve toda e qualquer coisa que o dinheiro pode comprar o menor de cada prazer do mundo e entretanto isso é o que ele disse na conclusão do seu livro de tudo que se tem notícia a suma é teme a Deus reverencio e preste-lhe culto sabendo que ele é guardo seus mandamentos porque isso é o dever de todo homem o propósito pleno e original da criação de Deus o objeto da providência de Deus a raiz do caráter o fundamento de toda a felicidade a adequação de todas as circunstâncias e condições desarmoniosas debaixo do sol Eclesiastes 12 13 deixe-me colocar com minhas próprias palavras o que entendo dessa passagem o inteiro propósito da criação do homem é que ele reverencia e adore a Deus por meio da obediência a ele todo caráter divino deve estar enraizado na obediência e é o fundamento de toda a felicidade ninguém pode ser verdadeiramente feliz sem ser obediente a Deus qualquer coisa em nossa vida que esteja fora da ordem será ajustada pela obediência a obediência é a obrigação total do homem no que me diz respeito essa é uma passagem admirável e eu o encorajo a continuar estudando-a obediência e desobediência ambas têm consequências porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores assim também por meio da obediência de um só muitos se tornaram justos Romanos 5 19 nossa escolha para obedecer ou não obedecer não apenas afeta a nós mas a multidões de outras pessoas apenas pense nisso se os israelitas tivessem obedecido a Deus prontamente a vida deles teria sido longa muitos deles e de seus filhos morreram no deserto porque não se submeteram à vontade de Deus seus filhos foram afetados pelas suas decisões e assim são os nossos recentemente meu filho mais velho disse mamãe tenho alguma coisa para lhe dizer e posso chorar mas me escute então ele continuou dizendo tenho pensado sobre você e o papai e os anos que vocês têm colocado nesse ministério em todas as vezes que vocês escolheram obedecer a Deus e como nem sempre foi fácil para vocês percebo mamãe que você e o papai passaram por coisas que ninguém sabe e quero que você saiba que esta manhã Deus me fez consciente de que estou sendo beneficiado com a obediência de vocês e agradeço-lhes por isso o que ele disse significou muito para mim e lembrou-me de Romano 5,19 sua decisão de obedecer a Deus afeta outras pessoas e quando você decide desobedecer isso também afeta outros você pode desobedecer a Deus e escolher permanecer no deserto mas por favor tenha em mente que se você agora tem ou terá filhos e sua decisão os manterá no deserto com você eles conseguirão sair quando crescerem mas posso assegurar-lhe que eles pagarão preço por sua desobediência sua vida poderia estar em melhores condições se alguém em seu passado tivesse obedecido a Deus a obediência é uma coisa de longo alcance ela fecha os portões do inferno e abre as janelas do céu eu poderia escrever um livro inteiro sobre a obediência mas por agora simplesmente quero chamar atenção para o fato de que uma vida de desobediência é fruto de pensamento errado traga todo pensamento cativo a Cristo porque as armas da nossa milícia não são carnais armas de carne e sangue e sim poderosas em Deus para demolir e destruir fortalezas anulando nós sofismas teorias e questionamentos e toda altivez e coisa grandiosa que se levante contra o verdadeiro conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento e propósito a obediência de Cristo o Messias ungido 2 Coríntios 10 4 5 são nossos pensamentos que muito frequentemente nos colocam em problemas em Isaías 55 8 o Senhor diz porque meus pensamentos não são os vossos pensamentos nem vossos caminhos meus caminhos porque meus pensamentos não são vossos pensamentos nem vossos caminhos meus caminhos não importa o que eu e você possamos pensar Deus escreveu seus pensamentos para nós em seu livro chamado Bíblia devemos escolher examinar nossos pensamentos à luz da palavra de Deus sempre desejando submetê-los aos pensamentos de Deus sabendo que os deles são melhores esse é exatamente o ponto central de 2 Coríntios 10 4 5 examine o que está em sua mente se concordar com os pensamentos de Deus a Bíblia então lance fora seus próprios pensamentos e pense-os dele as pessoas que vivem na vaidade da sua própria mente não apenas destroem a si mesmas mas muito frequentemente trazem destruição aos outros à sua volta a mente é o campo de batalha é nessa esfera da mente que você vencerá ou perderá a guerra que Satanás deflagrou é a minha mais sincera oração que este livro o ajude a lançar fora as imaginações e cada coisa elevada e altiva que se exalta contra o conhecimento de Deus trazendo todo o pensamento cativo à obediência de Jesus Cristo de Jesus Cristo